Olá, viajantes! A gente tava cantando o Michael Jackson aqui, enquanto não começar vocês pegaram a gente no flagra. Ah! A gente tá aqui com ele hoje! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Eu sou Yasmin Assini e estamos começando o Vênus 06. Estou aqui com ela. Cris Paiva! Muito bem! Nós temos apenas um recado, apenas um pedido, apenas uma ordem, apenas um mandamento, que é o quê? Cortes estão permitidos, porém, apenas depois que este vídeo aqui estiver upado, subido, uploado, ou como queira chamar. Depois que este vídeo estiver no ar, valendo, aí você pode fazer os seus cortes, publicá-los, ganhar dinheiro com eles e mostrar pra sua mãe. Por favor, inclusive. E já se inscreve no canal, porque agora a gente tá rumo aos 200 mil do Vênus. Depois um milhão, depois é Hollywood, entendeu? É, fama internacional. É isso. É isso. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, um convidado inédito. Ele nunca foi a nenhum podcast. Hoje ele tá aqui sem a permissão da Lumena, inclusive. Ele que é comediante, humorista, o primeiro a fazer stand-up interativo. E único. E único. Ainda único no mundo. No mundo. Muito especial. New Agra! E aí, meninas, obrigado pelo convite. Tap-tap-zeira, Cris Paiva, glorioso, macho de buceta. Ele podia ter esperado pelo menos um minuto de programa pra falar isso. O pessoal já sabia o que é. Falei, isso aqui eu não gosto. Aí já, entendeu? Mas já, aí pelo menos não vê os comentários negativos depois, entendeu? O pessoal já sabe logo. Por que macho de buceta, New Agra? Explica. Porque agora você falou. Agora você falou, meu parça. A Cris é, porra, a Cris é um parceiraço, né? É jovem, é brother. Tamo junto aí no rolê, entendeu? Só que tem um negócio da coisa da vagina mesmo. E aí, então é, porra, é o brother. E aí, Cris, porra, isso é nóis. É o macho de buceta. É o macho de buceta. Ele falou isso numa rádio. Isso. É evangélica. Não, não é evangélica. Não, não, não. Imagina, por caralho. Ia ser. Não, não foi, mas foi no Recife, não foi? Foi, acho que tá transamérica, Recife. Olha que maravilha. Ah, eu quis falar o macho de buceta. Boa tarde. Boa tarde, dona Geralda. Nosso ouvinte de hoje. Vai num show hoje que vai ser família. É. Nossa senhora. Mas o que é stand-up interativo? Já vamos começar com um bagulho... Pois é. Técnico. Já que você é o único que faz, então só você pode escutar. Especialista. É um, cara, um bagulho que eu fui inspirado pelo... Quando saiu aquele episódio do Black Mirror, né? Do Bandersnatch, que é aquele que você escolhe as saídas e tal. Que é igual aquele livro-jogo, né, cara? Eu tinha um livro-jogo daquele que eu não era perra e gostava pra caralho. Aí eu lembrei daquilo quando eu vi o Bandersnatch. Aí eu tive a ideia, eu pensei, cara, e se eu fizesse, tipo, no YouTube, uma parada pra galera escolher? Tipo, pra onde vai o material e tal. Aí eu falei com o meu editor, né? Com o Mauro, falei, cara, dá pra fazer? Ele falou, dá. A gente coloca as duas saídas só ali. E aí, tipo, no final do vídeo, você aparece duas opções pra você falar. Tipo, ah, como resolver a violência no Brasil? Aí eu faço um texto sobre violência. E aí eu falo, sei lá, a maneira da direita e a maneira da esquerda. E aí eu falo, ó, como eu não quero treta no meu canal, vocês se xingando nessa porra. Então se você é direita, você clica aqui. Se você é esquerda, você clica aqui. Aí abre um quadrinho pra cada um. E aí a galera clica e vai assistindo. E vai pra um vídeo ou vai pra outro? Vai pra um vídeo ou pra outro, assim. E aí eu gravo no mesmo dia. Então eu faço um texto com uma ótica e um texto com outra ótica. E aí você clica e assiste o que você quiser. Ou você pode clicar e assistir os dois e tal. E aí esses dois vídeos, os vídeos eles ficam como não listados. Então você não consegue assistir só o final dele, entendeu? Você tem que passar... Necessariamente. Tem que necessariamente passar pelo vídeo raiz. Caraca, genial. Genial. Aquele episódio do Black Mirror que você vai escolhendo as opções e tudo mais. Foi muito legal esse episódio. É, é do caralho. É, é do caralho. E aí eu, inclusive, depois disso eu modulei o meu solo. O A Vida é uma Piada. O meu segundo solo. Eu escrevi mais pra ele. Ele tem 2 horas e 20 de material, só que ele tem 3 escolhas no meio. Então, se tem 2 horas e 20 de material, você assiste 1 hora e 10. Dá pra fazer ao vivo isso? Ai meu Deus, que desespero. É. Você fez quando você gravou o vídeo, você fez aquele... Se você acha que sim, ligue para 0800 1033 11. E assentei mais, né? Se você acha que não, ligue para 0800 1033 12. Ligue. Participe. Escolha o seu final. Porque aqui, você decide. Eu faço essa piada no show. Eu falo assim, esse é um solo setup um pouco diferente, que tem as escolhas. Vocês escolhem para onde vai o show. Tipo o Banners Neto ou o Black Mirror. Ou se você é velho, você decide. Que quer idoso, lembra. Não, mas eu não só lembro como eu lembrei o número dos telefones. É, caralho. É um reais? Caraca. É, 0800 1033 11 e 0800 1033 12. Tô louco. Eram os números. Sabe que eu tinha dói disso aí? É que com certeza deve ter acontecido esse tipo um... O cara que era um ator novo na Google. Ah, eu sei. E ele gravou só uma saída. Aham. E aí falou para a família inteira que ele ia passar e ia escolher a outra. O que era o Você Decide? Não era a minha época. Vocês vão me desculpar. Cara, era um programa que ele tinha a narrativa dele lá. Enfim, era uma historinha. Uma historinha. E aí, tipo, você escolheu o final. Ele falava, e agora? Você quer que o fulano faça isso? Ligue para tal, 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 tal. Você quer que o fulano faça aquilo? Ligue para tal, 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 tal. E aí... A galera voltava. O final que tivesse mais ligação... Ah, tá. E ia ao ar. É. Que massa. Então, tipo assim, vai. Chegou no final da historinha. O fulaninho pediu perdão para a filaninha. E ela volta ou não? O que vocês acham? Ela volta ou não? É que eram coisas mais complexas que isso, mas tá bom. Ela volta ou não? Aí a galera voltava. Sim, volta. Ou não, não volta. E aí ia ao ar as últimas três, quatro ceninhas encerrando a história. Exatamente. E ao vivo você faz isso e a galera da plateia que vota? Não. Para a gravação do YouTube, eu aviso para a galera que eu vou fazer isso. E aí eles assistem tudo. Ah, tá. Eu faço o vídeo raiz, né? As piadas sobre o tema. E aí depois eu faço os dois finais. Seguido, assim. Entendi. Um do outro. Não tem isso no formato ao vivo, no palco? Tem. Ah, isso que eu tô querendo. No formato ao vivo, no palco, tem o meu solo. Que aí no meu solo eu vou contando a história e eu pergunto para eles. Aí para a maioria. Eu peço para levantar a mão. Quem acha que é a saída aqui, levanta a mão. Aí os caras falam. Ah, Nilma, e se eu escolher uma saída e não for a minha? Eu falo. E pau no seu cu também, né, irmão? A vida não é essa janta que você acha não, filho. Desdemocracia ou não, não sei o quê. E aí a galera vai escolhendo. E aí que entra outro bagulho meio doido. Que eu fazendo esse solo um tempo, esse é o A Vida é uma Piada. Que é o meu segundo solo, né? Eu rodei com ele bastante tempo. Vezes ou outra eu faço ali ainda. Em algumas cidades que eu não fui, eu levo ele. Tem, às vezes, eu estou com vontade de fazer uma saída ou outra. Eu tipo, eu fico meio que influenciando ele sem mostrar para fazer eles escolherem a saída que eu quero. Olha, revelações. Geralmente eu deixo bem aberto, assim, para a galera... Escolher. É, eu não influencio. Mas tem um dia que fala, puta, eu quero fazer esse texto hoje. Aí eu... E está gravando? Eu quero gravar isso. Eu dou uma influenciadinha de leve, assim, sem a galera perceber. De leve. É, mas essa influenciadinha de leve faz, cara, 90% da galera levantar a mão. Lógico. Óbvio. Óbvio. Não, o meu desespero é pensar em você decorando isso. Porque, assim, um texto novo já é difícil. Você escrever, decorar para fazer. Eu tenho uma memória de merda, então toda vez... Eu preciso dar deixas para mim mesma. Entendeu? A coisa tem que ter uma lógica para eu poder fazer o texto. Você faz sua própria escada. Ela faz a escada dela. Ela faz a escada dela. Agora, você decorar duas horas e meia de material no Iogra vai tomar no meio do seu cu, né? Ah, cara... Já deu branco na hora? Não. Olha que... Solo, não. Desgraçado. Não, cara, mas... É porque, assim, esse solo, a vida é uma piada, ele conta meio que a história da minha vida. Então eu falo do basquete, tal, tal, tal. Eu joguei profissionalmente. Então, tipo, é a história da minha vida, só que a galera escolhe para onde vai o bagulho. E aí, é isso que eu falo no começo, vocês vão ouvir sobre a história da minha vida, mas não necessariamente do jeito que ela aconteceu, da maneira que vocês quiserem ouvir, do que vocês acham que eu fiz. E aí, eu vou jogando, né? Para eles, como é uma história da minha vida, tipo, a linha do tempo está bem clara na minha vida, na minha cabeça, porque, porra, é a minha história. Ah, faz sentido. Você não decorou isso? Aí é mais fácil. Troca! E aí, para as saídas, na hora que eles escolhem as saídas, aí, tipo, tem que lembrar as piadas que tem no meio do texto, que essa é a parte mais difícil. Tem que lembrar, tipo, do... Porque, assim, eu vou contar a história, mas a história não são as piadas, né? As piadas são coisas que são inseridas no meio da história. Então, tipo, aí, o mais difícil é lembrar uma piada ou outra, mas, assim, eu já fiz de muito, assim. E varia bastante as escolhas, assim. Então, tipo, eu já fiz todas as saídas muito, assim. Então, aí, eu já peguei a mão. Já está ligado. Quantos vídeos você fez, assim, para o YouTube? Para o YouTube, acho que tem poucos. Tem uns seis, sete, eu acho. Não, é coisa para caramba. Poucos. É, uma história. Você fez seis, sete, assim, quer dizer que você tem 14 finais diferentes. É, bastante coisa. Para o YouTube, acho que tem uns seis, sete desse interativo, assim. Isso fez seu alcance multiplicar? Cara, mais ou menos. Deu uma subida boa, assim, no canal, mas foi um absurdo muito grande. Ele foi bom para caralho para a monetização, porque, assim... Mesmo não listado, ele monetiza. Então, é como se eu tivesse soltado três vídeos num dia. Sim, faz sentido. E as pessoas têm curiosidade. Então, elas vão clicar. De ver o outro final, né? É, elas vão clicar. Vai triplicar, vai triplicar os views, assim. Porque o cara vai assistir um vídeo, ele vai sair para o outro assistir. E aí, ele fica curioso e vai assistir o outro. Então, tipo, o cara que ia dar um play no meu canal, na quinta-feira dá três. É, três. Sim. Então, aí isso ajuda para a monetização e tal, caralho. E é legal. E é uma parada interessante. Eu acho legal. É coisa de maluco que chama. É meu amigo. Ideia genial. E ninguém fez isso. Não. Depois de você. Caralho. E esse meu... Ah, mas não. Dificilmente vai fazer. E esse meu solo, eu estou fazendo uns bagulhos novos. Um trabalho do caralho. Eu estou assistindo para quando eu gravar ele, ele tem três escolhas no meio, né? E aí, a história vai mexendo. E, tipo, quando eu for fazer ele para gravar, eu vou, tipo, no meio dele, eu vou botar umas escolhas em falso, assim. Tipo, que dá dois minutos, eu faço piada, piada. E aí, eu morri. E aí, eu volto lá. Sensacional. Sensacional. Então, as duas escolhas em falso. Ih, errou, né? Morri, mano. Aí, eu... Nesse final aqui, eu morria. É, nesse final eu morri. Aí, eu volto. Ainda bem que é sensacional. É que nem no Black Mirror, né? No episódio, o cara morreu e pronto. E acabava. Eu vou te dar uma nova chance de eu não morrer. É. Sensacional. Então, você jogava basquete? E jogava basquete. Você que é tão baixinho, cara. É. Deixa eu falar. Ele não tem os dois metros de altura que vocês pensam que ele tem. Ele tem 1,60. É que a gente botou um banquinho para tirar foto. Mas baixa que nós. Não, eu realmente não tenho dois metros. Eu tenho 1,98 de verdade. Na verdade, agora eu estou com dois, porque eu estou de tênis, né? Aí, você ganha esses... Você jogou profissionalmente. Joguei no esporte, Clube do Recife. Joguei no Universo. E, basicamente, isso. No Universo? Na Universo. Na faculdade. Na Universo. Juntou um time de basquete. Ah, tá. Achei que você estava falando, tipo, ah, Space Jam. Olha, ontem a gente teve aqui um empresário que jogou vôlei profissional. Hoje a gente tem um humorista que jogou basquete profissional. Isso. Cara, eu nunca ganhei nem queimada na rua. Queimada eu ganhava muitíssimo. Era bastante difícil de acertar. Invicto na queimada desde 1985. Eu nunca fui eliminado na queimada. Ah, eles te odeiam que o cara é rápido, o cara é ágil, o cara é magro. O Neil vira de lado, a bola não pega, cara. Não tem como. Não, os caras jogavam a bola, eu virava de lado e fazia assim, passava, os caras falavam, ah, vai tomar no... Os caras desistiam. Não dá, não dá. E seu braço é grande, você dava cada bordoada. É, realmente, no queimado eu fui invicto na minha vida inteira. Eu gostava de jogar na escola, eu jogava tudo, assim, cara, eu jogava futebol, basquete. É, o esporte sempre foi uma parada muito presente na minha vida, assim, eu tô contando até no meu último solo, assim, que eu comecei a fazer esporte por causa de um problema de saúde e tal, né, quando eu fui, era bem pequeno, que eu tive, né, asma, tive asma crônica e tal, eu tive 14 pneumonia em um ano. O senhor te contou essa história, né, Duda? 14 pneumonia? 14 em um ano. Não, porque se é pra ter, nós tem, né, Cris? Não faço as coisas pra metade, não, filha. Você gosta de esnobar, né? Até pneumonia. Mais de uma vez por mês, cara. Mais de uma vez por mês, eu passei o ano inteiro praticamente hospitalizado e tal. E aí, cara, o meu pulmão esquerdo atrofiou, assim, eu fiquei até meio tortinho, assim. E quantos anos você tinha? 5, 4 pra 5, assim. Um bebê. É, eu era até, eu era gordão, eu era obesão, assim, eu tinha uns, sabe aquelas crianças que tem 8 dobras no braço? Caralho, tem 4, tem 8 cotovelo, a criança dobra no braço, gordinho. Não é possível. Era, eu perdi 40% do meu peso corporal por causa dessa palhaçada aí. E aí, eu fui fazer esporte por causa da minha capacidade pulmonar, porque eu tava com uma atrofia, é, tinha atrofiado o meu pulmão aqui. Eu fui até a marquinha da drenagem até hoje aqui, ó, na barriga. É bem sutil. Caramba, é. É, o tubinho que enfia aqui o pulmão, né? Sim. E aí, aí eu fui fazer natação. Passei pouco tempo na natação, não gostei muito. Aí, pô, joguei futebol, joguei handball, aí fui jogar basquete. A família do basquete, meu tio é, foi jogador profissional, meu tio é como interesse da SPN até hoje, inclusive. Eduardo Agra, por acaso, estivesse tindo um beijo pra você. Ah, já ouvi falar do seu tio. Eduardo Agra, meu tio. É do basquete também, né? É, meu tio é pica grossa, jogou na Olimpíada de Los Angeles, seleção brasileira, foi campeão mundial com o Sírio, jogou na universidade nos Estados Unidos, jogou na Itália, cara, pica grossa, joga, é um monstro. E você, humorista. E eu, humorista. Cara, mas tem umas profissões que a galera antes falava assim, ai, isso daí não vai dar dinheiro, ai, é, sei lá, isso daí no futuro não vai dar bom não. Então, estamos aqui com as profissões que a galera falou que não iam dar certo, trabalhar com internet, trabalhar com humor, trabalhar com música, os caras tão ficando mais ricos de jogar, jogar jogo, mano, tá dando milhão. Ah, é, cara, os gamers, né, cara, tem os gamers que ganham, puta que pariu, os caras ganham dinheiro. Milhões! E a mãe antes falava, ó, você vai ficar o dia todo no computador. Isso aí nunca vai dar futuro. Isso aí não vai dar futuro, ah! É, não, mas é isso que é engraçado, tipo, como o basquete, porra, foi uma carreira do meu tio, né, do meu avô, meu avô foi árbitro internacional, foi, porra, presidente da, da, de federação e tal. E, então, é uma galera que era muito envolvida no basquete. O basquete, porra, meu avô amava, apoiava pra caralho e tal. Tio Duda também, porra, ajudava pra caralho, apoiava pra caralho. Só que, assim, quando eu fui pro humor mesmo, que eu saí do basquete, porque eu arrebentei o pé e tal, enfim. Você foi do basquete pra comédia? Direto? Direto. Meu primeiro open mic foi três dias antes da minha lesão. Então, você nunca, você nunca trabalhou com outra coisa? Você nunca, tipo... Já trabalhei porque, assim, eu jogava no esporte, no esporte era um time que, é, a gente ficava entre série A e série B, aí depois foi um tempo só jogando Copa do Nordeste, era um time que era pouco, então o salário era quase nada. Então, minha irmã, inclusive, tava fazendo, é... Tava morando em Londres e tal, eu precisava de grana e tal, e, então, eu tinha trampo durante o dia. Eu carregava, trabalhei na empresa de decoração, eu carregava no sofá, instalando cortina, essas porra, etc. E jogava também. E aí, já trabalhei fazendo pesquisa de mercado, tipo, andando na rua, no sol, perguntando coisa pros outros com aquele... Uhum. Você tem um minutinho? É, puta, caralho, eu ficava... Nossa, e eu sou, assim, eu sou tímido pra caralho, assim, pra falar com pessoas que eu não conheço, sacou? Com os amigos, eu converso, falo pra caralho, eu queria saber, tipo, eu fico conversando assim, uma pessoa que eu não conheço, eu falo, opa, cara, tudo bom? Eu tenho que chegar numa pessoa, e o pior desse meu era que era uma pesquisa de empresa de água, era só estabelecimentos que vendem água. Então, tipo, eu tinha que chegar no meio do expediente do maluco e atrapalhar o que ele tava fazendo pra fazer ele responder uma pergunta. Os caras carregando galão. Nossa, mas eu tomava uns fora, irmão. Puta que pariu. Agora não, velho. Parecia que tava na balada. É, eu tô... Porra, é... Ali, ó. Parelho. Foi um treino pra vida. E, pô, e é Recife, né, cara? Tem uma galera que é grosseira em Recife, assim, num nível... Tu é de Recife? É. Tem uma galera que é grosseira num nível foda-se. Então, eu lembrei desse maluco. Eu cheguei no maluco pra fazer o maluco aqui. Sabe aqueles tiozão, velho, do bigodão, assim, mesmo? Ratinho. Aí, eu falei... O senhor, tá uma pergunta aqui, bababá, bababá. O senhor pode responder a pesquisa aqui e tal? Ele falou... Não respondeu nada sobre a minha vida, não. Eu falei... Não, senhor, não é a sua vida. É a questão, no caso, da empresa. É da sua empresa. Que era uma porra. Era uma banca. Joguei a moral do cara. Uma empresa. Uma empresa. Uma empresa. Uma empreendimento do senhor. É pra saber que coisa da empresa. Não vou responder nada pessoal. Eu falei... Senhor, não tem nenhuma pergunta pessoal aqui. Posso garantir pro senhor. Ele falou... Perfeito. Aí, eu botei... A primeira pergunta que era... Tinha o nome fantasia. Aí, eu botei o nome da banca. Aí, eu perguntei... Qual é a razão social da empresa? Ele falou... Essa pergunta é pessoal. Eu falei... Ah, vai tomar no seu cu, então. E aí, saindo... Eu desisti, cara. Eu desisti. Ele falou... Ah, pesquisa essa banca aqui. Tem só o nome dela. E foi o máximo que eu consegui arrancar do senhor. E pega lá o CNPJ. Se quiser voltar alguém armado lá pra tentar. Porque eu não acho que ele vai entregar fácil essa informação, não. Por que será que ele não queria responder nada pessoal, hein? Cara, não sei. Então, a galera que é desconfiada pra caralho com as coisas também. É, quem tem medo. É. E por que do nada você foi pra comédia, então? Cara, comédia foi um bagulho meio por acaso, assim. Porque eu aprendi... Eu vi stand-up pela primeira vez. Acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Mais ou menos. Porque eu queria ir jogar nos Estados Unidos. Queria estudar lá e jogar e tal. E aí, meu tio falou... Tem um amigo meu que mora no Texas. Jogou comigo lá e tal, tal, tal. Então, se você estudar inglês, aprender inglês e tal. Você, quando estiver no rádio, se você treinar bastante, estiver bem, você vai pra lá. Mas tem que aprender inglês. Falei, beleza. Aí comecei a aprender inglês. Pegar os CD, na época, pegava os encartes. Não tinha Google, tinha porra nenhuma. Eu pegava um dicionário, português e inglês. Aí ficava ouvindo a música pra ouvir como é que falava. E ficava lendo o encarte. Ficava vendo aqueles negócios da rádio que o cara fica... Listen and after repeat. Não, não. Aquelas traduções. I love you. Eu te amo. Nossa, era tão brega. Nossa, é muito brega. É o curso de inglês via CD? É. De Renata, da Vila Mariana. É, isso aí tinha muito antigamente na rádio. Eu só conheço a professora de inglês que chegava com um disquinho, dava play e falava... Listen and repeat after me. É, tinha isso. Mas esse da rádio era bem ridículo mesmo, assim, cara. Depois você... Deve ter no YouTube alguém, tipo, joga assim. Aqui a Yas é nova. É, jovem, é jovem. Pra pegar... Tinha só 12 anos. Porque tinha... Porque tinha o cara que fazia as traduções, assim, tipo... I live my life for you. Eu vivo minha vida por vocês. Não, mas é que ele falava... Eu vivo minha vida. Minha vida pra você, gata. Oh, gata. Oh, gata. Eu vivo a minha vida. Só que era tão assim que eles traduziam o xananá. Entendeu? Quando tinha um xananá na música... Aí ele tinha xananá. Não, ele falava alguma coisa no meio. Eu te amo muito. Amo a sua xananá. Às vezes era isso, né? Às vezes era... Vai ver, eu não tinha... A minha inocência não pegou essa maldade. Daí, então, meu primeiro contato com o xananá foi esse. Eu aprendendo e aí o meu tio, meu tio Duda, chegou na casa com uma fita VHS que ele tinha comprado quando ele morava nos Estados Unidos, que era do Richard Pryor, do Live in Concert, aquele show dele de 79, que tá na Netflix agora por acaso. Acho que é de 79. E aí ele pegou e falou, ó, isso aqui, ó, escuta, que você já tá entendendo um pouco mais, isso aqui é bom pra você porque é um cara só falando, né? Tipo, filme não tem barulho, é só um cara falando, mas é fácil de entender. Então aí eu assisti o especial do Richard Pryor e voltando de trás pra frente com 12 anos, em 96, assim, eu acho. Aí eu conheci, meu primeiro contato com o xananá foi isso. Maravilhoso. Aí eu fui ver depois, tipo, acho que foi 2006, 2007, no vídeo do Diogo no Jô. Portugal. É, o vídeo do Diogo Portugal no Jô. Aí eu vi e falei, caralho, tem aqui agora, pô, que foda, que legal pra caralho, pô, eu gosto muito e tal. E aí, naquela época, porra, não tinha celular, tu não sacava o celular na hora pra mostrar pra galera. Então, tipo, como eu sempre tinha uma memória boa e tal, eu gostava das piadas, decorei as piadas assim, eu falava, pô, tu já viu o vídeo do Diogo, do Diogo Portugal, pô, faz setup, não, como é que é? Aí eu contava as piadas do Diogo pros amigos, pra, tipo, pra dizer como que era pra o cara. Sim, sim. Aí a galera, porra, caralho, graçado pra caralho, pô, o dia é muito graçado. Eu falei, não, eu não, o cara é muito graçado, eu só tô reproduzindo pra você o que ele fez. E aí, teve o primeiro show de stand-up lá em Recife, que eu fui assistir, que olha esse elenco, que eles, porra, era o Gana, o Gana era foda pra juntar os bagulhos. O elenco era, tava o primeiro open mic de Rodrigo Marques, o elenco era o Rodrigo Marques, o primeiro open mic, Murilo Gana, Disseu Siqueira, Oscar Filho, Fábio Pochai e Dalinho Gentili. Só. Só a Nata. Num bar pra 250 pessoas. E tu foi? Ah, eu fui assistir. Era 2008? 2009. 2008, né? É. E eu fui assistir... Esses nomes, num bar pra 250 pessoas, é 2008. É muito tempo. Depois de 2010, não houve mais possibilidade. Esses nomes no mesmo local... Porque eu sei que sempre foi tipo 2008, 2009, né? Não foi depois de 2010, pra esses nomes conseguirem estar no mesmo local. Nunca mais eles tiveram juntos na vida. Não, não é nem por isso, é porque assim, não tem como. Não tem como, não tem agenda. A carreira explodiu, né? É, se alguém souber que esse cara tá tomando um café, já vai ter gente lá. É, entendi. Não precisa ser nem show. E o CQC, 2008? 2009, eu acho que foi. Foi logo o CQC, depois explodiu os caras. Lembra quando eu comecei a fazer send-up e não tinha o CQC ainda? É, não tinha. Eles tinham dado um estourado com o YouTube e tal. E aí, eu fui nesse show com um cara que era um grande amigo meu, o Diego, que ele namorava com, pasmem, Tati, minha esposa. Era, eles eram, a Tati era a minha melhor amiga. Eu que apresentei os dois. Dá pra gente voltar? Dá. Você foi com o seu melhor amigo nesse primeiro show de comédia. Aham. Esse seu melhor amigo era namorado da sua esposa. É, na época. Na verdade, assim, a Tati, eu conheci ela antes do Diego. Ela era minha melhor amiga e tal. E aí, um tempo depois, eu conheci o Diego, o Diego ficou brother pra caralho meu. Eu falei, porra, eles... Como é minha esposa? Eu falei, eles são perfeitos um pro outro caralho. Eu que apresentei os dois. Ah, não. E depois tirou o chão desse casal talarico. Não, eu ia falar um negócio aqui, mas ia claramente cortar o clima muito, assim. Não pode cortar. É, não, é porque... Não, ia cortar demais. Pode cortar. Pode mesmo, cara. Ah, gente, não meia. Eu acho que talvez até uma rezada histérica de nervoso. É, é, porque ele faleceu, né? O Diego. E aí, acho que não... Não, mas ele já tinha terminado há muito tempo. Foi só pra criar o susto. Eles terminaram muito tempo. Elas namoraram um ano, assim. Que filho da puta! Era só pra assustar vocês. É, não, mas eles terminaram... Eles namoraram um ano, assim, e tal. Depois, aí separaram e é isso. E pronto. Aí seguiu a vida. Tudo bem? Como é que tá? Conheci a Tati em 2003, cara. Eu conto isso no... Eu tenho um solo só contando a história da gente, né? 23 de fevereiro de 2003. Eu e Tatiana? Chama eu e Tatiana. Conta a história da gente. E aí... E aí a gente ficou brother pra caralho, assim. A gente foi ficar junto a primeira vez. De ficar mesmo, de pá e madeira e tá pra caralho, essas coisas. A gente não precisa de tanto, né? Não, violência, Cristina. Violência, tá? A gente tava muito bem com o Diego que morreu. Não, mas é que você tem que imaginar já que ele é... Tava benzão, o maluco morreu de câncer. Tava tudo trânsito. Tava ótimo, trânsito. Tava em clima. Pô, dia de saudade, inclusive, irmão. Porra. Vocês foram ficar a primeira vez quando? Em São Paulo já, cara. Quando eu já morava aqui. Em 2011, eu acho. Final de 2011. É isso? É, em 2011. A gente foi ficar em 2012. Ou seja, oito anos depois. A gente foi ficar em 2012. Nove anos depois vocês ficaram. Nove anos. Mas você veio pra cá já trabalhando com humor? Já. Já. Você veio pra fazer show aqui. É isso? É, eu vi. Tava fazendo lá e, porra, como tinha muito menos gente, né? Quando a gente começou, a gente conseguiu, tipo... Conhecer todo mundo. Conhecer todo mundo rápido e chegar num... Tipo, a gente chegou num nível, assim, mais rápido do que se chega hoje, assim, né? É. Pro cara parar de ser open, hoje em dia o cara demora, né? Sim. Rodando pra gente, cara. Às vezes é necessidade na época. Por exemplo, o Gunn só tinha o Gunn lá. E aí, tipo, tinha o Hugo Esteves que fazia lá com a gente também. Lembro. Fiz show com vocês lá. Mas como é que foi? Como que você entra sem nenhum contato, praticamente, dentro desse momento? Então, isso aí, cara, foi no show. Exatamente. Porque o show, antigamente, era assim. O Gunn falou no final. Olha, galera, tá total. A gente tá querendo gente aqui que faça. Então, se alguém tiver interesse em fazer um open market total, fala comigo no final. Que, e tal, manda um e-mail, tal. A gente conversa pra você fazer aqui. Pra testar fazer uma vez. E aí, ficou Tati e Diego. Vai, caralho. Vai, você faz. Eu falei, não faço. É o texto do cara. Ele falou, não, mas você consegue. Vai lá. Me encher o saco. E aí, eu fui falar com o Gunn. Aí, o Gunn me deu um e-mail. Me passou o livro da Judicata. Eu li o livro. Eu já tinha um bagulho que eu escrevia por mim, assim. Que era meio que um diário meu. Que eu fazia meio que pra mim, assim. Coisa de gente doida, né? Que a gente faz. E aí, eu tinha umas coisas lá, assim. Aí, quando eu vi, assim, que ela falou. Uma das melhores coisas pra escrever seus primeiros textos são coisas que você tem uma relação muito próxima. E o coisa que você tem é ódio. É mais fácil escrever. Eu falei, porra, é só o que tem aqui. Ódio puro. Se torcer. É só ódio. Se torcer aqui é lágrima. É o caldo de ódio. É. Aí, eu falei, cara. Aí, eu peguei. Porra, li o livro, né? Peguei, tipo, uma história de um amigo meu. Que ele... Que é... Que é vegano. Virou vegano. Mas comia Nuggets. Hã? É. Pois é. Exatamente. 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 Porque ali não é frango de verdade? Você já passou o Natal na casa de um vegano? Não. Eles enfeitam o peru e comem a árvore. Eu não queria perder essa. Eu não queria perder essa. Desculpa, desculpa. Pode continuar. Não, valeu a pena. Valeu. Valeu. Cada palavra nessa piada. Porra, que piada. Qualquer coisa com vegano, eu gosto muito. E aí, eu... Aí, pô, escrevi o texto e tal. Mandei pro ganho. Ele falou, pô, tá massa. Vamos fazer na próxima. Com o Fernando Caruso. Tome. Aí, eu falei, caralho. É, já tão assim. É, não era com qualquer pessoa, né? Ele era o Gun também, que era pica. E o Fernando Caruso. Falei, ah, não. Vamos embora. Aí, um mês depois eu fiz lá. Aí, porra, foi legal pra caralho o meu primeiro Open. Eu acho que, inclusive, eu só continuei fazendo porque o meu primeiro Open foi bom. Porque eu falei, porra, eu consigo fazer isso aqui. Que massa. Mesmo tímido, você falou lá todo desenrolado. É, tipo, a minha segunda foi uma merda. Foi muito ruim. Mas como eu acertei a primeira, eu falei, não. Eu acertei uma vez. É porque eu errei agora. Eu sou capaz. Se eu tivesse errado a primeira, eu falei, acho que eu não levo jeito pra isso mesmo, não. E tinha desistido. Eu acho. Será? Eu não sei. Eu acho que sim. Mas tudo bem. Deu certo. Deu. Foi bem de primeira. É. E aí, eu fiz show na quinta. No sábado, eu fui jogar, eu tive minha lesão. Aí, arrebetei meu pé. Aí, puta, aí depressão. Caralho. Qual era a frequência de shows nessa época? Do Gun? Um por mês. Pois é. É isso que eu falo pra galera que começa hoje, cara. Era muito mais difícil você ter... Escasso, né? Muito mais. Era um por mês. Um show na cidade por mês. É. Que o Gun trazia os caras de fora. É. Era um show por mês. Porque a gente não tinha público rotativo. Então, quem gostava de stand-up na cidade, eram 80 pessoas. E a gente tinha essas 80 pessoas pra fazer show pra elas, entendeu? É uma coisa que a galera que começa hoje não entende. Porque hoje em dia você tem... Aqui em São Paulo, você... Obviamente não durante a pandemia. Mas você tem, tipo, no sábado, tem 20 lugares tendo show. É isso. Pô, São Paulo tem pelo menos... De segunda a segunda, tem pelo menos 3 shows simultâneos acontecendo. De segunda a segunda. Em qualquer lugar da cidade. É. Teatro de shopping, teatro de rua, bar, tudo. Então, você começou fazendo no bar? Show em bar? Foi no bar. Foi uma pizzaria. Gil Pizzeria. O nome do lugar lá. Até fechou. Mó triste. Derrubaram, conseguiu um prédio. Digo, morreu, de fechou. Onde você começou? Só depressão, cara. Desculpa trazer a depressão pro Vênus. Eu, porra, eu queria ser uma fonte de alegria. Tá, o pessoal vai chorando. Falei, hoje eu vou estar risada pra caramba. Você é o negudido do nosso podcast. Sangue de Cristo. O inimigo da alegria. Nenhuma... O pessoal chora com as piadas. É o Coringa brasileiro, né? O Coringa brasileiro. Gente, ok. Mas daí você chegou em São Paulo e aí tudo aconteceu. É. Quando você foi no Jô, você já tava morando aqui? Não. Não. Você veio pra fazer o Jô e voltou. Você também foi no Jô. Pouca gente sabe disso. O primeiro programa de televisão que eu fiz não foi nada de TV local. O primeiro programa de TV que eu fiz foi o Jô. A Cris foi comigo. Foi quando a minha vida acabou. Foi o dia que a minha vida acabou. Descobriu tudo. É. Lembra que eu contei? A farsa. Falei, foi com o amigo meu. Eu contei aquele dia aqui. Ah, o Neu Agra. É. Porque eu falei, eu fui com o Neu Agra no Jô. Foi o dia que a minha vida acabou. Porque eu descobri como funciona a televisão brasileira. Caralho, é feio, né? É feio? É muito feio. Você deu tchau pro nada, lá pra poteira. É feio. Eu falo, não, cara. Eu falo isso assim. Eu falo, caralho, eu vou conhecer o Jô. Nem vi. A gente nem viu. Nem vivo o Jô. A gente nem viu, cara. Ele... Falei, pô, ele vai tá lá, eu vou fazer as piadas, ele vai tá na mesa. Não. Ele... Não. Ele não sabe se o Neu é alto, baixo, gordo, magro. Ele não sabe. Ele não sabe. Mas você fez. E aquilo... Não, eu fiz lá. Te deu muita... Eu fiquei triste, porque eu queria muito aquela risada do Bira, assim. Que ele... Ah! Que ele ria pra caralho, assim. Sim. E aí eu fiz uma das piadas, que eu ouvi ele rindo. Falei, porra, pegou. Que do caralho. Acertei o Bira. Eu até dei uma olhada pra trás no vídeo, assim. E aí, só que ele fez assim, ó. Não, mas eu acertei ele. Pra mim foi o suficiente. Tá ótimo. Foi o suficiente pra mim. Tá ótimo. Eu venci. Vocês não viram, mas eu... Você mirou o Bira, acertou... Acertei o Bira. Acertei o Bira uma vez, acertei. Aí, cara, foi um nervoso do caralho. Aquele dia, inclusive, a gente deu um azar do caralho, né, Cressus? Pegamos um... Ah! O acidente no túnel. Não. O rapaz que tem o menor senso cívico. Que rapaz? Que acidente? Que túnel? A pessoa não sabe conviver em sociedade. A pessoa tem o menor senso cívico. Vai, porra, tocar fogo no carro na... Porra, sete horas da noite no Rebouças, porra. Tem que pensar no resto da população. Que tá indo trabalhar, que tá indo fazer um evento, né? Não, porra. Botou de propósito? Não botou. Mas mesmo assim, tem que saber que o carro não pode pegar fogo na hora dessas. A gente num trânsito fodido na revista Rebouças. Aí, porque tinha pegado fogo no carro. E esse filho de maior puta, ele descia do carro. Eu descia, fumava. Dava uma volta, fumava, voltava. Botou fogo em mais um carro. Começou a xingar o homem lá do carro. Falando, podia ser num carro. Fosse num carro, a gente ia lá, tirava o carro. Eu pegava aqui assim, bota aqui, porra, e pá. Ainda resolve botar fogo num carro grande. Era uma meriva. Era uma meriva. Era botar fogo numa meriva, esse filho da puta. E vocês chegaram no lugar? Não, era a volta. Não, isso foi na volta. Era a volta, ainda bem. Foi na volta, a sorte foi essa. Mas era... A gente passou, cara, a gente passou sem exagero, assim. Pra quem, porra, conhece São Paulo aqui, sabe. O Rebouças, não tudo grande pra caralho. É, não, a Avenida Rebouças, né? A Avenida Rebouças toda, é. É, a gente passou, cara, as duas horas e meia na Avenida. Total. Numa Avenida só, assim. Total. Foi foda. E agora, nesse último ano aí de pandemia, vocês têm feito o quê? Olha, passou do raiva, né? Mas, curso com as crianças... Você teve Covid? Oi? Não, não peguei. Você não pegou? Você conseguiu escapar da onda do Covid na sua casa? Escapar pior é que o Rafa pegou, né? Pois é. Rafa pegou. E a gente mora junto, né? Ele mora com a gente lá também. Comigo, com a Tati, com os meninos. Os meninos, meus filhos. Se você é pai, então. Os Pirrai. Os Pirrai, os Pirrai. É o bagulho e o maluco, meus filhos. Vou usar o apelido bonitinho. Dois Pirrai. E aí o Rafa pegou, né? Eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa, velho, eu tava de máscara, assim. Aí o Rafa tinha acabado de pegar um McDonald's, assim. Aí eu falei... Aí ele falou, pô, eu soubesse que, pô, tu tava vindo, eu pedi pra você. Eu falei, pô, acho que... Pô, deu vontade, acho que eu vou pedir pra mim também. Ele é, pô, pede, ele deu um mordido. Ele falou, cara, tá sem gosto isso aqui, eu fiz. Sabe que ele passa pra trás, assim. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Eu falei, já vou manter a máscara. Não, e a Tatiana é retardada, a Tatiana. Minha esposa, eu falo, é retardada, eu chamo com muita mão, mas sangue de Cristo, como é legado. Puta que me pariu. Eu chamo com muito amor, mas sangue de Cristo. Não, mas puta merda. Ela falou, tá completamente sem gosto, a Tatiana. Ela falou, cadê? Deixa eu ver. E deu uma mordida no lanche. Ela falou, não, tá com gosto. Ele mordeu, tá sem gosto. Ela falou, não, deixa eu ver. Não, tá com gosto. Ela falou, mongol, é covid. Ele tá com covid, linda. Ô, seu anta, que tá mordendo o lanche, jumenta. E ela pegou? Não. Deus está com vocês. É, acho que aquela... Tem umas pessoas que não pegam de jeito nenhum, assim. É, vocês são blindados. A Tatiana é foda. E aí, eu tava chegando, porra, e eu tinha acabado de... Tava abrindo os bagulhos, tinha show, cara. Quinze dias de show seguido. Pra recuperar, pelo menos, um pouco do prejuízo que foi. Sim, nossa, foi demais. Que, caralho, foi... Eu fiz as contas, velho, só de show desmarcado, assim, de solo. Eu fiz uma base, mais ou menos, de média, de bilheteria, do que eu tava fazendo e tal. Na minhas contas, eu perdi 260 mil reais, mais ou menos. Caralho. Com a pandemia. Caraca. Dos desmarcados, né? Isso que eles não chegaram a marcar. E a sua fonte de renda tá sem internet. Ah, é. Tá aí o YouTube, né? Aí, pra nossa sorte... Tá começando a pagar melhor. É. Não, não é que tá começando a pagar melhor. É que a nossa moeda tá uma merda. Eles deram uma baixada, inclusive, esse ano. A moeda, a nossa moeda tá uma merda. Como eles pagam em dólar, ajuda bastante. Eles pagam em dólar. Eles deram uma diminuída do ano passado, pra esse ano. Eles deram uma reduzida no pagamento. De novo. De novo. Mas o dólar foi pra cinco e tanto, então compensou, né? Uhum. Aí deu pra segurar. E foi só isso? Você chegou a fazer evento online? Você passou por esse terror? A tristeza da pessoa. Puta que... Nossa. Você percebeu que ele sofreu mais pra falar isso do que do amigo que morreu? É. Não, mas é porque foi bem mais triste. Mentira, Diego. Pelo amor de Deus. Ele não tá nem vendo. A gente tá brincando aqui, mas é porque evento online. Cara, não. A reação da plateia. E o meu aconteceu a pior coisa, Cris. A pior coisa, assim. Que eu não sabia configurar a porta do negócio direito. E a gente ia fazer o evento e correndo, porque tinha um show em Recife. Agora é dezembro já que eu vou fazer. Aí, beleza. Pega, aí botou, ficou a galera da empresa aqui. Só que ficou... Sabe quando fica, tipo, a galera pequenininha aqui e fica uma pessoa aqui. Sei lá, quando ela fala alguma coisa no microfone, ela aparece. E ficou nesse bagulho do shuffle. Só que tinha um cara que acho que tinha alguma música, alguma coisa ligada na casa dele. Então ele ficou direto ali. E era um maluco, ele tava com uma taça de vinho assim. E eu contando as piadas, o cara fazia... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, eu terminei o evento. Falei, acho que eu vou alugar um patinete e pegar marginal na contramão. Eu acho que vai ser mais gostoso do que foi esse evento aqui. Nossa, cara. Vai ter mais chance de eu me divertir. Vou botar fogo num carro na rebusca. Meu Deus, muito ruim. É isso. Deu vontade, é? Deu vontade, é? Do que eu senti naquele dia. Caralho, muito ruim, muito ruim. Pra galera que tá vendo que não faz comércio, não entende. Às vezes é... É porque essa sensação pra gente é a pior coisa da vida. Você fazer piada e não ter risada. De uma coisa que você sabe que funciona. Você sabe que funciona. Essa que é a raiva. Cara, você questiona. Fala, cara, talvez essa piada ficou velha. Porque a gente... Quando você vai com uma piada nova e você vai testar, você aceita que ela não funcione. Mas você fazia um bagulho meses da tua vida. Aí você chega lá e conta e não funciona. Cara, a porra é muita raiva. É muita raiva. Porque você sabe que não é você. Bate a depressão, né? É o meio que não tá facilitando a vida. Cara, mas o pior, cara... Eu tenho uma autoestima tão baixa que eu falo... Eu fico pensando... Cara, acho que eu entreguei errado a piada. Eu acho que eu errei a piada. Fui eu, é? É, eu sempre jogo com a minha, assim. Mas não tem como, Niu. Não tem como. Eu fico me culpando sempre. Demorei um segundo a mais. Eu sou daquele cara... Tipo, Recife é um público muito difícil, assim. No geral, essa impressão de quando, tipo... Onde quando a gente vai fazer solo, vai em teatro e tal, é outra coisa. A galera vai pra te assistir. A galera já até foi... Outro rolê. A risada tá solta, já. No Recife, no começo, é, porra, é bar, assim. É punk. A Cris fez show comigo lá. Não é mole, não, cara. Todo Recife é meio gaiato. Todo Recife é um hackler de potencial. Sim. Você nunca sabe de onde vai vir. Mas em todo show tem um hackler, assim. Pelo menos tinha na época. Agora a galera já sabe o que é mais... Explique para as pessoas o que é o hackler. Hackler é aquele pau no cu que interrompe o show. É o cara que ele vai gritar uma coisa pra você. Que ele acha que a gente gosta dele. Ele acha que ele é nosso amigo. Ele acha que ele ajudou o show. Ele acha que ele tá ajudando o show. Ah, te deu umas piadas ali. Aí ele falou, não, você me fudeu. E eu me virei em dez pra dar um de um fora em você. E a galera riu. Você atrapalhou o que eu estava fazendo. É, mas aí deu umas piadas boas. Eu falei, meu irmão... Cala a boca, irmão. Não, cara. Cala a boca e ri, porra. E aí tem os caras... Cara, tem uma galera que... Que acha mesmo que tá ajudando. Que é o Clubhouse ao vivo ali. É. O pessoal nem vai no bate-papo, nem entra no show e interage. Tem os caras que tem muita aquela mentalidade de... De homem, macho, alfa. Eu sou mais engraçado que esse cara. Quer se mostrar pra mesa, entendeu? Quer se exaltar. Ele sobrou o palco. Ele vai me zoar. Ei, magreiro, feio pra caralho. Aí... É, só que aquele negócio, né? A galera pode dar uma risadinha do que ele fala. Mas eu vou descer a madeira. E eu estou com o microfone, irmão. Que ele vai enfiar no seu orifício anal. Isso. E eu sou um profissional. Enfiar coisas no orifício anal das pessoas, metaforicamente, né? Você tem alguma história sobre isso? Não, cara... Ah, não. Assim, porra. Tem... Eu tenho uma do... A do Rio. Foi até uma parada simples, assim. Fazendo um show em Maceió. Que a gente fazia um show lá em Maceió. E aí tinha uma mulher, cara, na... Tipo, na segunda mesa, assim. Duas mulheres, assim. Uma loura pra, tipo... Muita shape de socialite. Roupa de oncinha. Um martini na mão, assim. Só que era... Esposa do cara do vinho, da Life. É. É o casal burguês. Só que é carioca. E a mulher falando alto pra... Porra, não sei o que, irmã. E ela, porra, estava com um drink aqui. Tinha duas torres de chope na mesa. Tinha duas pessoas. Uma torre de chope estava vazia e a outra na metade. Tinha duas mulheres. E ela ainda estava com o martini aqui. Eu falei, caralho, está muito bebê. E a mulher... Tinha mais álcool no corpo delas do que na torre. Show pra caralho. Falando alto, incomodando todo mundo e tal. Aí eu falei, pô... Vou tentar interagir pra ver se ela... Se toca e para. Aí... Moça, tudo bem? Tudo bem? Ela nem olhou. Ela gostou conversando, nem olhou pra mim. Alto pra caralho. Alto pra caralho. Conversando assim pra caralho. E aí, daqui a pouco... Nessa época, estava na época das Olimpíadas do Rio de Janeiro, eu acho. E aí eu tinha um texto das Olimpíadas do Rio. Eu falei, Olimpíadas do Rio de Janeiro. Nesse momento eu falei, Rio de Janeiro? Ah, ela sentiu que... Ela falou... Não fala mal do Rio de Janeiro, não, hein? Eu sou carioca, hein? Desculpa, fala um pouquinho mais alto que eu não ouvi. Aí a galera já riu pra caralho. Porque ela urrou dentro do barro. Todo mundo ouviu. Aí ela falou, não fala mal do Rio de Janeiro, não, hein? Eu falei, você é do Rio? Ela falou, eu sou. Eu falei, qual favela a senhora mora lá? Aí a... Porra. Ela... Socialite extremamente ofende. Ah, isso é um absurdo. Eu vou embora. E parou e ficou assim, né? Esperando que ela falasse... Não vai, vai ter bolo, fica. É quanto é passar embora? Ela falou assim, eu vou embora. Eu fiz... Ó... Aí a galera riu pra caralho. Isso é uma falta de respeito. Eu falei, falou a pessoa que tá gritando no show de stand-up. A galera... É... Ela falou, eu vou processar esse barro. Eu falei, processa todo mundo. Mas em silêncio, minha senhora. E não é agora que aqui no fórum não tem advogado. Então a senhora faz o seguinte. Pega a tua comanda e enfia no cu e vai embora. Aí a galera... Ô, sangue! Cara, aí a mulher ficou do lado de fora me esperando, cara. Ah, sempre tem. Sempre tem. Ela ia fazer o quê? Te bater? Tinha uma falta de respeito. Você sabe que... Comigo, com a minha cidade. Eu tô acionando meus advogados. Vou colocar nas redes sociais. Eu falei, minha senhora, ninguém sabe o que eu sou, não. Vai pra puta que te parei. Eu já vi, eu já vi assim, muito fora. Não é educada pra caralho. Muito colega dando fora. Já vi acontecer. Caruso é o mestre dos fora. Mas o que eu mais gostei foi uma que o Rogério Morgado fez. Que eu já vi ele fazer mais de uma vez. Que eu já percebi que é uma coisa que ele faz. Faz. É. Mas que eu achei maravilhoso. A primeira vez que eu vi, eu... Sabe quando você ri pra trás, assim, ó. Eu lembrei de uma agora. É porque ele fez uma coisa maravilhosa. Que normalmente a gente pede pras pessoas não filmarem. Sim. Não filma. Não filma. E aí, sempre tem. Sempre tem um filho da puta, como diz meu pai. Aqui, ó. E aí... E em teatro, né? Sempre tem. Sempre tem. E aí... O cara filmando. E o Morgado foi... Falou assim... Você... Você ouviu o aviso? Que não é pra filmar? Ah, não. Não, não. E aí a pessoa já começa... Não, não. Agora filma. Agora filma. Bota... Não tá filmando? Tá filmando? Agora filma. Aí a pessoa levanta o celular e ele fala... Como é seu nome? É o cara... Sei lá. Astolfo. Fernando Astolfo. Aí ele... Beleza. Galera, amigos do Astolfo aí. Esse cara é um pau no cu. Porque a gente deu o aviso que não era pra filmar. E ele tá... Pronto. Agora você pode postar esse vídeo aí especialmente pra você. Uma vez eu tava assistindo no teatro Peter Pan. E tinha uma sininho que eles faziam com um laser no teatro. E aí falaram... Não filmem a peça. Beleza. Tinha uma mulher lá filmando. Toda hora eles davam uma piscadinha na luz. Toda hora eles davam uma piscadinha na luz. A mulher não se tocava. Eles cataram a sininho. Jogaram na cara da mulher que tava filmando. E falaram... Para com essa merda. Para. No teatro. A pessoa... Chega. Filha da puta. Você acredita em fala? Não aguento mais. Isso é desgraçada. Eu lembro de uma, cara. Que eu quase matei o Gil Lisboa. De rir. O Gil Lisboa quase... Cara, eu vi ele quicando assim. Através do bar. A gente tava fazendo show lá no boteco. No de Canoas. No antigo ainda. Aquele primeiro. E aí na mesa do... Tem uma mesa que é colada no palco. Assim do lado esquerdo. E tinha um maluco que tava... Porra, bebão. Bebão. E ele... É... Não sei o que é... Os gaios fazendo piada. Sempre o bebão, né? E esse maluco... Ele tinha umas entradonas assim. Ele era a cara do Cafu, velho. Aí eu... Não, não sei o que... Porra, não. E aí, Cafu? Chamei o cara do Cafu. E ele já riu pra caralho. Porque parecia muito. Eu... Não, Cafu, não sei o que... Porra, Cafu. Pera aí, caralho. Cala a boca. Aí, beleza. Aí vai indo. Ele interrompendo. Eu falei... Pera aí, Cafu. Aí eu falando, falando. Falando. Daqui a pouco ele interrompendo. Pera aí, Cafu. Daqui a pouco ele... É, não sei o que é. Eu falei... Cafu, cala a boca e cruza. Cara, o... O Gil de Lisboa passou rolando de rir no bar. Cala a boca e cruza, galera. O maluco... Cara, ele ficou quieto. O ré do show inteiro. Tome. Mais um orificional atingido. Você acha que depois dessa eu vou ficar quietinho? É, cara. É muito bom quando isso acontece, né? É, cara. Maravilhoso. É, a galera não entende como é difícil você lidar com o chato. Porque tem um limite ali entre você... Ali é muito tênue, cara. É. Porque a plateia se ofende. Deu uma porrada no cara do caralho. Não precisava de isso. É. Tem. Tem. É foda isso. É foda mesmo. Porque você sai como grosso, né? Porque se você dá uma antes da... Porque tem que deixar primeiro a plateia se irritar. Porque aí você entra em defesa da plateia. Não de você mesmo. Exatamente. Eu sempre... Tem gente conversando assim, às vezes. Embarca. Ela fala assim... Galera, ó. Cara, só... Dá um aliviado no barulho aí e tal. Senão a galera que tá em volta também não escuta. Não é atrapalhada no show. Beleza? É nóis. É. Eu falo desse jeito. Pô, brigadão. E tamo junto, viu? E continua. Se a galera continua e eu vejo que a plateia tá olhando pro lado, eu falo, agora é o momento. Agora é o momento. Exato. A galera já percebeu que você tá em defesa deles. Então eles estão com você. A galera dá uns olhados pra mim e fala assim... Fala aí. Tipo, Nil. Porra, ajuda nós aí. É tipo aquela pessoa que a professora deixa tomando conta da sala, né? Anota os nomes enquanto eu vou lá. Caralho, anota o nome de quem conversar. Caralho, que memória ruim que me trouxe. Você fazia isso? Não, meu nome tava sempre anotado. Sempre anotado. E eu estava sempre anotando o seu nome. Você que era que anotava? Ah, eu anotei várias vezes. CDF, caralho. Eu era muito. Nossa, tem a maior cara de cagueto do caralho. Eu era muito. Nossa. Professora. Posso te ajudar? Só até a quarta série. Ah, tá. Depois desandou, né? Ah, depois... Eu gastei tudo, né? Eu tinha uma cota de CDF pra ser na vida. Não, mas aí foi bom, né? Foi até a quarta série e depois acabou. Memória desse, meu irmão. Era CDF. Passou na ONP com 16 anos. Ah, não. Isso não existe. Eu fui CDF até o terceiro ano do ensino médio. Eu era que tinha as melhores notas daquela droga, daquela sala. Eu tinha as melhores notas e o pior comportamento da sala. Então, era assim... Um pouco desbalanceado. Um pouco de droga, um pouco de salada. Tudo em equilíbrio. Ah, mas é isso. Um pouco de droga, um pouco de salada. E aí, quando eu me informei, ele falou que soubeu a sua vida. Uma terça-feira tarde. Falando em droga, tem minhas drogas aí no canto? Falando em droga, viu, gente? É brinques, tá? É salada. É um cigarro eletrônico que eu parei de fumar e tô com um vape agora. Você parou de fumar? A gente fumar tem três meses. E... E é isso. E é isso, não tem... Não tem. E o meu pai, ele... Eu sinto que nem o Tim Maia, né? O Tim Maia tem uma frase que é maravilhosa, que ele tá fazendo dieta. E aí, ele foi no Jô. E aí, o Jô falou assim... Tim Maia, e aí, fazendo dieta e tal? Como é que você tá? Ele falou, pô, Jô, eu tô fazendo dieta e, pô, em duas semanas eu já perdi 15 dias. É mais ou menos assim que eu me sinto. É, o cigarro foi bem isso pra mim. 15 dias, assim, cara. 15 dias eu só apareci... Só parou. Foram duas semanas horríveis, assim. Meu pai. Agora tá melhor. Agora eu sinto os benefícios todos, assim, agora, né? De parar. E agora eu não quero voltar nem fazer mais. Cara, as primeiras três semanas, 20 dias, assim, é... Cara, é terrível, assim. Terrível. Você sente abstinência, né? É cigarro, né? Cigarro. É, e assim, cara... Isso aqui ajudou pra caralho, porque eu tava num ponto de não conseguir concentrar, cara. Não consegui me concentrar, assim. Eu tinha espasmo muscular, eu travei minhas costas, caralho. Fica ansioso, fica bem mais ansioso. Por causa da falta de nicotina. Fumava uma catremia por dia, né? A gente tava comentando isso fora do ar aqui. Sim. Eu fumava pra caralho. Meu pai fumava sete maços. Ele fumou durante 52 anos da vida dele, que ele começou com sete anos e meio. Porque lá no Líbano era assim. Então, para o bebê da Indonésia? É, tipo isso. Lá no Líbano, eles falavam pras crianças. Um homem só é homem quando começa a fumar. E aí, as crianças tudo começavam a fumar. E aí, eles falavam, agora sim, você é homem. E aí, ele começou a fumar com sete anos e meio. Foi até os 60 anos de idade. E aí, beleza, sem problemas de saúde. Resolveu parar, né? Porque já tava assim. Já tava. Infartou. Porra aí, tá vendo? Depois que parou. Ou seja, fume. Meu pai parou também, né? Meu pai parou tem dois anos, meu pai. Mas parou porque o médico falou, ou para ou... Meu pai chegou a levar o susto. Ou para ou para. É, meu pai falou, o médico falou, você tá perigoso aí. Meu pai tem uns bagulho aí. Ele falou, ó, se não parar, pode complicar, vai dar medo. Ele parou de uma vez. Agora, é. É, meu pai chegou a levar o susto. Mas meu pai tomou remédio, caralho. Meu pai também fumava muito também, né? Desde moleque. Cara, isso tá muito foda. Começou a fumar com 14, 15 anos. Pô, tá com 60 e tanto agora. É, exatamente isso, cara. Você relaciona o cigarro a tudo, cara. O café, relaciona a água. Acordar, ir no banheiro. É, vai entrar no carro, fumante. Você tá dirigindo, às vezes, você fumar no carro, você relaciona a fumante. Sim, sim. Tudo, cara. E é gostoso? Porra, pra caralho. Nossa senhora. Se não fizesse mal, era a melhor coisa do mundo. Tu trazendo a abstinência pra ele. Não, uma merda é isso aí. Não, mas aqui tem uma nicotinazinha, sempre que dá uma vontadezinha. Isso aí é um líquido que põe dentro? É um líquidozinho que aí tem nicotina, então. Tipo um argile portátil? Tipo isso. Ah, que dito. Gostei da definição. Famoso vape, né? É isso. É, um argile portátil, de bolso. E aí, cara, ele não faz mal. Tem uma galera que fala, ai, você aí mata o caralho. Não, não, não. Só não. Só não. Tem uma galera que teve alguns problemas e tal, mas foi isso aí, foi por causa do, tipo, do juice, de uma fabricação ruim, mal feita do juice, que é o líquidozinho. E aí, esse líquidozinho tinha umas paradas que prejudicavam. Que prejudicavam e tal. Mas hoje já tem, tipo, a aprovação da FDA e dos Estados Unidos e tal. Então, eles passam por um processo todo de coisa. E aí, é bom que ele não falha de pulmão, porque ele tem, não é fumaça, né? É vapor. Então, não tem monóxido de carbono. Então, já o pulmão já zera, assim. Entendi. E você fumou por algum motivo específico, além, assim, das coisas prejudiciais que o cigarro traz? Você fumou porque, sei lá, você tava se sentindo muito mal, você tava com muita tosse, você tava... Ah, que eu parei de fumar? É. Promessa. Fiz uma promessa pra mim mesmo, quando eu tinha, sei lá, na verdade, foi quando eu... Faz três meses. Acho que faz uns, sei lá, eu tinha 27 anos? Não. 27 anos. Eu falei, cara, eu gosto de fumar pra caralho. Eu não quero ficar com essa onda de, ah, eu vou diminuir, não sei o que. Não, eu vou fumar pra caralho, o quanto eu quiser, até uns 35 anos de idade. Quando eu tiver 35, é uma idade razoável, que eu não vou ter dando permanente pra frente e ainda tem bastante tempo pra fumar e aproveitar. Então, quando eu tiver 35, eu paro. Eu fiz a promessa pra mim quando eu tinha uns 20 anos. E aí, eu fiz 35 em novembro. Aí, você parou. Aí, você parou. Olha, que cara de palavra, Cris Pai. Tá vendo? Que isso. E eu que cheguei aqui... Pessoal, não me respeito, porque eu subo no palco e falo de cu e buceta e tapa na cara, mas... Mas você tem palavra e respeito consigo mesmo. Eu cheguei aqui no Flow, os caras falaram, quantos anos você tem? Eu falei, 25. Eles falaram, bom, o cérebro já tá bem formado, pode começar a usar droga. Falei, gente, que... Do nada. Falei, então tá bom. Comecei. Não me não conhecei. Eu comecei antes. Droga, por que eu não vi no Flow? Ninguém me avisou, porra. Ninguém me avisou. 25 anos, era... Você vai até 35. A bebida, você diminuiu? Ah, bastante, né? É, né? Tipo... Você acha que tem relação com o fato de você ter parado de fumar? Não, porque a bebida tem uma relação muito diferente com ela. A bebida eu gosto pra... Eu relaciono muito a farra e diversão. Tipo, se eu tenho que acordar cedo pra caralho e pegar um voo amanhã, eu não vou arriscar tomar um voo pra perder o voo. Então, eu falo, ah, beleza, hoje eu não vou beber. Tem um tranco importante e não vai beber. Ano, acho que foi ano retrasado, eu acho. Acho que foi ano retrasado. Porque eu tava bebendo pra caralho. Falei, cara, vou dar um tempo na bebida. Vou ficar pelo menos um meizinho sem beber. E aí acabou que eu fiquei um tempo. Eu fiquei seis meses sem beber. De boa. De boa, né? Não matou, não. Vezes ou outra, quando eu tava à vontade, louca assim, eu compro uma cerveja zero, que dá aquele efeitozinho placebo, porque eu gosto, gosto da cerveja mesmo. Então, eu tomo uma cerveja zero, vou dar um efeitozinho placebo e tá suave. Eu trouxe um drinko pra ele. Não, porque o que eu preciso é diferente. O cigarro, além de gostar, eu precisava, porque eu tinha um vício químico e vício de hábito e, caralho, relacionava tudo dia a dia, não só a farra. A cerveja é pra quando eu posso e eu tenho tempo. Cigarro é pra todo momento. É uma pergunta que me ocorreu aqui agora. Quando é que você vai cozinhar pra gente? Porra, agora que eu tô morando perto, né, viado? Você cozinha? Opa. Mais ou menos. Dá pra desenrolar uma coisa. Vai fazer um open house aí pra nós? Neil Correia. O Neil faz um prato chamado Carbonagra. Carbonagra. Carbonagra é famosíssimo. Como que é? Que é um carbonara. Do Neil Agra? Só que eu que faço. É isso. Nossa, eu vi, eu demorei. Eu sou a crente que tem toda uma receita. Não, é um carbonara, só que eu que faço. Porque é produtos da agronomia, agro. É só porque a gente gosta de um trocadilho. É isso, eu gosto disso. É bom pra caramba. Eu já quero comer o Carbonagra. Carbonagra, esse é bom. Faz risotos. Risotos, eu gosto de fazer bastante. Mas o melhor é o churrasco. O churrasco, o salmão. O salmão é o melhor. Você acha que se comer salmão, você não comeu ainda. Não, você tá me devendo a essa, mas eu aceito o desafio. Cru ou grelhado? Ou assado? É, eu faço assado ou não, porque eu não gosto que a gente fica meio coisa. Não é frigideira, é frito mesmo. Frito. Beleza, já quero. Mas por enquanto o churrasco tá de boa pra gente. Por mim, você topa? Eu topo qualquer coisa. E agora tem o churrasqueira na varanda, né? Ai, que agora o Neil tá rico. Pei, pei, pei. Ah, é? É. Tava, né? Agora eu tô morando num prédio muito caro. Perdeu 260 mil reais este ano. Eu tava rico, mudei pra um prédio muito caro. Eu me aproximei dos ricos e me afastei da riqueza. Cara, e como é que é tua casa? Como é que é tua... Foi isso que eu fiz com essa mudança. Como é que é teu apartamento? Porque eu tô querendo me mudar esse ano de casa. Tô querendo sair da casa de mamãe. E eu quero saber como é que é o seu apartamento. Pra eu sonhar que daqui 20 anos eu vou estar num desse. Cara, o que a gente morava era um apartamento gigante. É enorme, né? O da Zona Norte lá. Só que tinha muito velho. Na ZN? Na ZN. Eu sou ZN, meu parça. É, né? Porra aí. Eu morava na Voluntários ali, pô. Eu moro... Não, eu não moro perto da Voluntários. Mas conheço muito. Eu falo, eu moro lá do lado. Eu mudei pra Zona Norte pela primeira vez que a Tati... Na verdade, a família dela é de Guarulhos e tal. Então, ela tá morando em Guarulhos. Quando ela mudou pra cá e tal. E aí a gente começou a namorar. Eu morava no paraíso, aqui pertinho da Brigadeiro. Sim. E aí a gente foi decidir mudar pra Nova Juntos. Como ela tinha o Guilherme, que é o meu enteado, o primeiro filho dela. Que tinha o pai que morava em Guarulhos. E eles estudavam em Guarulhos. Então, ela falou, vamos pegar um lugar que não fique tão longe pra facilitar. Aí o Marrom morava na Zona Norte. O Marrom falou, cara, a Zona Norte é do caralho. É, eu amo. Aí eu fui pra Zona Norte e apaixonei. Falei, mudei pra lá pra morar na Copacabana. Não, Copacabana é Rio. Caraca, mano. Ah, é. Traidor. Não, é uma rua que chama Copacabana. Não fala mal do Rio de Janeiro. Não fala mal do Rio de Janeiro, não, hein. Aí Rio de Janeiro é aí, hein. Aí é a rua Copacabana, que é em São Paulo, mas ironicamente tem a mesma quantidade de velho. Eu acho que o problema é com a palavra. É, é. A palavra Copacabana atrai. Atrai. O negócio do bingo. Andadores. Andadores, bingo e cheiro de sabonete febo. Febo, dominó. Tijolo. Aí. O casaquinho que você veio hoje. É, isso aqui. O casaquinho de idoso. O pessoal não viu, mas tá aqui. Muito abriguinho da tia. E o Classic. O Corsa Classic também. O Corsa Classic. Que é uma coisa que só funciona porque tem mais de 60. É o carro do meu pai. É, tem 61 pra dentro aí dessa ateliê. É isso. E o Classic, na verdade, é só o nome que a Chevrolet botou. Pra pessoa comprar, não tem que falar que tem um Corsa. É. Não, mas é o Classic. Mas você... Era a Corsa. Era a Corsa Sedan. Era a Corsa Sedan. Era a Corsa Sedan. Então, porque daí o Palio Sedan virou Siena. Sim. É. E o Palio Weekend foi pro ralo igual o Corsa Weekend. É verdade. E o Palio Adventure. Não tem mais perua hoje. É. Se eu parar pra pensar, não tem mais. Não, mas o que? Essas perua de família assim... Tem umas ali na Oscar Freire. Ah! É! Na rua Copacabana. Na rua. Não faz mais essas peruas. Tem essas de roupa de oncinha que vão ser reclare no seu show. É, tipo Belina, Quantum. Você lembra? Que tinha... É! Quase todo carro de Santana tinha quanto? Sim, sim. O Monza tinha Belina. Tinha vários... Todos eles... O Chevette tinha Marajó. Sim! Todos os carros tinham. Caravan? É, Caravan. E aí o Palio Weekend foi o último. Depois parou. Não tem mais. Chegou uma época da Blazer Cinza também. Todo mundo tinha uma Blazer Zona Cinza. Cara, eu lembro que na minha família todos os meus filhos tinham Blazer Cinza. Por que a gente tava falando que a gente foi pra esse assunto aqui? Da Zona Norte! Da Zona Norte. Isso! É. E foi morar lá por causa do Marrom e o Marrom e o Capela, né? Que morava ali, colado no outro. Morava aqui, mudei pra Copacabana aqui. O Marrom morava na rua do lado e o Capela na rua do outro. E aí a gente ficou próximo pra caralho e tal. Aí fiquei anos morando lá. Era perto do McDonald's, não? Daquele McDonald's da Voluntários? Ah, essa agora... Essa última agora era. Tipo, dá pra ir andando, assim. Aquele McDonald's que é 24 horas que o pessoal vai lá de madrugada que nem zumbi e morre lá dentro. Exatamente. Quem mora do lado daquele McDonald's de muro é o morgado. É, eu sinto... Eu só sinto de vocês terem mudado porque eu gostava daquela padaria que tinha em frente da sua casa. Que era bem boa. A Sentry, né? Sentry? A Sentry era na frente da minha casa. Sim, era. Então é do São Camilo? Da frente do São Camilo. Ah, tá. Lá que meu pai internou, que é onde ele infartou. Ah, o memório é boa, né? O memório é infarto, câncer, morte... Ela tá parecendo a Pri Castelo Branco, com o branco e o monifon. É, com certeza, sem sobra de dúvida, é o pior momento da minha vida. Aquela padaria é quando a gente tá no hospital com o pessoal internado. Mas passou, né? Coisa boa. Não, mas o Na Norte é sensacional. É uma preceção. Pri Castelo, eu amo você, cara. Esse é um dos melhores vídeos que a internet já produziu, cara. É que a Pri... Ah, vamos lá. A Pri Castelo... Não, essa não é piada interna. Esse foi um vídeo da internet. Depois a gente... Quando tiver fora do ar, a gente mostra o vídeo. Assim que acabar. É maravilhoso. A galera pode procurar esse vídeo. É que você falou isso agora, climão. Eu falei assim, é igual a Pri no ronifon. Porque o que acontece? Ela foi... Tava terminando a entrevista dela no ronifon. Tô tranquilo. Tinha sido ótimo. Aqui, ó, tranquilo. Aí ele vai encerrar. Fala, então, gente, muito obrigada a todo mundo. Ela fala, só uma coisa. Ela não precisava. Já tinha acabado. Já tinha. Esse é o medo do apresentador. Esse só uma coisa. Esse não é vídeo pra mãe. Ela pede a palavra, entendeu? Ela levanta a mãozinha no Clubhouse. Ela pede a palavra. Só uma coisa. Que eu queria falar muito legal. Que a gente foi vizinho. Aí ele... Príncipe. Ele é um príncipe. Ele é. Ronifon, vem aqui. Aí ele fala... Ah, é? É mesmo? Aí ela fala assim... No prédio tal, não sei aonde. É, ela fala o nome do lugar lá. Aí ele faz assim, ó. Ela fala. Aí ele faz assim... Seguramente um dos piores momentos da minha vida. E assim, ó. O vídeo... Puxa! Nossa! É desesperador. A presença é que foi vizinho. Ele pior momento da minha vida. Ela faz... Sobe os créditos. Mas passou, né? E eu fui agora o ronifon dele. Ah, caralho. Eu amo a brincar. É maravilhoso. Aquela padaria maravilhosa em frente ao hospital que o meu pai ficou internado. Isso. Isso, isso, isso. Ali que eu fui comer um lanche enquanto eu tava passando mal. Tem a centro aqui e tem o empresarial na frente. Estou atuando as vontades, né? Descendo. Tem um prédio do lado, que é um verde. Eu moro ali. Você mora ainda? Morava. Tô mudando a manhã de lá. Pô, não deu nem pra gente ir no open house. Eu já sabia que eu ia. Não, não, não. Mas peraí, calma. O open house é o da nova. Agora? Agora que... Agora o churrasqueiro tem uma churrasqueira na sua sacada. Agora tá na sacada a churrasqueira. Sacada gourmet. Não precisa fazer nada. É, agora é cheio de paqueria. Esse apartamento como é que é? Ele é estilo... Ele é um duplex? É legal. Ele é estúdio? Não, velho. Ele é menor do que esse. Porque também é gigante aquele apartamento. Não, se você falasse que era maior, eu levantava e saia daqui agora. Ia me internar. O apartamento tinha 260 metros quadrados. É muito grande. E aí esse agora é menorzinho. Você tem 160, eu acho. É, também não é tão menorzinho, né? Ah, mas porra, é que é muita gente na casa. Quem é melhor, comprar ou alugar? Vamos tirar nossas dúvidas aqui. Cara, eu não entendo muito de investimento não, mas depende. Se você tiver o dinheiro pra bater à vista, é melhor comprar. Se você for parcelar, financiar... Murilo ganha contra. É, financiar não vale a pena não. É porque a maioria da galera que trabalha com internet, com esse tipo de coisa, ou com frila, evento, prefere alugar, me parece. Vou te dizer alguns motivos. Os mais fáceis e simples. Primeiro, quando você tem um problema e tua casa é alugada, você vai embora. O problema não é teu, é dono. É, exato. E se você não tem... Outra coisa, você compra o imóvel. A casa... Se é rua, se é casa de rua, do lado pode abrir uma igreja ou um bar. O valor que você pagou na casa já caiu pela metade. Se abrir uma igreja ou um bar. Você se ferrou. Você se ferrou. Você não consegue vender direito. Você não consegue vender direito nunca mais. Então, assim, tem vários motivos de porquê é melhor você alugar. E a grana que você daria, por exemplo, a vista numa casa, se você bota ela investida, você paga o seu aluguel com juros. Isso, exatamente. Você continua tendo aquela grana, paga o teu aluguel... E você mora onde você quer. Tipo assim, hoje em dia... Você não fica preso num lugar. É, você vai pegar... Você vai dar um milhão no apartamento. Você bota ali pra render e com os juros desse um milhão que tá rendendo, você paga o seu aluguel e mora de graça. É. E continua com o dinheiro guardado. É isso. Então, assim, ó. Por exemplo, hoje pra você, você tá fazendo o flow três vezes por semana. Valeria a pena você morar aqui perto. Tá bom. Mas daqui dois anos. E aí? Tua vida muda. Eles mudam daqui. Sei lá. Como é que eu vou vender meu apartamento? Isso. Exatamente. Aí tu tem que vender o AP pra ir comprar o... Eu vou alugar mesmo. Eu vou alugar. É. Não, eu tô pensando assim, se a pessoa que já tá montada na grana, se ela prefere comprar, se ela prefere comprar e alugar, e daí alugar outro lugar. Não, aquele... Tipo, pra quem tem muito dinheiro, tipo, às vezes vale a pena você comprar pra, tipo... Pra alugar, pra investir. Pra investir, pra revender, pra não sei o que. Comprar estúdios, né? Mas tem que saber fazer pra caralho. Eu quero morar num apartamento de estilo de estúdio, ou esses estilos loft. Sim. Esse que tem uma escadinha com o mezanino, ou o estúdio, que é um apartamento humildezão, só que estiloso. Sim. Né? Porra, aquele que... Você chegou aí no Paraíso lá, né? Aquele apêzinho? Do Paraíso, né? Eu acho que não. Quero ver o prédio da Malu. Eu te levei lá algumas vezes, assim, depois de show, mas nunca fui convidada. Sabe, Yasmin? Sim. Por isso que agora a gente tá se convidando logo de uma vez. Eu morava em Sorocaba. Você me dava carona e tinha que dirigir uma hora e quarenta. Era três da manhã. Eu falava, quer subir, Cris? Ela falava, o quê? Você quer me comer, cara? Não, eu preciso ir embora. Eu não vou dormir aqui. Eu dou aula amanhã cedo, porque eu dava aula. É, porra. No dia seguinte. Aí, então, cara, é um apêzinho legal pra caralho ali. Só que agora também dá um absurdo, cara, né? É. Aquele... É. Por quê? Não, porque eu lembro que eu saí de lá, eu pagava... Na época, pô, 2000 e... Saí de lá em 2014. Ah, 2014. Saí de lá, eu pagava um pau e oitocentos, aluguel e condomínio. Cara, muito bom. Agora eu tô lembrando. Só que é porque minha irmã morava nesse apartamento antes. Ah, então eu fui. Foi, porra. Fui. Fui almoçar lá uma vez que seu cunhado tinha feito almoço, sei lá o que das quantas lá, e a gente foi lá comer. Pronto. Ou você tinha feito almoço e a gente foi lá comer. Não, essa época eu não cozinhava ainda, porque eu morava sozinha. Então era sua cunhada. Alguém fez o almoço e ela foi lá comigo. Eu lembro que teve um almoço lá e eu lembro que a sua irmã tava. É isso que importa. Ah, pode ter sido. E aí, enfim. Aí, cara, quando eu saí de lá, tipo, eu tava pagando 1.800. Tinha uma galera que... Isso é muito bom pra São Paulo. Então, tinha uma galera que já tava pagando 2,5 naquela época, assim. E é um apartamento, assim, é gostosinho, né? Bem divididinho. Tem a entradinha, o corredorzinho, a sala. Aí tem uma cozinha, tem o banheiro, tem o quarto e tem uma varandinha no quarto. É bem gostoso. Tem piscina no praia. É bem gostosinho. Eu queria um no estilo, assim. É, só que agora ele deve estar um... Porra, ele é na frente do quartel ali do... Sim, deve estar uns 4 pau. Da Manoel da Nóbrega. É, esse mesmo. Deve estar uns 4 pau. Tudo que eu pesquiso tá nessa parte de preço. Se você é ele, velho, 4 pau, você porra... Você mora ali na... É, o meu da Copacabana eu pagava, aluguei a economia e eu pagava 3 contos. E é 3,4 o apartamento. Da hora demais. E agora não, agora você não acha, cara. Você não acha. 3,4 tá 8 pau. Por isso que eu amo Copan. Copan maravilhoso. Não, mas assim, por exemplo, o prédio da Voltares que eu morava lá, são 4,4, mais um quarto de empregada, tem duas salas, tem varanda em todas as coisas, tem 6 banheiros no apartamento. Eu pagava 5,800. Tá muito bom. Aluguei a economia, velho. Que não era pra você pagar sozinho, né? É. É, tem um pessoal aí, né? Tem um pessoal aí que... Que dá aquele balão no pessoal, nem o padre do balão deu tanto balão assim. Tanto balão. Você morava com um grupo? Treta longa. Tretas. É, não, é, treta longa. Uma pessoa só que fez a treta longa. Ah, tá. Quer contar? É, até bom nem comentar aqui que tem esse pessoal e processa esse pessoal. Esse pessoal processa. É que o Neil faz parte do seleto grupo de humoristas que vai encenar uma série que a gente tá tentando vender pro Netflix. Isso. Que é Engraçados e Roubados. Que é uma sátira de largados e pelados. Só que... Ela tá intrigando tudo aqui. Só que vai ser Engraçados e Roubados. A gente só não fez a série ainda, porque tem um detalhezinho pra decidir que eu tô conversando até com o Bruno Romano sobre isso. Ótimo. Sobre esse detalhezinho. Que é um dos Engraçados e Roubados. Ele é outro dos Engraçados e Roubados. Ele é Roubado e Engraçado. Que a gente não sabe se a gente coloca... Porque vai ter temporada 1, 2 e 3. São três temporadas essa série, tá? A gente não sabe se a gente coloca por ordem de valor, quantidade de dinheiro que foi roubada. A gente não sabe se a gente coloca por quantidade de humoristas que se fuderam em cada roubo ou se a gente coloca por gravidade do roubo. Entendeu? Tipo assim, em uma, entra cachorro no roubo. Na outra, a pessoa manda uma criança pular a janela. A gente não sabe o que é mais grave. Com a ordem de relevância. Isso. A gente não sabe se a gente coloca assim. Pô, quantidade de humoristas que se fuderam em cada roubo. É, tem que colocar opções pra galera filtrar. É, entendeu? Em um caso foi 50 mil, no outro meio milhão, no outro um milhão. Qual é mais grave? Porque do milhão não teve cachorro? A de 50 mil teve cachorro. Qual que é mais grave? O que teve sentimento e o que não teve sentimento. Não teve criança tendo que... Então, a gente só... O que que acontece nesse meio, cara? Eu acho que o humorista tem muito cara de trouxa, que a gente é. Não é só a cara. Se fosse sua cara, tá bom. Mas eu acho que é isso. Mas é só por isso que a gente não lançou a série ainda. Mas vai sair. Vai sair. Um dia sai. Engraçado e roubado. Sinistro. Sinistro. Tem quatro temporadas. Eu espero que não tenha a quarta temporada. Chega. É isso. Cara, lá na ZN tem as opções ótimas, assim, pra vocês. Tem, inclusive, tem um brother meu, o Gabriel Beira, inclusive, que é também o professor de guitarra e violão. Que ele tá morando na Casa Verde ali, cara. Puta P legal pra caralho, assim. Tem um quarto... Tem dois quartos, né? Então, tipo, tem um quarto e o outro ele faz, tipo, um estúdiozinho dele, que ele grava os bagulhos de música, dá aula e tal. E é baratinho também. Qualquer coisa eu te passo o contato do bagulho lá. A ZN tem de tudo, né? Oi? A ZN tem de tudo. Tem tudo, cara. A ZN é maravilhosa. Tem a Engenheiro Caetano Alves, tem a Avenida Nova, tem o McDonald's dos Zumbis. Tem tudo, cara. Tem o Andorinha. Você fazia compra no Andorinha? No Andorinha, não. Nunca cheguei. Eu ia comprar no... Então você não é raiz. Dá licença. Comprar no Bergamini. No Bergamini. No Trimais? É, no Trimais. No Lausanne? No Lausanne. É mesmo? Aí, quem não é raiz aqui, toma na tua cara. A loja de frente do Lausanne de imóveis é da minha família. Olá, exato. O Uber que eu peguei hoje, agora, pra vir pra cá, ele falou, você é árabe? Eu falei, sou. Eu conheço uns árabes ali de frente do Trimais, uma loja ali. Eu falei, sim, são os meus tios. Ele, meu Deus, não sei o quê. Aí já me senti mais segura, né? Ele conhece minha família, ele compra lá. Já tá tranks. Essa loja que meu pai fala pra todo mundo da Zona Norte. Eu te conheço. Essa loja que meu pai indica. Pô, que demais. Então, cara, eu mudei pra lá pra Chonês. A Zona Norte é muito boa. A gente só mudou mesmo por causa das crianças. Porque o meu... Tinha que ficar perto de Guarulhos. É, não, assim, a gente mudou pra cá por causa dos meninos. Porque, assim, a gente tava perto e tal, caralho. Mas, porra, os meninos, velho. O meu prédio só tem velho. O apartamento é incrível. Só que só tem velho. Não tem criança, não tem ninguém. Porra, tem tudo no prédio. Tem piscina, tem quadra, tem salão de jogos. Não tem criança pausar. Dá pra brincar, mas não tem criança. Família pra ser amiga, né? É, porque eu falava pros meus filhos assim, falava, porra, bicho, vocês ficam trancados aqui jogando jogo game, descem e vai brincar. Meu filho falava, com quem? É. E eu falava o quê? Com seu verônimo. E outra coisa, Nenil. A maioria das coisas que a gente faz em São Paulo é na região da Paulista. É. A imensa maioria das coisas que a gente faz é por ali. Por ali. Vila Madalena, Vila Olímpia e tal. Vou falar o bairro exatamente porque tem uns loucos aí. É. Fala São Paulo, tá ótimo. É, mas assim, o fato de você estar mais próximo do trabalho te dá também mais tempo em casa. É. Né? Você sai depois e chega antes. Isso aí, cara, pra mim, acho que eu não vou sentir tanta diferença assim, não. É mais de estar perto dos amigos, assim. É mais fácil. Porque é tipo a galera, pô, pode colar lá em casa mais fácil, eu colo lá na casa da galera. Mas a gente já colava na sua casa fácil sempre. Eu devo lembrá-lo. Você é bastante. Você é bastante. Arim vai bastante. É. A Yara é bastante. Sim. Rodrigo vez outra vai, agora Bruna, Bruna, Rodrigo vez outra vai, mas vez outra ficou com preguiça também. Sim. Eu, pra mim, falo que São Paulo não tem lugar longe, porque tudo é longe exatamente, mas pra mim eu vou ou de metrô, ou de carro, ou de balsa, de batinete. Eu vou pra qualquer tanto da cidade do trem. Noite de violão com o Nil é a coisa mais maravilhosa do mundo. Tem essa roda de amigos? Você é uma das poucas que gosta que isso aí tem um gosto musical bom, né? Vai embora. Você, Rodrigo, assim, porque geralmente eu pego assim e a galera fala, pô, toca da Anitta. Vem, que a gente... A próxima vez a gente vai fazer minha versão da Anitta lá. É bom que agora eu já tenho resposta, né? Que os caras falam aqui direto. Eu tô com mole, já falou, não gosto de comer cu. E aí... Já tem... Pra quem não viu, tem umas matérias saindo aí, dá uma olhada. Cara, enfim. Aí é isso. A gente mudou agora, porque aí esse prédio, tipo, são quatro prédios, assim, um condomínio grandão. Quatro torres. Quatro torres, assim. Tipo, vinte e dois andar a cada torre. Um condomínio de burguês. De burguês. Total. Total. Mas o Nil já não é mais o mesmo. Não é mais. O Nil tomava cerveja... Cobrou pra vir aqui. É, cobrou pra vir aqui. Tomava cerveja quente até seis horas da manhã. Comendo donuts. Isso aí eu faço ainda. Isso aí eu faço ainda. Isso não mudou. Só mudou a marca da cerveja. E o preço do donuts. E o preço do donuts. De resto, tá tudo igual. Ah, caralho. Porra, velho. E o donuts. Você tava no Dia do Salto, né? Eu não tava no Dia do Salto. Ah, não foi no Dia do Salto, você não foi, né? É, foi um dos raros dias que eu não fui. Mas eu sou menos suspeita do que quem saiu antes. Porque eu sei que tem a suspeita de quem foi embora antes. Que assalto é isso? É a história seguinte. Vamos lá. Tinha um lugar em Moema que chamava donuts. O donuts eu conheci. Donuts era um café e tal. Eu conheci de São Paulo. E aí a gente ia pra... Depois de show, tinha muito show em Moema naquela época, assim, né? Era muito concentrado em Moema. E esse café era 24 horas. Era 24 horas, é. E aí a gente saía dos shows e ia pra lá. E a gente ficava tomando café, comendo donuts. A Cris tomando café, comendo donuts. E a gente enchendo o rabo de cachaça. É porque... Só pra galera entender. Lá era 24 horas, a gente tinha comida. É. Então a gente saía do show e queria jantar. Que nem a Bela Paulista. É, só que lá era mais próximo, né? Sim, sim, sim. E bebida também, né? É. E aí que a Cris nunca bebia, mas ficava com a gente até 6 horas da manhã também. Impressionante. Toma. Guerreira, força. Força, força. E aí a gente ficava bebendo. Aí teve um dia que a gente foi pra lá. Falei, galera. Falei, tipo, eu, Calisto, o Lucas Calisto, o Murilo Gunn, a Mia Passione, que tava, eu acho, junto, né? Tava. O Murilo Couto. E acho que só. Era a gente que tava. É. E aí, beleza. Daqui a pouco a gente tava lá conversando, conversando, conversando. Daqui a pouco o Porchat liga. A gente fala, porra, tô em São Paulo. Porra, vamos sair. Vamos pra uma festa, não sei o quê. Nessa época, porra, solteirão também. Bora. Então aí, eu falei, o Murilo, porra, e aí, vamos? Porra, vamos. Toda vida, toda gente vai pra porra do donut. Porra, porchat, vamos pra festa, vamos pra festa. Nessa época, você faz qualquer coisa. Você aceita qualquer convite. Você sobe na garupa de desconhecidos. É, é pouco se fudendo. Entendeu? A referência. Que nem a Bela do Crepúsculo. A Bela do Crepúsculo. Que sobe na garupa de desconhecidos, porque não tem o amanhã. Ah, então, é realmente isso. Até tem, mas ela vai viver pra sempre. É, exato. Então ela tem todos os amanhãs. Ela tem todos os amanhãs. Essa referência, eu perdi com muito orgulho. Eu perdi essa referência. Tenho muito orgulho de dizer que essa referência eu não peguei. Eu não peguei. Aí, enfim. Aí o Porchat falou, não, perda, porra, tô passando aí cinco minutos. Beleza, a gente tá parando na frente. Aí o Porchat passou na frente. Ele falou, vou parar na frente pra galera não me ver, que eu não quero nem descer pra gente passar direto. Porque eu não quero ser mal educado com a galera, eu só vou passar. Galera, porra, eu e o Murilo vamos sair e tal, a gente vai pra uma baladinha. Os caras, ah, não, beleza, beleza, beleza. A gente saiu, entrou no carro, que o Porchat saiu. Fomos, pau, pau, balado e tal, não sei o que. Bebemos, tomei fora a noite inteira. Ficou normal. E aí, beleza. Chega no dia seguinte, a galera fala, porra, velho. Você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Vocês saíram. Vocês saíram da porta. Entrou cinco caras e assaltaram a dona. Levaram absolutamente tudo de todo mundo. Celular, notebook, o cara. Carteira, tudo, tudo, tudo. Donuts, que é muito pior do que celular e carteira. Roubaram, todo mundo tava dentro, roubaram o caixa, roubaram tudo, tudo da galera. Você é blindadinho por Deus mesmo, hein? Caramba, foi uma cagada, foi uma cagada gigante. Os caras ficaram zoando que a gente que tinha mandado o assalto, a gente saiu. Os caras que foram derrubadas, a gente saiu, chegou os caras, aí levaram as coisas e a gente pagou a balada com o assalto. E foi bem na hora mesmo. Deus, cara, foi coisa assim, coisa de 30 segundos. Foi a gente saindo, os caras entrando. Você já foi assaltado mesmo? Já. Aqui? Curiosamente em São Paulo não, graças a Deus. Eu fui furtado aqui. Furtado. Viajando aqui de coisa, eu fui 25 de março e tal, o cara meteu a mão no... E foi, né? No voço, aí eu senti... Na hora que ele pegou, eu dei uma trancada assim na coisa, eu senti. Aí o maluco sai correndo e eu saio correndo atrás. Ah, não adianta. Parabéns! Eu já tive as duas coisas. Celular tirado da mão, que é uma sensação horrível porque você fica revivendo a cena. É horrível. Mas você aprende também. Nunca mais ninguém tira nada da minha mão. Olha, sério, assim, você aprende pra caralho, tá? É um celular que vai te abrir os olhos, vai preparar pra vida. Esse de tirar o celular da mão, eu vi uma pessoa que é a pessoa mais munga desse planeta, que é o Murilo Couto. Eu tava pegando, ele morava com o Banguela ainda. Eu pegando ele em casa pra gente ir pro ensaio da Renatinho. Das antigas. Da banda Renatinho? Da Tatá? É. Aí a gente parou. Eu parei o carro, ele entrou. E aí eu tava com o vidro aberto. E aí ele tava com o vidro aberto, ele tava com o celular na mão assim, ó. Aí passou o maluco correndo, meteu a mão assim. Na hora que ele meteu a mão, o Murilo segurou o celular assim. Aí o cara puxou, soltou e sai correndo. Eu falei, caralho, o Murilo. O Murilo. Não teve reflexo. E eu não. E eu não, porra. E a minha vez que eu fui furtada, foi na frente da casa do Murilo e do Banguela. Eu parei o carro ali. É perigosíssimo. Eu parei o carro. Ou a dona Antônia de Queiroz, que eles moravam, tava perigosíssima. O que é isso? Qual região? É do lado da Augusta. Desceram Augusta. Baixo Augusta. Ferto do Comedians? É. Um pouquinho depois da cena. Eu parei o carro ali na frente, subi. Fiquei acho que umas três horas lá, mais ou menos e tal. Sei que, ah, vou embora, vou embora. Quando eu desci, o vidro do carro quebrado. E tinha uma mochila minha que tava no chão do banco de trás. Mas não tinha nada de valor. Nada. Os caras levaram achando que a coisa... Mochila com duas trocas de roupa. Pelo contrário. A coisa de mais valor que eu tinha na vida estava lá. Porque Deus sabe o quanto é difícil de uma mulher que tem culote achar uma calça jeans que fique boa. E eu estava com a minha calça jeans boa naquela mochila. Puta que... Antes tivessem levado o meu notebook, que era mais fácil achar outro do que uma calça jeans. Calça jeans você não acha. Estava falando hoje, você entra numa loja, não tem uma calça jeans boa. Não tem. Só tem calça jeans cheia de lacinho. Não. Desbotada, desfiada, que não sobe a bunda. Eu tô muito feliz. Agora que tá vindo pra moda esse negócio de homem mais magro. Tá vindo pra moda. Chegou o seu momento. Agora tá hype. Agora é hype ser magrelo. Ai meu Deus, que maravilhoso. Tá hype. Aí agora tá hype, aí estão fazendo as roupas que cabem em mim. Agora eu tô, porra, não tô tendo dificuldade pra comprar roupa. É maravilhoso. É seu momento. Não precisa ir mais no... Bicho, fui lá longe, fui. Preciso comprar bermuda. Falei, puta, vai ser uma dor de cabeça. Porra, há muito tempo que eu não compro. Eu quase não uso bermuda, né? Eu não gosto de ter vergonha nas minhas pernas. Só uso pra jogar basquete mesmo. Falei lá, porra, vou viajar ano novo com a galera. Porra, o dia inteiro na piscina. Porra, eu tenho que comprar as bermudas mesmo, porra. Minhas bermudas véia. E aí eu fui, eu falei, puta, vai ser uma dor de cabeça. Fui na primeira loja, cara. Botei duas bermudas assim. Cara, ficou perfeito. É isso. Acabou. E fui embora. Fui muito rápido. Eu falei, cara, é o hype mesmo do homem magro que tá vindo aí. Tá vendo? E aí agora eu tô ficando com o bucho. Que aí é porque a vida é nessa gente. É o pai, né? É o pai. O pai tem o buchinho. É o buchinho de pai. Mas esse bucho e esse buchinho aqui eu tô orgulhoso. Por causa do negócio com... Não, eu tô orgulhoso. Eu tô ficando com o buchinho aqui. Pra quem não tá vendo... Aqui, ó. Até bota aqui pra pegar o... Não tem muito ainda, ó. Mas ele tá vindo, ó. Tá vendo? Tá vindo aqui. O Antônio nascendo. Eu tô orgulhoso desse bucho aqui. Tem uma amiga minha que ela falou assim, cara, a melhor coisa que tem na vida é homem com o buchinho. Mas é. Mas não é muito bucho, é um buchinho. Aí eu falei, por quê? Ah, eu falei assim, porque quando ele deita de conchinha, ele encaixa bem, encaixa nas costas. É maravilhoso. Aí eu falei, caralho, é meu. O buraquinho das costas não fica com frio. Eu acho que foi até você que me falou isso, né, Cris? O buchinho encaixa na voltinha das costas. É? Porque quem tem escoliose ali, ó. É isso, cara. Eu sempre defendi. Então foi você mesmo que me falou. Encaixa perfeitamente. Se você juntar assim, tirar uma foto, não sobra nada, não falta nada, entendeu? O cara muito magro fica estranho, entendeu? Era você mesmo que falava isso. Eu sempre falava isso. Quem que foi minha amiga que falou isso? Cris Paiva. Eu defendo pra caramba. Encaixa ali. Pô, então, eu tô com esse buchinho agora, eu encosto nas costas da Tati assim, pô, e dá uma esquentadinha no meu buchinho assim, ó. Conforto. E eu posso te garantir que ela também fica feliz. É muito gostoso. Com essas... Porque gruda ali e faz certinho, entendeu? Belo buchinho. Realmente. Então aí, homens malhados é... O pessoal do crossfit enfia o tanquinho no cu. Eu sou absolutamente contra. É isso. Eu não... Eu sempre falei pra todo mundo, assim, eu não dou match homem em homem de tanquinho. Eu acho feio. Sabe uma coisa que eu acho que eu tenho muita agonia? O quê? Aqueles caras que tem o ombro muito... Ah, o trapézion aqui, assim? Que parece o tempo todo que ele tá vestindo uma fantasia de homem, na verdade. Ah, esquisitíssimo. E que o ombro dele é o do meio. É um Max Steel. Sabe? É um Max Steel. É, o ombro dele aqui tem um bagulho pra fora, assim. Parece que ele tá vestindo uma fantasia de homem. Isso te incomoda. Olha, olha... A próxima vez que você pegar uma foto daquela, imagine que o homem é só o ombro do meio. E que ele tá vestindo uma fantasia de homem. A tua vida acaba ali. Que eu nunca mais consigo. Desde que eu... É o homem de ferro. Parece que tem um homem pequenininho lá dentro. Minha vida acabou ali. É terrível. É isso. Quando você vê um negócio de ver, eu tô lembrando agora. Porque eu, porra... Tô com a guitarra nova. Cheguei felizão com a guitarra nova em casa. Falei, tá tipo, porra, guitarra nova. Pô, bonita pra caralho. Uma Les Paul. Tava criando uma Les Paul. Que é um modelo de guitarra. E eu fui criando uma Les Paul e tal. Comprei uma Sunburst e tal. Porra, bonita assim pra caralho e tal. Aí ela... A Sunburst, depois eu mostro a foto. É, eu quero ver. A galera que entende é assim. É uma... Ela é pretinha assim no fundo. E aqui no meio ela é um amarelo. Meio cor do tabaco assim. E aí ela faz tipo isso aqui arredondado assim. No corpo da guitarra. E aqui vem o braço. Cara, bonito pra caralho. Aí eu mandei pra ela. Falei assim. Que lindo, amor. Você comprou uma guitarra de coxinha. Agora eu olho o corpo da guitarra. Eu só vejo uma coxinha. Acabou. E eu quero jogar fora a minha guitarra. Mas coxinha é bom. É coxinha da real. Coxinha é gostoso. Coxinha é gostoso. E tu toca o quê? Podia parecer um rabanete. Eu sei que você ganhou a guitarra. Fosse de outra cor. É verdade. Podia ser. Mas, cara, aqui ó. Eu vou mostrar. E depois que você vê a coxinha, não dá pra desver a coxinha. Vamos ver. Aí eu fiquei chateadão. Deixa eu achar a porra da foto. Aqui, ó. Ele tá muito bom. Ele tá chateado. Nil, é uma coxinha. Desculpa. Desculpa, mostra. Totalmente uma coxinha. Mostra. Tem uma câmera atrás de você. Essa daqui, ó. Dá pra pegar aí? É uma coxinha revestida com... Pegou? É isso. É uma coxinha. Aí agora eu tô chateado. Vou ter que pintar. Tão bonita a guitarra. Linda. Você toca mais o quê? Guitarra, violão? Eu sou... É, guitarra, violão. Bateria? Meu instrumento... Você tocava na banda Renatinho o quê? Primário é bateria. Toquei com o Johnny Hooker quase 10 anos. Johnny Hooker? Grande Johnny Hooker. Grande. Grande parceiro. Irmão do Johnny é porra. O Johnny Hooker. Talvez a pessoa mais talentosa que eu já tenha cruzado o caminho na vida. Ele é fantástico. Ele é fantástico. Eu... Toquei 8 anos. Eu parei de tocar com ele por causa da comédia, né? Que aí eu tomei a decisão de tomar o direcionamento de carreira de comédia. Porque foi mesmo na época que tava começando a crescer, assim, as coisas de Johnny. E tava começando a crescer minha agenda. Falei, cara, vai começar a conflitar. E aí, daí eu saí da banda, mas saí em bons termos, assim, saí todo mundo de boa. Eu conheci o Johnny Hooker através do Geleia do Rock. Programa da Multishow. Foi lá que ele começou, não foi? Não, foi... A gente já tinha... Quando ele foi pra lá, a gente já tinha a banda, tinha uns... Sei lá, 4, 5 anos. Eu assistia esse negócio da Multishow, que não foi tão assistido, não foi tão hype, assim. Mas era muito legal. Era legal pra caralho. Inclusive, o filho falecido da Cissa Guimarães participava, tocava muito. Geleia do Rock era um programa que juntava um monte de músico dentro de uma casa. É isso. Guitarrista, baterista, cantor, compositor. E aí, eles faziam... E o Johnny ganhou esse programa. O Johnny ganhou o programa. Eles faziam, tipo, um sorteio e aí montavam as bandas lá dentro. E cada semana eles tinham um tema pra compor. Pra amanhã, tipo, vocês têm que fazer um rock sobre não sei o quê. E os caras ficavam lá quebrando a cabeça. Aí o baixista queria compor, aí o cantor queria compor. Aí a galera falava, eu tenho uma música já pronta. Era do caramba. Era demais, era demais esse programa. O Johnny é um cara... Cara, é absurdo. É um gênio. É um gênio. A gente começou a tocar, ele tinha 16 anos, assim. Ele era bem rockerão. E o rocker gostava de David Bowie pra caralho. E gostava de duas coisas mais pesadas. Tipo, no Led Zeppelin gostava de um Mary Manson. Gostavam das coisas mais pesadas. Então, tipo, o som da banda era pesadíssimo. Tinha muita coisa pesada pra caralho. A gente tocava cover de Sex Pistols, cara. No começo da banda, assim. A gente tocava uns cover... E ele fazia, cara. Cantava perfeitamente o Sex Pistols. Era animal. Você conheceu ele aonde? No meio do rolê, assim, do rock. A gente... Eu já tinha outras bandas e tal. E aí, Johnny fez uma banda com um dos caras que era brother meu. Que era Marcos Lau e tal. E aí, saiu o Batera e o guitarrista dessa banda de Johnny. E aí, os caras falaram... Neil, vamos entrar. Vamos tocar com o bicho. Que aí, ele, porra, é bom pra caralho. Eu falei, vamos ver as músicas. Vamos ver qual é e tal. Não conheço o cara, vamos ver. Porque ele era um cara timidão, assim. Ele era quietão. Ele baixinho, ele? Não, mais ou menos. Ele até, mais ou menos, alto. Só que ele era bem magrinho, assim. Bem branquelão, assim. Cabelo roxo. Todo de preto, assim. Um crucifixo ao contrário, assim. Grandão, assim. Olha o pintado. E aí... E aí... Não, nessa época, ainda nem tanto. Só quando eu ia pro palco. Que aí ele... Que eles pintavam. E aí, eu falei, porra, vamos ver qual é o cara e tal. E aí, porra, sentamos pra tocar uma vez, assim. E, cara, cachorro, tudo. Falei, puta, demais, velho. Vamos embora. E aí, cara, ficamos tocando junto um tempo do caralho. Aí teve uma... Que chamava só Johnny Hooker, né? No começo. Aí teve uma briga. Aí a gente saiu... Os músicos saíram todos. Por quê? E aí ele ficou... Coisa de moleque. Bobagem. E aí, nem lembro hoje mais. É bobagem de moleque. E aí, a gente saiu da barra todo mundo. Aí ele ficou um tempo fazendo solo, que ele fez umas paradas eletrônicas. E aí, depois, ele... Pô, acho que não é tão isso e tal. É mais banda. E aí, a gente já tinha passado essa molecada toda. Voltamos pra banda. E aí ficou Johnny Hooker e Candês Rock City, que era a banda, né? Nessa época, eu tava com o pé quebrado ainda. E aí entrou o Renan, a princípio, que era um brother nosso, que é bateria também. E aí, eu melhorei do pé. E passou um tempo, eu voltei pra banda. E aí, toquei com o Johnny no tempo. Aí viajamos. Fizemos o Festival Independente. O Grito Rocket viajou, fez 10, 11, 12 cidades de Minas. Tocamos em Brasília e Goiânia. Então, você já viajou com banda, meu parça? Já viajou com banda, é, cara. Puta, viagem com banda foi uma... Essa viagem foi uma duas coisas, uma maluca. Eu vi uma história que você queria ser rockstar, mas tu já foi, então. Não, não foi. Eu fui roqueiro. Rockstar eu fui por um dia. Que foi o show da Renatinha do Ibirapuera. Ali foi rockstar. Esse foi um dia. É verdade, não? Super lotou, né? De acordo com a polícia militar, tinham 26 mil pessoas no show. Você tá maluco. Você fez a virada cultural na Praça da Sé? Ou aquele ano você não fez? Não, eu fiz... Daquele eu fui assistir. Eu fiz uma cara meio de decepção. Eu falei, caralho, meu sonho foi dessa porra aí. E aí, eu até contei isso no podcast. Droga, porque senão você teria tido um público maior que 25 mil pessoas. Não. Eu fiz no ano seguinte, botaram 8 da manhã, tinham 18 pessoas. E 6 estavam fumando crack no canteiro, assim, no canto. Droga! Foi o pior show da minha vida. Foi uma depressão terrível. Você sabia que o maior público de stand-up comedy é dessa virada cultural? Da Praça da Sé. É, no Guinness e tudo. Tinha 30 mil pessoas assistindo a virada cultural. De quando? 2016... Não, foi antes. Não, não, não. 14? 14? Foi 13, eu acho. Mas foi bem divulgado ou a galera foi juntando? Não, o que acontece assim, foi um momento de boom do stand-up. Acho que foi 13 e eu fiz 14 às 8 da manhã, que foi aquela história que eu sumi e o caralho. Ah, tá. Foi terrível. Foi uma depressão terrível. E aí foi na Praça da Sé. Loucura, assim. Tinha 30 mil pessoas assistindo. Foi parar no Guinness e tudo. Foi muito foda aquilo. É, só o Kevin Hatch bateu agora, né? Deve ter travado o metrô. Ele fechou no estádio americano, tinha 62 mil, um negócio desse. Mas eu acho que foi de graça. Eu acho que esse entrou como show de graça, tipo, aberto. Ah, sim, sim. Blá, 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 blá. Porque aquilo foi uma loucura, cara. Não, mas pode ser. Ou então, tipo, foi o maior show do stand-up e tal. E a época do Kevin Hatch foi agora, em 2018. Ele fez 17. Nossa, aquilo lá foi muito maluco. Foi muito maluco aquilo. E você fez? Fiz. Foi muito maluco. Tinha desde fãs doente que estavam lá, assim... Pessoas X. Até os bêbados que estavam na praça, que não estavam sabendo o que estava acontecendo. A galera que faltou no trabalho, porque chegou lá... Tinha de tudo, tinha de tudo. Foi uma loucura aquilo. Eu fui assistir. Aí eu olhei e falei, cara, se eu fizesse o show aqui, pra mim vai ser uma mudança. Vai ser super bom. E aí, porra, o ano que vem foi só depressão, né? Depois, assim... Os caras me convidaram, mas 8 da manhã, né? Ah, daí não dá. Ninguém acorda 8 da manhã. Puta, cara, foi foda. Esses horários são os piores. Porque, assim, a galera que vira na virada, vê o show das 5 e vai embora. E vai embora. E quem acorda cedo pra ir na virada cultural vai às 10 e 11. É, eu falo, 8 horas é a nárnia da virada cultural, porque 8 é muito tarde pra quem fica e muito cedo pra quem chega. Isso. Eu falo assim no meu show, o show é mais pros moradores mesmo, da praça. É só o pessoal que já dorme lá mesmo. E boa parte deles tá dormindo as 8 aí. Você sabe que essa foi uma das piadas que eu fiz com o Jefinho no Fritada, né? Qual? Que eu falei que o Jefinho tem tanta cara de mendigo que quando ele falou pra gente que ia fazer a praça, a gente achou que fosse dar certo. É ótimo. Tu fez fritada também? Fiz, já fiz uns 3, 4. 3 fritadas com você, né, Cris? E a gente fez junto. Foi. E a gente fez o FDP junto também. Fiz o FDP junto. Ah, sim. Essa piada que o Jefinho fez do FDP. Não foi no Fritada. Quem que você mais gostou de fritar? Ah, eu gosto muito da Cris, cara. Porque a gente é amigo pra caralho e eu sei que a Cris não tem limite nenhum, assim. É. Eu sei que ela vai descer a madeira. Eu vou descer a madeira. E quanto mais pesado e melhor for a perna, mais ela vai rir, cara. Então é do caralho. Porque ela entra na brincadeira valendo, então, porra, toda vez que era Cris, que eu ia fazer, porra, até... Entra valendo, é ótimo. E a gente já se conhece pra caralho. Então a gente, porra, tem informação pra caralho pra fazer piada fora o bagulho de ah, é feio, não sei o que. Ela vai acima, vai falar do filho e o caralho. Aí eu vou, falo da filha. A gente vai se zoando pra caralho. É demais, é demais. Pergunta a roda pra mim. A Arim também é legal pra caralho. A Arim é do caralho. A Arim também entra na onda pra caralho, assim. Me mandaram no inbox, tipo, ah, pergunta pro Nil como foi quando ele ficou sabendo que ia te enfrentar no FDP. Falei, mas cara, pra gente... A gente faz isso na vida. A gente se zoou. Falei, que bom que vocês vão poder ver o que a gente faz toda noite no bar. O Nil fez uma zoeira comigo no bar. Essa você vai contar agora. A zoeira que você fez comigo me zoou pra mulher, que a mulher foi embora acreditando que eu era uma escrota, que não queria casar com você. Ah, nossa, foi muito engraçado isso, cara. O que que tu fez? Puta, né? Cara, foi muito maravilhoso. A gente tava... Essa foi fritada na vida real. Não, não, o Donuts. Foi no Donuts? Foi no Donuts. Fritada na vida real. Ah, foi no Donuts, é verdade. Cara, eu... A gente já vê que isso vai ser bom quando começa assim. É tão bom, filha da puta. A gente tava lá e aí a gente foi pro Donuts. Depois de show? Depois de show. Aí tava a galera lá e eu, porra, descendo, né? Bebendo pra caralho, bebendo pra caralho. E aí, acho que a galera foi. Ficou eu e tu só. Foi eu e tu foi embora, tu foi embora, tu foi embora. Já dava quase seis da manhã e começou a chegar o povo que vai tomar café seis da manhã. É, aí, cara... E vocês lá. Aí a gente conversando tal. E aí veio uma senhora. Não sei se ela tava bêbada, a senhora ou não. Não, ela tava com o cachorrinho dela sentando na mesa do lado. Eu sei que ela olhou pra gente e falou... Ai, vocês formam um casal tão bonito, vocês estão tão animados, tão felizes juntos. Que bom ver um casal tão feliz assim. Aí eu falei assim, não... Isso. Deu tempo de eu falar assim, não... E eu fui interrompida. Aí eu interrompi, eu falei, pois é, né? Eu tô tentando, né? Mas... Apaixonado por ela loucamente, há anos. Eu venho pra São Paulo só pra ver ela. E ela não me aceita, não me quer, né? Aí a mulher falou, menina, você é louco. Coisa romântica dessa, a gente não vê mais. Fica com ele, menina. Aí eu tentava te mentir. Eu falei assim, eu não quero só ficar, não. Eu quero ela pra minha vida. Quero casar, ter filho. Aí eu tentava falar assim pra ela. Ela fala, ele tá brincando, ele tem namorada. Aí ele falava assim, mas eu vou largar. Mas eu vou largar ela agora. Quem eu amo é você. Eu pego o telefone, eu amo você. Eu tô te falando isso a noite inteira. Eu vou ligar aqui, eu vou ligar pra ela aqui. Aí a Cris, não sei, idiota, você vai acordar pra ela. Pelo amor de Deus, ela fala, deixa ele ligar. Deixa ele ligar, menina. Ela super apoiando. Fica com ele, nossa, ele é ótimo. Ele é ótimo. Eu falei, obrigado, moço. Ela não desligitimou a chifada. Não, qualquer coisa que eu falasse, eu falava assim, ele tá me zoando. Ele conhece minha filha, tal, não sei o quê. É isso, eu quero assumir sua... Eu conheço sua filha, eu quero que ela seja minha filha também. Eu quero, porra, eu quero ter uma vida com você. A mulher, meu Deus, que lindo. E ela, filho da puta, para. Eu falei, tá vendo? Ela me xinga, eu adoro. Olha, eu sei que a mulher foi embora revoltada comigo. Foi muito engraçado. Muito revoltada. Ela foi embora... Desperdiçou um homem desse? Não, ela foi embora... Romântico. Não, é porque eu vendi o bagulho mesmo. Em algum ponto, eu cheguei a dar uma alacrimejada aqui, assim, pra vender mesmo o bagulho. Nada, estou nada, velho. Ela falou, nossa, mas olha como ele tá mal. Eu falei, pois é, não sei o que eu faço, velho. Eu dou a alacrimejadinha, assim, ela falou, menina, você é tonta. Você faz isso recorrentemente? Não muito, é raro, mas quando eu faço, eu faço fazendo mesmo, assim. É, é bem... Incavalente. Não, não sai da brincar, mas nem fudendo. Quando eu entro no rolê mesmo, eu vou entrando. Vai até o fim na zoeira. E essa senhora deve estar até hoje, se ela estiver viva. Estou até hoje achando que a menina da padaria era uma escrota. Por quê? Porque o cara tava lá apaixonado. Ah, olha. Sinceramente. A declaração de amor bonitona. Sinceramente, eu não agra. Nossa, foi engraçadíssimo, Chris Parvesson. E na vida, por mais que tenha um constrangimento, depois vai ser uma boa história. É maravilhoso. É, a gente lembra e ri, pelo menos. Por falar em constrangimento, você já fez aquele quadro do Bruno Romano? Já. Como é o nome? React da Vergonha. React da Vergonha. Já. O que ele botou pra você? Puta, é muita vergonha. Eu fiz uma... Muita vergonha. Esse é o nome do quadro, é? Não, mas é muita vergonha mesmo. O meu não é tipo entrevista de TV local, não. O meu bagulho é uma vergonha true. É uma propaganda, cara, que eu fiz. Eu já tô amando. Eu fiz uma campanha pra uma financeira. De empréstimo e o caralho. Essas coisas assim, sabe? Que dava empréstimo, essas porras assim. E aí eu era um personagem, né? Da campanha eu era a sorte. E aí era eu falando tudo exacerbadamente, assim, tipo... Oi, você é me quero... E eu com um terno laranja, que era a cor da financeira. Laranja e um trevão verde desse tamanho, assim, ó. E aí eu fazendo... Oi, eu sou a sorte! Você... Cara, é vergonhosíssimo, assim. Meu Deus, o cringe! Não, eu acho que... É, total. É cringe total. Você olha e fala... Ih! E aí eu lembro que teve um prêmio, que era um Uno, daquele novo, assim. E eu não caibo naquele carro. Literalmente, eu não caibo naquele carro. Eu boto... Eu juro pra você, cara. Eu fui fazer a entrega do prêmio. Dá pra ver no vídeo. Você vê a minha perna saindo da janela, assim, ó. Porque eu botei tudo pra trás e não coube. Então, tipo, eu tô no carro aqui, assim, ó. E você vê a minha perna aqui, assim, ó. Cara, um negócio... Nossa, mas é muito vergonhoso, assim. Muito vergonhoso. Olha, Iaza, eu não sei você, mas ele falou terno laranja. Eu acho que a gente já tem o nosso garoto propaganda do Vênus. É isso. É. Tem esse terno ainda com você? Não tem, graças a Deus. Você vai ser o nosso garoto propaganda do concurso de sorte que vai ter. É. Reve. Exato, gente. Foi uma vergonha grande, assim, mas foi bom. Pelo menos deu um dinheirinho bom na época, assim. Ajudou bastante. Ah, tá. Total, né? Mas dava... E propaganda paga um pouco melhor, né? É, então, mas dava... É, porque, cara, eram várias... Tipo, eram vários VTs. Não foi um só, não. Eu fiz vários VTs pra essa marca aí. É, tem o tempo de... É, tem o tempo de veiculação, caralho. Tem o tempo de veiculação, caralho. E aí, só que, mano... Era foda, porque, pô, nós tramparam pra caralho pra fazer stand-up, fazendo uns puta textos foda, não sei o que, pra tu tá na rua e falar... Eita, é a sorte! Eu digo, puta que... Agora, qual foi a maior enrascada de show ou barra evento que você já se meteu? Eu quero... Eu quero... Eu quero tristeza. Esse evento online aí que eu falei previamente, eu mencionei previamente, foi... Foi bem lá. É, cara, teve alguns... Deixa eu ver... Teve caloteiro? Esse mês? Muito caloteiro? Agora, menos, né? É, porque agora... A gente vai aprendendo. É, não, mas... Acho que aqui você tá pensando mais de contrato, assim, dos caras que chamavam pra fazer uns bagulho... Já teve... Purada mesmo. É, não, já teve uns, assim, que eu... Cara, que... Você chegou e o hotel era bosta? Já, já aconteceu pra caralho. Já aconteceu pra caralho. Agora, eu acho que... O que eu lembro mais foi de evento, assim, foi um dos piores, assim. Mas pelo menos o cara pagou. Na hora, era um evento pra um sindicato de locadora de veículo. Sindicato de locadora de veículo? Sindicato de locadoras. Existe um sindicato... Eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Você sabe que é o país que mais tem sindicatos, né? É. Pra tudo tem sindicato. No mundo. Tem sindicato de anão. Você sabe disso, né? Meu Deus. Ah. A do anão eu vou contar depois porque que eu sei disso, que é maravilhoso. Tá. Eu fui pro sindicato... O que acontece? É um sindicato de locadoras. Tem vários caras de várias locadoras de veículo. Então, os caras, pô... Tem veículo, uma locadora, conversa com a outra pra vender, trocar carros e o caralho. Então, o que acontece? Cara, era um almoço num restaurante grande da cidade. Então, esses caras estavam tudo, pô, fazendo negócio na hora do almoço. Era de meio dia, uma hora. Os caras estavam, pô, trocando cartão, conversando, não sei o quê. E todo mundo em pé. E acharam que seria excelente botar um... O presidente do sindicato, vamos botar um stand-up aí. Aí eu mandei pra ele. Rádio e Tec, pô. Microfone, palco, luz, blá, blá, blá. Cheguei lá. Não tinha palco. Eu falei, e a luz? Ele apontou pra lâmpada. Ele falou, você tá de brinques? Ele falou, ah, a luz aqui, ó, isso aqui dá pra ver bem. Eu falei, não, irmão. Eu falei, irmão, não tem palco. Não, não, não tem palco. Você fica aqui, pé do piano aqui. E aí, mas aí também tem a coisa boa, que o microfone é sem fio. Você pode ir nas mesas. Eu falei, eu não sou mágico, irmão. E nas mesas, meu parça? Vou tirar pedido das pessoas na mesa. Tá doido, rapaz. Ele falou, não, não. Mas aí fica bom, o pessoal vai gostar. O pessoal é da zoeira. O pessoal vai adorar. E aí ele pegou e falou, não, mas inclusive já tomou aqui o cheque. Pum. Aí deu o cheque, porra. Opa, vou nas mesas, amo mesas. Boleto atrasado, parcela do carro atrasada. Ai, cara, beleza, bota no bolso, vamos embora, cara. Olha, eu vou entrar ali, vou dar uma palavrinha. Sempre tem essa porra no evento, né? Tem um gerente, um dono. Eu vou entrar aqui, dar uma palavrinha e aí eu te chamo. E sempre dá uma cagada nessa vez, é que é todo evento. Só que dessa vez não foi uma cagada, foi um prenúncio do que ia acontecer. Porque ele foi lá, pegou o microfone e falou. Gente, tudo bem? Olha aqui, sou eu, presidente. O presidente do sindicato começou a falar. E do jeito que as pessoas estavam, elas continuaram. Cagaram litros pro presidente do sindicato. Falou, parece uma feira, os caras conversando. Nem que não virou nem a cabeça pra olhar pro maluco. Aí eu pensei, se não olharam pro presidente do sindicato, não é pra moar que vão olhar. Vai ser uma bosta. Beleza. Fazer aqui uma pra você, daqui a semana. Eu entrei, comecei a fazer. Feira livre, né? Cagaram na sua cabeça. Cagando pra caralho, ninguém prestando atenção. E aí eu vi, tinha uma mesa que tinha duas mulheres, assim. Tinha três mulheres, assim, que acho que... Se comoveram com a minha situação vergonhosa e ficaram olhando. E aí eu fazendo, ninguém prestando atenção. Eu vi que elas estavam prestando atenção. Fiquei com medo, você faz um show meio que pra elas. Às vezes você foca em duas, três pessoas que estão rindo e vai. Tá ótimo. Falei, beleza. Às vezes Deus se disfarça de mesa com três mulheres. É isso, é isso. Pra salvar a gente. É isso, eu falei, vai pelas três. Aí eu fazendo, assim. E aí na hora que eu tava fazendo, eu senti um toquinho, assim, no meu braço, aqui, assim. No meu ombro, aqui, assim. Três toquinhas, assim. No meio do show, eu tava com, tipo, uns cinco minutos. Era pra fazer, tipo, vinte. Você tinha acabado de falar, tem uma coisa que eu não entendo, senti um toquinho no ombro. Eu falei, eu tava vindo pra cá e o toquinho, assim. Que merda esse toquinho, né? Aí eu toquei e falei, que porra é isso? Aí eu olhei pra trás, assim, era o presidente do sindicato. Que estava no palco previamente, seis minutos atrás. Eu estava cinco. Aí ele olhou pra mim e fez, me presta o microfone. Me presta o microfone. Meu amigo, eu tô fazendo um show. No meio do meu show, assim. E aí eu falei, eu tava com o microfone aqui, eu falei assim. Ele pegou o microfone e minha irmã falou, gente, ó, vai continuar o show aqui, mas só pra avisar que quem quiser almoçar, o buffet já abriu lá atrás. O buffet era lá no fundo, o restaurante é enorme. O buffet já abriu lá atrás. Nesse momento, todo mundo ouviu. Acabou o show. E a galera tá sentada, levantou e saiu todo mundo. E eu fiquei sozinho no palco, assim. Aí eu olhei pras mulheres, elas fizeram... O pessoal tá com fome. E até as meninas levantaram, tipo, desculpa, eu tô com fome. E saiu, cara, eu fiquei sozinho. Eu olhei pro cara e ele fez assim, ó. E eu fui obrigada a fazer o meu set de 20 minutos pra mesas e cadeiras vazias, assim. Com todo mundo lá no fundo do restaurante gigante. Eu fiz o set literalmente pra ninguém, assim. Meu Deus! Eu tô passada. E ele tava assim, ó, do lado do palco, assim. Pra ver se eu fazia com o relógio. Com o cronômetro dele, ligado. Eu que costumava cantar em evento também. Passei várias vezes por isso. Às vezes você tá cantando lá, ninguém tá te ouvindo. Você dá um anúncio, ninguém te ouve. Você canta pro nada. Você tá fazendo um show na balada. E as pessoas não estão dançando. Tô cantando Anitta. E as pessoas não estão dançando. Eu canto Marília Mendonça. E as pessoas não estão dançando. É que a piada tem um... É foda. Eu já passei por isso sendo músico também. E sendo músico, eu achava um pouco mais fácil. Porque, tipo assim, não... Não é gostoso. Não é gostoso. É uma merda de todo jeito. Só que o que acontece? Como você tem seus companheiros de banda ali, velho. Você tá tocando. Se ninguém tá vendo, você vira pros caras. E a gente tá tirando o som. Não, tem uma outra coisa também. A gente tá tirando o som. A gente começa a se divertir. A gente começa a improvisar no meio da música. Ninguém tá ouvindo mesmo que se foda. E aí a gente começa a andar... É, eu terminava o meu trabalho. Eu fazia... Então, mas tem uma outra coisa. Eu falo assim. A comédia é a única manifestação artística que não acaba no artista. Porque a pessoa que canta, ela canta, acaba a música, mas acabou. O quadro, a pessoa pinta o quadro, pinta o quadro, acabou. Acabou. O poeta faz um poema, o poema acabou. A piada, ela só acaba na risada. Ela não acaba na gente. É verdade. A piada, ela acaba na risada. Se não tem risada... Precisa do retorno. É isso. Então, assim, eu falo muito isso. Porque, claro, é óbvio que o cara que pintou um quadro quer o quadro dele sendo aclamado numa galeria. É óbvio que esse é o final que ele espera. Mas se não tiver, tudo bem. Porque ele botou a roupinha dele, pintou o quadro, terminou o quadro, enquadrou e foi dormir. E tá tudo bem. Tá feito. Cara, a piada não dá. Agora, se você não tiver a risada, você vai pensar, meu show é uma merda. É isso. Tanto que a gente... Não, é a mesma coisa. Tipo, termina a música e ninguém aplaude, porra, porque o músico é uma merda. É, é uma merda. É uma merda. É uma merda. Mas você sabe, putz, a gente fez a nossa parte, não tá tão ruim, tá ligado? É isso. Fala, não, mano, eu tô fazendo certo, essa galera que tá cagando. Você vira pro teu amigo, você começa a tocar, você começa a improvisar no meio. É, agora de piada. E brincar e beleza, você consegue se divertir. Porque, assim, por exemplo, os músicos, por exemplo, a gente vai ensaiar, a gente consegue se divertir no ensaio. Sim. A maioria das vezes é chato, pra caralho, porque eu tenho que repassar tudo de novo. Mas, às vezes, o outro, no meio do ensaio dá uma parada, e, porra, vocês fazem uma jamzinha e tal, e dá os improvisados no meio da música, você consegue dar uma brincada e, porra, tem que ter os amigos ali, tem os companheiros de banda, que acaba virando tipo uma família mesmo. Sim. Então, tipo, você tá com aquelas pessoas ali, você meio que consegue se divertir. Por isso que o processo pra gente escrever material novo é um negócio solitário, pra caralho. É muito ruim, é muito difícil. É tudo muito mental e rezando na tua cabeça pra tudo tá bem feito pras pessoas rirem na hora. Não tem como testar isso. Como é que vocês ensaiam pra fazer, por exemplo, um texto, um monólogo, um show? Cara, tem uma galera que não ensaia, tem uma galera que escreve as piadas, anota e... E vai pro show. E vai pro show. É, vocês fazem conta. Eu faço questão de passar, de ficar falando, assim. Eu desço pra minha quadrinha de basquete lá, pego minha bolinha de basquete. E aí, eu fico arremessando até zerar minha mente. Na hora que minha mente tá em branco, assim, eu fico arremessando e, daqui a pouco, vem um pensamento na minha cabeça. Eu fico, pô, será que dá pra desenvolver alguma coisa daqui? E aí, eu penso, tipo, num storyline, assim, que eu vou puxar, tipo, ah, isso aqui, vou falar disso aqui, eu posso vir pra cá, eu posso vir pra cá e termino aqui. Puta, dá. Aí, eu paro a bola. Começa a tudo, você balbuciar. E começo a andar falando em volta da quadra, feito um doido mesmo, assim. Então, se você no seu condomínio vê um cara com a bola de basquete parada, andando em círculos, é anuaga. É isso, é isso. E aí, eu vou falando, aí, tipo, eu vou passando, aí, quando eu passei a história toda, cheguei, aí eu pego, anoto os tópicozinhos e aí eu vou pensando, daqui pra cá, eu posso fazer essa piada, aí eu vou adicionando as piadas. Adicionei as piadas, aí eu pego e ensaio tudo. Falo tudo com o cronômetro pra ver quanto tempo vai dar. Pro espelho? Pra não estalar o tempo. Não, falando sozinho, andando, do mesmo jeito. Pra acostumar, tipo, a minha boca, botar o texto fixo na minha boca. Isso faz toda a diferença. E aí, as expressões, eu vou, eu deixo pra ficar mais na hora, sacou? Pra não ficar tão marcado. Então, tipo, a parte corporal fica mais pra hora, mas as palavras mesmo, eu ensaio falando mesmo, meio com a entonação já das coisas. Então, aí eu chego com ele, por isso que, geralmente, a galera fala isso. Pô, eu acerto os vídeos de primeiro, cara, mas é porque eu ensaio, eu ensaio, né? Ele fala na quadra. Você tem ideia do tamanho da sua produção de texto pro tempo que você tem que fazer? Porque eu aprendi já que a minha lauda não funciona como funciona pras outras pessoas. Tipo, às vezes a pessoa fala assim, ah, pro Cometo Centro, tem que fazer 15 minutos novo. A pessoa escreve 4 páginas e deu. Pra mim, não. Pra mim, tem que ser 10 páginas, porque eu falo muito rápido. Então, eu sei que se eu fizer 4 páginas, eu tenho 3 minutos, sabe? Porque eu não consigo entregar o texto assim, lento. Falando igual a voz do Bogo. Não dá. O amigo meu, quando foi ao ar esse último Cometo Centro, ele assistiu e falou pra mim assim, da próxima vez faz embaixo d'água, que se você não vai respirar mesmo, tanto faz, né? Eu tenho essa mesma coisa que você, Cris. Às vezes o cara fala, pô, tu quer uma água no palco? Eu falo, tu pode até botar, mas não vou beber. Não vou beber. Vocês nem pensam nisso. Não, se eu tô... Se eu tô... Se eu vou parar aqui, vai quebrar meu timing todinho, irmão. Eu tenho que manter esse fluxo de piada vindo. Então, se eu parar pra abrir uma água, é bem raro assim. Só tipo... Às vezes, tipo, o meu solo, um ou outro, que tem uns... Meus dois... O A Vida é uma Piada e o... E o Itatiana tem dois momentos que são dark, assim, são bem tristes. E aí, nesse momento, assim, às vezes eu paro e aí eu... Reduz a velocidade. Eu dou uma baixada pra já ir acalmando eles, pra entrarem na parte pesada, pra isso. Falei, peraí, tá vindo outra coisa aqui agora. E aí eu... Que aí eu conto a história da minha lesão em uma. No A Vida é uma Piada. E no outro eu conto a história da virada cultural. Que aí... E você já errou o show? Já. Todo com a gente errou. Que errou o quê? Errou, tipo, errado. Errou. Ah, piada. Puta, pô, até tava boa, mas hoje eu caguei, é. É, errou piada, errou time, errou texto, esqueceu. E agora, com esse nível de produção que tá, né, porque a época que a gente começou, a gente escrevia um material de 20 minutos, a gente ficava dois anos com ele, tranquilo, rodando, né. Agora, você escreveu 15 minutos por semana, Fih. 15 minutos por semana, você escreve, fez e... E tem que ter sobre os assuntos que estão rolando normalmente também. É, eu não... Não necessariamente, assim. Eu não gosto muito, eventualmente eu faço. Quando alguma notícia que me interessa, que eu acho que é interessante, que é válido pra, tipo, pra sociedade como um geral, eu faço. Agora, tipo, Big Brother, nunca tinha feito texto de Big Brother na minha vida. Eu fiz semana passada, mas eu não falei do Big Brother em si. Eu fiz duas piadas de Big Brother e eu falei de cultura de cancelamento. Certo. Que foi uma coisa que o Big Brother trouxe à tona. Então, pra mim, a cultura do cancelamento é uma coisa que vale a pena falar. O Big Brother... É, uma crítica social, mas só citou o Big Brother de exemplo. É, não, aquele negócio, tipo, é uma parada que eu não gosto de assistir, eu acho repetitivo você parar pra olhar os tipos de pessoas que entram ali e aí é chato pra caralho. Nossa, eu não gosto. Não, né, cada um gosta. Cada um tem seu e não dá pra discutir. Mas eu, praticamente, não gosto de uma coisa que me atrai, me dá vontade de assistir. Então, eu não ligo muito. O que você gosta de assistir? Ah, cara, eu... Eu assisto uma coisa bem mais maluca. Eu assisto muito podcast de física. De física? Eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Principalmente, tipo, gringo. A cara daí, ó. Tem um podcast do Brian Cox, assim, que é muito legal. Tu já esteve na escola, cara. Eu gosto muito. É, tipo, eu gosto muito de ter uns podcasts, assim, Tem um podcast do Brian Cox, que é bom pra caralho, que é um físico, um astrofísico foda. E aí, é ele e tem um comediante. E aí, eles vão comentando e, tipo, ele fala, ele dá o dumb down, assim. Ele explica, tipo, conceitos físicos e astrofísicos, assim, pra galera que não entende. Então, tipo, é mais curiosidade. Não é coisa de cálculo pra caralho. Ele não fala de cálculo. Ele fala de conceitos teóricos e tal, do que que é. Então, tipo, é legal. Eu sou curioso pra caralho dessas coisas. Eu gosto pra caralho de assistir. Então, eu vejo bastante. O Neil deGrasse Tyson, tudo que ele faz, eu assisto. Eu gosto pra caralho. Então, você sempre gostou de programa de ciência. É. Eu gosto bastante. Qual o nome daquele que passava na cultura quando a gente era criança? Mundo de Bikman. Mundo de Bikman. Gostava pra caralho. Nossa, era da hora demais. E quando tinha a parte do Tibi do Peroni no Castelo Rá-Tim-Bum, era da hora demais. Eu, cara, sempre gostei muito, assim, de ciência. Eu era um aluno meio vagabundo, assim. Mas sempre fui bem curioso com essas coisas, assim. Então, eu sempre gostaria de assistir muito, assim. E aí, eu faço bastante. Meu tempo livre, assim, eu boto. Podcast de física. E você assiste basquete? Você falou que jogava. Ah, assisto bastante. Inclusive, Tatiana reclama demais, assim, demais. Porque eu tenho o aplicativo da NBA, né? O League Pass. Então, todo dia tem seis jogos, assim. E você quer acompanhar? É, eu não assisto todos, né? Mas, tipo, todo dia. Se eu não tenho show, eu tô assistindo um jogo. Ela fala, porra, para um pouco, caralho. Inferno. Físico ou basquete, cara? Vamos fazer um detox de basquete. Eu falei, porra. Porra, já fiz de droga. Já fiz de bebida. Já fiz de cigarro. Tu quer comprar de basquete também? Vai se fuder também, você. Porra, basquete não faz bem. Eu tava procurando seu nome no... Não, é porque eu tenho muito esse... A parada do comportamento compulsivo, assim. Cara, de... Você gosta de uma coisa? Você começa... Eu vou, é. A ficar obcecado por ela. É, eu também. Eu também. Eu tinha mais isso. Agora não tanto, mas eu tinha. Hoje eu consigo controlar um pouco, assim. Mas eu, mesmo assim, eu faço muito. Feito porra. O negócio de começar a escrever texto para fazer vídeo no YouTube. Você entrou no jogo? Eu entrei no jogo. E tem duas semanas que eu solto vídeo de 10 minutos. Toda semana. Tem dois anos, velho. Eu fui olhar meu canal, Cris. Eu fui olhar meu canal. Eu fiz as contas de quantos vídeos eu tenho. Pela média de tempo de vídeo que tem no canal. Eu tenho 26 horas de material no meu canal. De piada de stand-up. 26 horas. Em dois anos. Você tá maluco? É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, cara. É muita coisa. Eu tá... Falando no seu canal, eu tava vendo alguns títulos recentes e tava lá. É... Um vídeo muito assistido, que é o de... Réveillon. Viagem do Réveillon. O que você nos conta sobre isso, Nilson? Ah, nossa. Réveillon da gente é sempre uma bagunça. A gente começou a fazer ano passado. Tu tá ligada nesse Réveillon? Não tô. Não, eu acompanhei pelo Instagram, mas não tô ligada ao que aconteceu de... Ah, bicho. Aconteceu tudo. Foi engraçado demais aquele Réveillon, assim. Nossa Senhora. Esse de agora. O de agora também. O de agora foi um pouco menos que a pandemia. Pandemia. Então, tipo, não teve... Foi reduzido. É... Não, foi só a gente. Mas, porra, testou todo mundo no PCR o caralho antes. A gente ficou isolado um pouquinho antes. E aí, testou todo mundo no PCR. Foi por meio do nada. Inclusive, o Junior Chicó não foi. Por que testou positivo? Porque ele testou positivo de Covid um dia antes de viagem. Ah, ele falou, né? Que teve Covid pra gente. Ele recebeu notícia. Ele descobriu que ele tava com Covid porque ele não tava com sintoma com nada. Ele foi e fez um PCR. Nossa. E deu positivo. No dia, a gente... A galera juntou na casa dos meninos, no 52 lá. Pra fazer o teste de todo mundo. Eu tava em Recife. Então, eu cheguei em São Paulo e fiz o teste no dia mesmo. E aí, tipo, no dia anterior, a galera foi fazer o teste de todo mundo. O Chicó chegou, fez o teste e deu positivo. E não foi? Foi pra casa. Foi só uma depressão tremenda, assim. É que nem passeio de escola. E o Chicó, ele se prepara pros bagulhos. Ele comprou figurinos. Ele ensaiou coreografias pra fazer. O Chicó é o cara que ele anima todo e qualquer ambiente. Ele é engraçado demais. Ele é demais, cara. Então, cara, foi uma depressão geral. Você falou, pô, o Chicó não vai. Nossa alegria não vai. Vocês foram pra onde? Mas aí, eu honrei o Chicó, né? Então, ele que bota o maiô de power hand, o maiô rosa enfiado no cu. Então, eu falei, eu preciso honrar o Chicó. Eu levei o maiô e... Ah, não. Uma das festas eu botei e fiquei com o maiô enfiado no cu a festa inteira, assim. Pra a galera... Você fez o Chicó. Lembrar do Chicó, é. Em memória. E honra o nosso amigo. E vocês foram pra onde? A gente foi esse ano pra Ilha Bela. Ilha Bela. Então, vocês se meteram no meio de uma ilha. Era uma localização secreta, né? A gente não sabia o que ia fazer. Como assim? Porque no ano passado a gente foi. E aí, o que acontece? No ano passado, todo mundo sabia pra onde a gente ia. A gente marcou um show em... Foi Balneário ou foi Floripa? Floripa. Foi Floripa o show, né? Eu acho. O show não sei... Não, o show foi em Balneário. A gente marcou um show no teatro em Balneário Camboriú. Ah, acho que foi a galera da produção de Floripa, eu acho, então. É, acho que foi. Acho que é a mesma galera que produz lá. Porque eu lembro que a Xanda me contou que... Bom, enfim. É que foi o Turek. O Turek é de lá, enfim. Aí, o Turek ajudou lá. Mas a produção foi da Casa de Artistas, na verdade. Foi o Guilherme e a Camila. Da Casa de Artistas que fizeram a produção. Tipo, remoto. E aí, o Turek, que é de lá, que é o Guilherme Turek, que vai estar abrindo o Comedy Club em Blumenau agora. Ele e o Irineu. Eita, que bom. Que bom. Ele e o Irineu. Irineu e o Nicoletti, de Santa Catarina. E aí, enfim. Nicoletti, eu lembro da Cris Nicoletti. Do Vai Tomar no Cu. Vai, 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 vai. É, vai tomando. Vai, 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 vai. Era bom. E Irineu, só lembro de Você Não Sabe Nenhum. Puta nome de idoso mesmo. Ele tem até texto disso. Irineu. O nome de velho do caralho. E aí, enfim. O Turek tava lá dando essa força. A gente marcou o show em Balneário Camboriú. Então, as pessoas sabiam que a gente ia pra Balneário Camboriú. A galera do mercado. Tipo, os outros comediantes. Todo mundo sabia que a gente ia estar em Itapema, ali, que era uma casa. E aí, o que acontece? A gente ia pra ficar gente. Que a gente ia, porra, com um grupo de amigo grande. Que, porra, a gente é brother pra caralho. E fechou o grupo e vai a gente. E aí, o que acontece? Uma galera descobriu. Então, foi uma galera e alugou casa perto, assim. Não acredito, cara. E aí, a galera ficava dando os migué pra chegar na casa. Pra ir ficar lá e tal. Minha bola caiu aí. Posso pegar? É, ficou esses bagulhos. E aí, tipo, tinha gente que sabia também. Mas gente do meio ou fã? Do meio também. Ah, você tá zoando. Mentira, cara. E fã também. Fã tinha um deck do lado do coisa. De primeca era aberto. Cara, todo dia, 4, 6, 5 horas da tarde, o deck ficava cheio de gente com câmera tirando foto da gente na piscina. A gente falou, porra, velho, vai foda. Ano que vem, vamos fazer segredo. Vamos pra uma ilha. Aí, a Bruna, que gosta pra caralho de organizar essas coisas, falou assim. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou achar a casa. Eu alugo a casa. A gente faz o show pra pagar em São Paulo. E a gente faz os shows pra pagar o rolê. E eu alugo a casa e ninguém vai saber onde é que é. A gente falou, fechou. Até eu entrar no ônibus, eu não sabia onde era. Podia ser Dubai, podia ser no México. Podia, é. Não, no México não, porque no México a gente vai pra gravar o... É, com a plateia que não fala português. Puta, que vacilo, né? Conta essa que é maravilhosa. Puta merda. Daí daqui a pouco você volta nessa história do Rio. A gente foi gravar o piloto no México. E aí... Não, vamos lá, vai ser do caralho. E era um esquema meio fritado, assim, né? Eu, Cris, Arim. Não sei nem se a gente podia divulgar isso aí, né? Não, pode, pode. A gente foi gravar o piloto, tá tudo certo. A gente foi gravar o piloto. Aí foi eu, Cris, Ariana, Rabin, Rafa Portugal... Sarro. Sarro, Bruna e Totoro. 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 Caraca, que time, né? É, pode ir massa. E aí tipo, porra, só a galera massa Que, porra, a gente se gosta pra caralho Pô, aí vamos pro México Zueira na van Zueira na van, pro teu rolê, vai ser massa Nossa, eu ia estar com adrenalina assim, tá? Uma viagem da hora pra caramba com gente, da hora pra caramba É, então A melhor é que a gente não teve muito tempo pra conhecer lá, né? Não, era assim, a gente foi num dia Eram três dias no total No primeiro a gente foi, no último a gente voltou São dez horas de volta Nesse do meio a gente gravou o dia inteiro Das dez da manhã às dez da noite Não teve... Não teve água na boca E aí, a gente deu uma passeadinha no dia que chegou Na correria Na correria E no dia seguinte E aí saiu pra jantar de noite, né? Fomos naquele restaurante caríssimo É Nossa senhora, foi muito caro aquilo É E aí, no dia seguinte, a gente gravou tudo E aí de noite a gente saiu pra jantar ainda Que, porra, tem uma galera que não quis ir Então, não, tô cansado Mas chegamos lá Tá cansado no México, meu? É, não, a gente ficou mais cansado mais ainda Porque a gente foi gravar E quando a gente chegou lá A gente descobriu que era um, porra, era um programa de piada A gente acabou de enfatizar isso bastante Que a piada, ela acaba na reação Na risada das pessoas E a plateia que você estava assistindo era mexicana E não falava português Que erro! Não teve risada, né? Ou teve só quando alguém falava Rir? Exatamente Tinha uma pessoa com a plaquinha Que, ironicamente, era um mexicano Que aí já tinha o telefone de sem fio Porque a gente fazia piada Aí a produtora ria E, eita porra, ela ria Falava, deixa eu avisar pro rapaz Ela avisava pro rapaz O rapaz levantava aqui Até levantar Porra, parecia que o pessoal estava assistindo o show Pela TV a cabo, né? Foi ótimo Dois segundos de delay Já, 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 já Cara, foi... Aí, porra, cagou toda a dinâmica do rolê Foi divertido Mas foi divertido, foi divertido pra caralho A gente se divertiu, né? É A galera não entendeu porra nenhuma Vocês ganharam de vocês A gente deu um migué pra poder ver o museu que tem lá Não tem um museu a céu aberto? E aí tava uma muvuca pra chegar perto e tal Daí a gente viu que tinha um bar Que era na cobertura de um prédio Foi demais A gente ficou assim, carado Vamos tomar uma lá naquele bar Que a gente consegue ver Aí a gente fez isso A gente subiu e viu A pirâmide que tem no meio da cidade lá E aí, tipo... Uns destroços, né? Uns destroços Pra ver um ponto turístico É, você entra e vê lá de dentro A gente subiu num bagulho Que era um rooftopzinho E ficou, viu lá de cima Falou, ah, legal Porque tava uma muvuca Mas foi viagem rápida, né? Foi muito rápida Três dias Vocês nem foram lá nas coisas do Chaves Não, os caras queriam ir Mas não conseguiam, né? Ou foi o... Acho que alguém foi O quê? Acho que o Rafa Portugal foi O negócio do Chaves A gente passou... Foi no túmulo, acho Do Seu Madruga É Eu sei que a gente passou Em alguns lugares lá A virinha do Chaves Que a gente queria ir E a gente não conseguiu ir A feirinha que a gente foi No dia seguinte Você foi na feirinha? Na feirinha eu não fui A gente foi numa feirinha No dia seguinte A gente conseguiu fazer Algumas coisas Mas foi tudo na cagada E o susto Tipo, a Cris foi na feirinha No dia seguinte de manhã Eu não fui Mas aí eu saí de noite Pra jantar com os meninos Isso, foi É, depois do jantar Vocês esticaram num barzinho E a gente foi direto Embora dormir Foi no mesmo lugar Eu, a Bruna e a Arim É, no mesmo lugar Era um restaurante Meio que tinha um bar Aí tava a galera lá E pô, tomando tequila Não sei o que Pegar umas pimentas Foi divertido Comeu tudo, é Um restaurante Que o cara atendeu o espanhol Foi isso É isso Agora recapitulando A viagem de ano novo Ah, tu pô Então aí Ah, porque tem mais tragédia Na Dona Novo Eles nem chegaram lá ainda Não, tragédia Não, nessa Dona Novo Tragédia não Foi muito engraçado tudo Tudo muito engraçado Tragédia mesmo Não teve nenhum Não, foi muito engraçado Um nível de álcool Que, cara, bizonha Era um negócio Cara, uns negócios Que eu não sei até hoje Como é que ele consegue A gente encheu o cu de cachaça Até seis horas da manhã A gente vai dormir Quando dá onze horas da manhã Me levanta Vem, marca o cerilo De sunga, bota e chapéu Enche um copo de dreia E vira Onze da manhã Vou olhar e fazer assim Ah Ah Todo dia Música alta Eu, cara Eu tenho esse negócio Que eu sou o guerreiro, né Tô de ressaca E tô No meio dessa viagem dessa Eu abro a cerveja pra rebater Agora uma cerveja, né Não um copo de dreia quente Às onze da manhã Às onze da manhã Seu tênis foi Eu dormia às seis Então, assim, cara Era uma cachaça Muito doida Aí teve um dia Que alguém pegou E deu bala Pra todo mundo Foi uma doideira Caraca Galera se roçando Festa de série, né Nossa, cara Foi muito engraçado Foi muito engraçado E vocês não filmaram nada Não Depois mostra pra gente Ah, isso aí Não, e Nesse aí tinha, porra Tinha uma galera Aça solteira, né Tinha uma galera Aça solteira lá Então, tipo Aí tem os fãs Porra, aí manda Tá no Instagram Cirilo, porra Ah, não Tá Cirilo veio Achei que era solteiro Na época As quatro meninas de biquíni A galera saia do mar De férias com esse Se ele faz isso em shows Em show Qualquer canto que vai Imagina Fazia, fazia Que agora tá namorando Agora tá quieto Eu não vejo ele tem um ano Ele tá namorando Eu encontrei ele Esse Jaco no Rodrigo Dei um upa E aí ele E o Gueré E o Santi E o Santi Acabou a comédia Acabou 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 a vagabundagem Na comédia pelo menos Acabou Se esses três estão namorando Acabou É Falta eu O dia que o Afonso Começar a namorar Também vai ser É verdade O dia que o Afonso Começar a namorar Vai ser difícil E o Rodrigo O Rodrigo Desde que terminou Também tem 50 anos O Rodrigo Acho que não volta mais não O Rodrigo Pegou um caminho sem volta Da solteireza Acho que ele Gostou demais O Rodrigo tem uma cabeça Muito assim Quando ele vê clareza Numa coisa Pra ele sair dali É difícil Acabou Falando disso A gente tava falando O Rodrigo inclusive É aniversário dele hoje E o parabéns Parabéns Rodrigo Te amo Parabéns Ele não tá assistindo Ele tá se embriagando Agora eu vou sair daqui Eu vou me embriagar com você Não tem problema A gente vai fazer um corte disso Mande o seu parabéns Isso faz o corte Gordão Parabéns Eu te amo Meu irmão Um presente que o Sendup Deu na minha vida Foi ter conhecido você Gordão Muitos anos de vida Que eu possa conviver Muitos anos com você ainda E observar você no palco Eu posso fazer toda segunda Que porra É sempre um aprendizado Que o Gordão Você nunca sabe Pra onde ele vai É um comediante fantástico Eu gosto de ver Como a cabeça dele funciona Então além disso É um irmão que a vira me deu Eu te amo irmão Parabéns irmão Rodrigo Parabéns Feliz aniversário Tira o bigode Rodrigo A gente não se conhece Mas parabéns Eita porra Tem que usar o espaço Pra divulgar Cuidado Até derrubei o negócio aqui O melhor perfil Que o Instagram possui Hoje Chama-se Bigode do RM Ah não Você tá zoando Juro por Deus Tem um perfil disso Tem o perfil Tem o Instagram Do bigode do Rodrigo Bigode do RM Tudo junto Por favor Vamos fazer isso aí Chegar no máximo De seguidores possível Que é maravilhoso É uma pessoa Que a gente não sabe Quem é Fica postando Falando como se fosse O bigode dele É maravilhoso 132 seguidores É muito engraçado Diário de um bigode Abandonado É maravilhoso Contato Boca Primeiro andar É isso O contato Boca Primeiro andar Boca Primeiro andar Genial cara Acho que ele mesmo fez É muito engraçado Não é ele Não é mesmo Ele ficou puto Quando eu vi a primeira vez Assim É o bigode São várias fotos Do bigode dele É só foto do bigode dele É só foto do bigode Tem história Olha a história aí Tem o story de aniversário E ele fazendo um pouquinho De modelo sexy Um bigode de aniversário Para o papai Essa boquinha de modelo sexy Parabéns da Xuxa Para não dar strike No nosso vídeo Vai com parabéns da Xuxa É maravilhoso Bigode do RM Parabéns bigode do RM Diversão limitada Assim Nesse Instagram Falando de Instagram A gente estava falando Um pouco antes de começar O Vênus Que a gente Teve história de perseguição De pessoas Um tanto quanto obcecadas Nesse mundão Nesse Instagram O Nil falou que ele tem Uma história boa Que é muito leve Né Nil É ameaças de morte Ameaças de morte O meu não foi nem O meu não foi nem no Instagram Foi de Youtube Foi pessoalmente mesmo Não foi Mas foi quase Foi um negócio Me assustador Eu fiz um vídeo sobre Porte de armas Que eu falo isso abertamente Então hoje eu sou contra O porte de armas Né É E Porque assim Não é posse Por exemplo Tem em casa Eu não sou contra Não teria Eu também não teria Não seria o escolho pessoal minha Mas A pessoa que quer ter uma arma em casa Porque ela acha que pode proteger Melhor a família dela Ou que Vamos ser honestos Em 90% dos casos Não é verdade Não é assim Mas vamos lá O que É assim O que Você tem uma arma em casa É verdade sim Você consegue proteger muito melhor Estatisticamente a sua família Mais ou menos Porque assim Se você Se você souber usar É então Mas por exemplo Eu por exemplo tenho filho Eu tenho dois filhos Eu tenho filho de 12 anos Se eu tenho uma arma que tá ali O perigo é muito maior Meu filho pegar essa arma e fazer merda Mas mais crianças morrem em piscina E você proíbe seu filho de ir na caixa Joguem que tem piscina Não Mas é perigoso também Não Mas é perigoso também Mas é ínfimo A porcentagem é infinitamente menor Então Mas por exemplo A piscina é um negócio que a criança vai brincar Ela vai brincar Supervisionada Se a criança Agora a arma não é de brincar A arma não é brinquedo A arma ele vai Então Mas aí a arma Aí porra A criança toda A fase Adolescente Caralho E quer mostrar pro amiguinho Meu pai tem uma arma É mas aí cabe ao adulto Adolescente Encontrar a arma E proteger o seu filho É porque eu sou a favor do porte e posse Certo Mas por exemplo Se você vai esconder bem a sua arma Vai guardar no lugar O ideal que a galera fala Tipo num cofre Ou tipo a arma no lugar A munição na outra E tal Se no momento que alguém vai da tua casa Você tem que abrir o cofre E pegar a munição A arma se lascou Mas a ideia não é essa Já dificulta Mas como é que você vai saber Que tá entrando alguém na sua casa A ideia é a arma tá pronta pra uso Pra defender a sua casa Se alguém tá entrando na tua casa E vier de susto É isso No momento que a arma tá pronta pra uso Ela tá muito mais propícia A ter qualquer tipo de acidente Ali de casa Principalmente se você tem criança Mas tudo bem Não sou contra o porte Sim Eu digo que eu não teria Certo Eu sou contra a posse Eu acho Eu sou contra a posse E não no geral Por exemplo No Brasil Eu sou contra a posse Ainda Eu acho que O nível de educação Que o brasileiro é exposto É muito baixo Concordo Pra que seja um povo Que no geral Um controle emocional Meio abalado E um controle social Uma noção social e cívica O suficiente Pra ter uma arma E não se utilizar dela Pra tentar obter controle Ao invés de se defender É que na verdade Quem tem essa maldade Pura e simples De ter a arma Pra isso Não passa por todos os meios Pra se conseguir uma arma legal Porque é muito caro E dificultoso Então quem tem a ideia Você vai proteger a galera A galera que mora no jardim A galera que mora no jardim Já tem segurança em casa Já tem carro blindado Essa galera que vai ter dinheiro A galera que mora nos bairros Mais quebraram nas comunidades Que sofre assalto Essa galera não tem dinheiro Mas você sabia Então assim Não ajuda a população em geral A se proteger Já que a população em geral Não tem Condição de fazer Passar por um procedimento desse Você sabia que os casos De estupro Que chegam a ser realizados Com mulheres armadas Estrita Mas tem o outro lado também Que a gente Hoje a gente tem Uma segurança O assaltante Ele tem uma segurança De que ele não encontra Uma arma do outro lado Isso é um fato Agora Esse é até um dos argumentos Que eu fiz no meu vídeo Fazendo piada com isso até Que eu falei assim Ah, tal O cara, porra Ele vai te assaltar Ele sabe que ele não tem uma arma Por isso que eu olhei Ele vai assaltar Aí eu falo Cara, mas Você acha que se A população começar A andar armada Você acha que os caras Vão parar de assaltar E fazer concurso Ou eles vão chegar atirando Já chegar atirando Depende Ó, se Já chegar armado Botando a arma Vamos um negócio hipotético aqui Tá, aqui Uma coisa que não aconteceria Se, por exemplo De Desse mês Pro mês que vem De hoje pra amanhã 80% Da população brasileira Fosse andar armada Todo mundo tá armado A probabilidade Que era até 90 e pouco Quando houve o plebiscito É Não, mas A gente tinha 30, 40% Ah, tá Vamos lá 9 a cada 10 pessoas Tu vai encontrar na rua Estão armadas Vou dar um exemplo Hipoteticamente Que é uma coisa que não Vai chegar a acontecer Sim Em lugar nenhum Enfim Hipoteticamente Ou seja A não ser no Texas É Pra cada 9 pessoas Tem 13 armas Isso, isso E é O cara Sabe que A probabilidade De ele pegar uma pessoa Desarmada É pequena E a probabilidade De ele tentar Assaltar E a pessoa reagir É quase É 90% Ele vai te matar Ele não vai arriscar Há controvérsias Ele não vai arriscar De tentar Render você Ele vai Cara, ele vai chegar Na tua nuca A tira Leva as coisas Então eu vou Inverter o negócio Ele vai procurar O mínimo de risco Possível Naquele bagulho Ele não vai te dar Uma chance De falar Ei Mas aí tem outros 9 em volta A questão é O Bataclan Não aconteceria no Texas Porque o cara Não ia matar 160 pessoas nunca Ele ia matar uma Não Porque na hora que ele Matasse uma Vinha um tiro Na nuca dele Então a questão é assim Você ia virar tiroteio A gente tá falando De massacres É, ia virar massacres É outra coisa Não Agora Esse negócio da arma Ter mais arma Pra defender arma Eu acho Um assino Até falho É até comprovável Mas não é, Nil A gente sai Do plebiscito E a gente não tem Uma queda de homicídios Pelo contrário A gente só tem Aumento de homicídios No Brasil Desde o desarmamento A gente só tem aumento Mas a questão disso Não é Aí a gente defende Desarmamento E quanto mais falha Mais defende Eu não entendo Esse aumento aí Tem vários fatores Que pra esse aumento aí Não necessariamente O desarmamento Da população Tem vários fatores Que aumentaram Muito Mas tipo O crime organizado Aumentou pra caralho O tráfico de droga Aumentou pra caralho Mas por que? Por que eles conseguem Aumentar tanto? As condições sociais Do país inteiro Como um geral Pioraram bastante Então assim Uma porrada de fatores Que levam A um nível de violência O Brasil melhorou muito A pobreza Nos últimos anos Aí não justifica Mas não melhorou A educação Melhorou muito Melhorou a educação Porque tem essa merda Desse Paulo Freire Patrono da educação Mas a questão é a seguinte Vou dar um exemplo As forças públicas De repressão A violência De contenção De violência Estão cada vez mais sucateadas Isso é um fato Também Sabe O policial O policial ganha uma miséria E aí vai pegar Aí a arma do policial Desarmado Desarmado Todo fodido As forças As forças Públicas Que poderiam Agir nisso Não Não tem condição Não tem condição E quando age São cobrados O bandido mata o policial Nada acontece O policial mata o bandido Ele é afastado Punido E os cacete a quatro Entendeu? Claro Responde processo E tudo Porque agiu mais Do que devia Na hora Usa excessivo de força É uma expressão Que eu sou contra Excesso de legítima defesa Eu sou extremamente Contra essa expressão Porque cara Não tem excesso de legítima Cara ia te matar Fato Não tem excesso de legítima Eu tenho nada contra O conceito dela O problema É o português É isso Porque não é Excesso de defesa legítima Excesso de legítima Não Como é que é Uma coisa Uma coisa que é legítima Excessivamente legítima Então você tá me dando razão Caralho Eu tô excessivamente legítima Na aviação Ai caralho É isso O meu problema é Excesso de defesa legítima Invertemos a língua portuguesa É Mas é que O conceito é esse Tem tantos exemplos Pra um lado Quanto pro outro Como se tem países Países nórdicos Por exemplo Que tem posse e porte de arma E que tem um Nível de violência baixíssimo Sim E como ao mesmo tempo Tem por exemplo A Austrália Que era um país Que tinha Liberação De posse e de porte E tal E eles tiveram alguns massacres Eles tinham massacres Frequentemente lá Por cima de tecido escola E tal E teve um Um massacre Que foi Acho que até o maior Da história Até hoje Que é o massacre De Sandy Hook Sandy Hook Que morreu gente Para um caralho E aí Nesse momento O governo australiano Falou Cara Chega Não tem mais arma Pra ninguém E desde então Não teve mais nenhum massacre Desde aquela época Foi em dois mil e pouquinho Assim Então não tem Não teve mais nenhum massacre Não precisou armar Os professores As pessoas E os alunos Sacou Então assim Tem exemplo Pros dois lados Sim Na condição Que a gente encontra No Brasil Eu Acho de fato Que Cara Pra te dar um exemplo Cris O grande problema do país A gente é o jeitinho brasileiro A corrupção Inerente Na nossa educação A gente é ensinado Desde pequeno E pequena A ganhar o máximo De vantagem possível A gente foi colonizado Assim né É A gente é Ensinado a ganhar O máximo de vantagem possível O jeitinho brasileiro É isso O jeitinho brasileiro Às vezes é fazer a coisa certa Não é roubar Matar Não O jeitinho brasileiro É fazer a coisa certa Da maneira errada Sim A gente é ensinado A fazer isso Desde Estar Cara Encrustado na cabeça Da gente No pensamento social Da gente Sacou Se o cara E porque a gente lida Com uma burocracia Que não existe em lugar Nenhum do mundo Sim Então a pessoa Não estou justificando não Mas a pessoa A gente acostuma A burlar a nossa própria burocracia Sim Aquela coisa que você tem que passar Por oito setores Para chegar Mas não tem um outro jeito Eu conheço o Pedrinho Que trabalha ali Eu jogo no Pedrinho Ele pula a fila ali É isso Então assim Você não tem Detran Entendeu? Em outros lugares Você não tem o cartório Cara cartório Vai explicar cartório Pega um negócio Poupa tempo É Vai para alguém em outro país Explica cartório Como é que você assina um negócio E tem que alguém dizer Que aquela sua assinatura vale Cara é tua assinatura Ela vale É muito louco isso Enfim Eu acho que a gente não tem Tipo um nível de educação básica O suficiente No geral da população Para a galera ter uma maturidade De ter arma Eu acho que Ia causar Isso a gente teria que lidar culturalmente Ia causar muito mais problema Do que Solução Do que solução Eu falei isso No meu bagulho Cara se A polícia A polícia não consegue dar conta Às vezes o exército não consegue dar conta O BOP não dá conta Ninguém dá conta Mas é que a polícia não é onipresente Nil Você acha que o Fernando Que faz a administração na PUC Se ele tiver treinado sim É porque a polícia não é onipresente Ainda que eu ligue E eles venham agora Eles vão demorar 6 minutos Para chegar Claro Mas eu vou te dar um exemplo Se libera tudo E mesmo que Vamos falar Vai liberar o porte e posse Vai liberar o porte e posse E a governo vai fazer Para que não fique uma coisa exclusiva Da elite Vai baratear Para caralho Beleza? Beleza Mesmo assim Você confia nesse procedimento Porque por exemplo O carro Numa mão errada Ele pode ser uma arma letal A coisa mais fácil Que você tem na tua vida É você comprar uma carteira de motores E você nunca ter Pego num carro Sim A arma vai ter a mesma coisa E é Brasil Mas a arma faz Vamos por lá Mas quem quer fazer isso hoje Faz Já faz Assim como a carteira de habilitação Só que no momento que Baratear e separar um caralho Vai ser liberado e barateado Vai liberado e barateado Vai abrir para muita gente Que Simples e unicamente O cara tem muita cara Muita gente Muita gente Não são todos Eu vou dizer por exemplo Você Cris Você é uma pessoa que eu confiaria Para ter uma arma Fala porra A Cris tem uma arma Eu não estou preocupando Nenhum com isso Nenhum Eu conheço a Cris Eu sei quem é a pessoa O Capela Outro cara também O Capela não vai ser esquentado Ele é maluco O Capela é o cara Que é uma condição Ele sabe O que ele está fazendo Ele tem treino Ele tem arma Ele sabe mexer Ele sabe montar Ele não vai te puxar arma Para tirar ninguém Ele sabe Quantos anos a gente conhece ele Agora o meu cunhado É uma pessoa também Que tem arma Outra pessoa que eu confio Para caralho Beleza E quem você não conhece Tem pessoas que eu conheço Fala Esse maluco que não podia Ter uma arma Mas nunca Aí ele vai Faz o teste Faz o bagulho Faz o treino E passa Não Se ele passar pelo Pelo teste psicológico real Ele não passa Porque tem uns testes Assim De reativo Teste de reativo Para ver como você reage Em situações De Enfim De perigo De susto É então Em movimento De tudo É só que eu assim Eu de verdade Eu acho que Hum Não Então eu marquei Eu vou ter na nossa lista De convidados O Bene Barbosa Que é um especialista Em desarmamento no Brasil Ele tem um livro Sobre isso Ótimo Que é Mentiram pra mim Sobre o desarmamento É o livro dele E a gente vai bater um papo Com ele Sobre Causos Estatísticas E números E tudo mais Olha Eu vou te dar um exemplo De E aí Chegar na história De como Eu acho Que isso acontece Eu nunca Nunca Recebi Tanto Tanta mensagem Agressiva Xingamento Agressivo Ameaça De morte Como Eu recebi Nesse vídeo Fazendo vídeo De Bolsonaro Que a galera Xinga pra caralho Cara Não chega na metade Do que foi isso Esse vídeo Desarmamento Eu falei As pessoas Que querem ter arma Hoje Boa parte delas Querem pra ter controle Não é pra ter defesa A grande maioria Que é essa galera Que grita e berra Você é uma pessoa diferente Você tem As artes Você estuda Você sabe Você quer uma arma Pra se defender A maioria das pessoas Hoje No Brasil Que querem liberação De arma São pessoas Que querem pra ter controle É o maluco Que ele quer sentar Na mesa de um bar E alguém falar Um arma Um B pra ele Ele botar a missão Na mesa Falar E agora Fala aí É o cara que vai Ter uma discussão De trânsito Que vai sacar A arma pra fora Aí o outro cara Tem uma arma também O cara saca pra fora Um assusta Pum 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 Tira Morre duas pessoas Num negócio Que era uma discussão De ter mandado Quando morre idiota Eu não sofro Mas aí que é foda Aí Você sabe Só uma pausa Uma vez Eu não sei se você vai lembrar Mas teve uns anos Que a galera tava brava E querendo fazer Uma movimentação Porque tava um vídeo Na internet E vamos proteger Os adolescentes Porque tinha um vídeo Na internet Incentivando a beber Detergente E tinha uns adolescentes Bebendo detergente Eu falei Desculpa querido Se você tem 16 anos Um vídeo te manda beber Detergente E você bebe Merece Desculpa Jumento Desculpa Eu não quero ser essa pessoa Você tem 16 anos Vem um imbecil E fala Beba detergente Você vai beber Ah não É seleção natural Isso não é tragédia É seleção natural Isso é Darwin Isso é Darwin Darwin Invinismo e a sombra Aí enfim Deixa os caras se matando Nesse Por causa desse vídeo Assim Eu Desse vídeo Geralmente Ficou quase tudo em comentário Mas por causa Nesse vídeo Eu recebi um e-mail No meu e-mail pessoal Que não tem Em lugar nenhum Meu e-mail pessoal Não tem No meu Instagram Na minha bio No meu e-mail pessoal Eu recebi um e-mail Me ameaçando Falando Olha Você tá fazendo Um desserviço pro país E babababababá Você alcança muitas pessoas Você tá influenciando as pessoas Da maneira errada E eu não posso deixar isso acontecer E se você tiver que morrer pra isso Pode ser que seja ruim pra você Ou pra sua família Mas vai ser um serviço pro meu país Então assim Para de falar disso Porque eu sei que você mora na rua Copacabana 466 Que você não sei Seu filho estuda não sei aonde Seu outro filho estuda não sei aonde Toda segunda e quarta-feira Você caminha ali Que eu caminhava na rua Não tinha quadro de basquete Caminhava na rua Toda segunda e quarta-feira Você caminha na rua ali Vai até a padaria Toma um café e volta E caminha E fica falando Escrevendo seus textos Você Cara O cara falou a minha rotina inteira Meu endereço Ele só não falou o apartamento Do prédio que eu moro Mas ele falou o meu prédio A minha rua Minha rotina O que eu fazia Onde é que meus filhos estudam E esse cara Eu falei As pessoas querem ter arma Pra ter controle Não é pra se defender O cara virou pra mim E falou Não fala mais isso Senão eu que tenho arma Eu te mato Eu mandei pra ele assim Muito obrigado Por provar que eu tô certo Ele respondeu pra mim de volta assim Você que sabe Esteja avisado E aí? E parou E aí? E aí o que? A Tati falou Porra Vai na delegacia Faz um B.O. Eu falei Você não fez? Eu vou fazer um B.O. pra quê? Depois que eu tomar um tiro Vão descobrir que eu morri A polícia não tem contingente Pra botar Porra Agente suficiente na rua Se muda mesmo Se muda Não conseguem Pagar a polícia suficiente Pra porra Os caras fazerem Horais Pra receber decentemente Pra ter mais Não consegue Vai botar um cara Me protegendo? Não Não adianta Vou fazer um B.O. pra quê? Só pra falar Ó, avisei hein Que eu ia morrer Bom, a gente teve há um mês Mais ou menos Um mês É Uma mulher que foi Durante a tarde Na delegacia Fazer um B.O. Acho que era o quinto Sexto B.O. que ela fazia Contra o ex dela Voltou com mais um papel Pra casa Só E aí a noite O cara foi Pra matar ela Na casa dela E aí ela matou o cara Ela tirou no cara Deu dois tiros nele E aí sumiu Ela deu os dois tiros E sumiu E aí a mãe dela Falou Eu não sei onde ela conseguiu Essa arma Ela nunca tirou Ela nunca teve arma Eu não sei onde ela conseguiu Então assim No desespero Se eu quiser hoje Eu tenho Qualquer pessoa que quiser hoje Num beco Vai e compra E usa Da forma Pior possível Se ela quiser Então Cris Mas você não acha que Eu quero ter o direito De me defender É só isso Se eu tiver que morrer Eu vou morrer Com o tiro na nuca Isso é uma reação De desespero É uma reação de medo Eu quero ter uma arma Porque eu tô com medo Certo Tudo bem você querer se proteger Não tá errado Eu entendo Agora A gente não pode Por uma decisão de medo Tomar uma Uma decisão Extravagante Dessa como liberar Armamento pra toda a população Que não tem educação Nem preparo pra isso Ainda E liberar arma na mão De todo mundo Pra causar um boom gigantesco De violência É O desespero Não pode Tomar a rédea Do caminho Que a gente tá indo A gente tem que Porra Melhorar a educação Desse país A gente tem que melhorar A segurança Desse país A gente tem que cobrar Que a polícia Tem que receber direito Que os caras Tem que estar armados direito Que os caras Tem que ter condição Digna de trabalhar A gente tem que cobrar A educação Desse país melhor Pra que as próximas E futuras gerações Não caminhem Pra esse mesmo caminho De corrupção Desgraça e violência Que a gente tá agora A gente tem que cobrar Uma mudança Pro futuro A gente não tem que falar Cara Deixa do jeito que tá E eu vou comprar uma arma Eu fiz essa Mas não é deixar do jeito que tá Eu não quero que deixe Do jeito que tá Eu quero que enquanto isso Eu posso Eu posso ensinar a pescar Mas eu quero peixe Pra comer hoje Tem uma urgência De segurança Como tem urgência De fome Eu não posso acreditar Numa pessoa Tipo ó Greta Não, não foi a Greta Que veio pro Brasil Foi a outra doida lá Camala Amarrala Fafala Que veio pra falar sobre Ah, porque armas Não protegem Livros protegem Mas ela tava andando Com 12 segurança No Rio de Janeiro Aí tá fácil Né, gatona Aí é bonito Mas é um fato Porra, eu também quero Entendeu Se você for olhar Os países mais seguros Do mundo São os países Com, curiosamente Com os melhores Níveis de educação Sim, claro Mas assim Aí a gente tá Há 30 anos Com uma educação Bosta E vamos esperar Mais 30 Pra se mudar Mudar culturalmente Vamos esperar mais 30 Mas ó, por exemplo Eu acho, por exemplo Que seria uma luta Muito mais É Teria um resultado positivo Muito mais rápido Cara A gente tem uma Manifestação Saca Brasileira Tipo Gigante Como foi a do impeachment Em todo o país Pra tipo É Repassar Aumentar Triplicar O orçamento Da polícia E das forças de segurança Por exemplo Que é uma coisa Que vai ter um efeito Agora Agora Mas a polícia Não vai ser onipresente Você pode multiplicar por 10 O maluco que trabalha Com qualquer outra coisa O maluco que trabalha Com segurança privada Quando ele tiver Souber que ele Porra Vai ganhar mais Sendo policial Ele vai largar Segurança privada E vai ser policial Ele tem uma segurança Então assim Mas se a gente multiplicar Por 10 Ainda assim A polícia não vai ser onipresente Eu quero uma arma Dentro da minha casa E eu não vou ter um policial Dentro da minha casa Dentro da sua casa Eu não tenho nada contra Eu não tenho nada contra A posse Nada 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 Eu acho Pode abrir pra tudo É claro Vai causar Problema de acidentes Caralho Mas isso é aquele negócio Que a gente conversou Educação de filho Caralho É cuidar O teu problema É na rua Meu problema é na rua Meu problema é na rua E ainda mais Eu vou te dar um exemplo O policial Ele tem a arma dele Mesmo fora de serviço Ele pode andar com a arma dele Certo Agora Isso é regra Inclusive da corporação Se o policial For pego bebendo Com a arma dele Sim Sim Ele é exonerado Mas na hora Mas você entende Você acha que os caras Vão sair pra um bar Pra beber E vão deixar a arma em casa Não Não vão Então aí a pessoa Velho Bebe pra caralho Fica bêbado Falando merda pra caralho Daqui a pouco Alguém vai lá em cima Da mulher do cara O cara bêbado Não pensou direito Um plau Mas vai ser Toda festa vai ter tido Toda festa vai ter tido Mas tem Isso é um fato Já tem Não Agora você acha Você acha Que hoje Da maneira que tá Só o lobo podendo estar armado E o cordeiro não tá certo Porque você nunca desarmou A população Você só desarmou As pessoas que Compravam a arma Da maneira correta O bandido Ele continua comprando Continua tendo E continua andando Pra cima e pra baixo Então O bandido não Assim Se ele não respeita O fato de não matar Ele não tá muito preocupado Com a lei Você não dá pra chegar e falar Ô querido Você tá andando Você não pode ter porte Só posse Não Ele vai falar Foda-se É lógico que o bandido Vai continuar armado Mas Cara vai continuar armado Você só dele me matar Não A questão é o seguinte A questão é que Quem tem que lidar Se for morrer Morre os dois Quem tem que lidar Com bandidos armados São as forças de segurança pública E não você Mas elas não estão lá Exatamente Esse é o maior problema O problema não é o cidadão É a nossa força de segurança pública Não ter capacidade Pra lidar com isso Mas elas nunca vão estar 100% Você pode multiplicar por 20 As forças públicas Isso é muito Isso é muito mais É tipo É muito possível de ser feito Como foi resolvido O problema da criminalidade Da criminalidade de Nova York Depois você dá uma estudada De como aconteceu isso Eu não tenho Eu não estudei isso a fundo Eu ouvi a história também Mas tipo Cara Foi feito um reforço público Ali dentro Não Foi liberado o porte de arma pra lá Mas lá o policial mata bandido E ninguém questiona Aqui se questiona Certo Que seja Esse é o problema Que seja uma coisa de Uma mudança de legislação também Uma mudança legislatória também Pra abranger mais A atuação dos policiais Equipar os melhores E dar mais salários Pra que a carreira Na força pública Seja uma coisa mais atrativa E atraia pessoas Que queiram Às vezes já pensar Eu quando era moleque Pensei Puta Eu ser policial É uma coisa que eu gostaria de fazer Quando eu cresci Eu soube Quanto policial ganhava O que que fazia Eu falei Cara Não Não Mas assim Não Assim ó A gente pode multiplicar por 20 O contingente da polícia Não vai ser onipresente Eu saio daqui E vou pra minha casa Nesse caminho Eu quero estar armada Porque eu paro numa esquina E se eu passo o semáforo Eu tomo multa E eu tô sozinha no carro Sim Cris Mais uma hora da manhã Entende? Eu quero estar armada Porque se um carro Começa a me seguir Cris do mesmo jeito Que você está armada Você pode trocar tiro Com o cara e morrer Posso Pode Posso Mas se eu tenho 100% De chance de morrer Eu quero ter pelo menos 50 Então Pelo menos 50 Eu quero ter o direito De matar Cara Eu não Assim Eu não Eu Não concordo Com essa questão De reação de assalto Assim Mas de jeito nenhum Cara Você quer levar meu carro? Leva Quer levar meu celular? Leva Mas não é Não é essa a reação Cara Eu não vou trocar Eu não vou trocar De outro Mas o que você quer? Leve Mas não é essa a reação Quando você faz o curso Você aprende A lidar com essa situação Esse é o negócio Eu já fiz cursos Disso É a situação A primeira coisa que eles falam É nunca reaja Nunca reaja Não é pra reagir Em momento algum A arma não é pra isso Não é pra você reagir Não é pra você ter se desbaratinado Tanto que uma das questões É psicológicas da reação É uma das questões mais sérias Do teste psicológico É a reação É você não ser uma pessoa reativa A ideia é Sabe aquela coisa de jiu-jitsu? De judô? De qualquer luta? Que a primeira coisa que o lutador Aprende é Não reagir Demora muito pra um cara Que faz luta Entrar numa porradaria na rua Da mesma maneira Demora muito mais Pra um cara Que tem treinamento de arma Entrar no tiroteio Mas muito mais Muito mais Você não vai ver um cara Com pós-seporte oficial Entrando no bate-boca Entrando no negócio Imagina o cara É outro comportamento É o comportamento Do cara lutador Ele sabe o que ele pode fazer Então Cris Mas ó Essa é a parada Essa é uma parada É a questão da É uma educação Que você cria Né? Você aprende Isso é uma coisa Que cara É um treinamento É um treinamento É um treinamento É o que eu quero dizer É que quem não quer fazer Quem não quer fazer Não vai fazer E vai ter uma arma Hoje Sim Todo processo que eu tô passando Essa doida que resolveu atirar no marido Resolveu em 15 minutos Então O problema Dessa parada Do porte Cara Essa facilitação Disso aí Vai te retirar Uma porta de coisa Disso aí Mas não é facilitação É não dificultar Essa é a grande diferença Hoje Porque hoje É dificultoso Hoje você não consegue Você luta contra o sistema Imagina Eu tô um tempão tentando É um porre Isso É uma série de documentação É curso É liberação É teste disso É teste daquilo É um porre pra fazer E aí você tem que comprovar Que você realmente precisa Caralho É claro que eu preciso Eu sou uma mulher Eu ando sozinha Eu trabalho em horários malucos É óbvio que eu preciso É cara Assim Eu de fato Assim mesmo Eu sou um cara anti-arma pra caralho Eu acho que é muito mais Mais Mesmo com o treinamento Você se coloca numa situação Muito mais de risco Muito mais Ofensiva Em relação ao Cara que tá te atacando Então ele Vai criar Mas tem que ser uma escolha né Você vai criar uma reação defensiva Na pessoa Por mais que você tenha O máximo de treinamento possível No momento que a pessoa souber Que você tá armada Ela vai tomar o modo Defensivo Agora é pela minha vida Então Não é pra ela saber A pessoa que tem o treinamento Não é pro outro saber Então Cris Essa é a primeira situação Mas se crescer essa proporção Eles vão imaginar Que você tenha Ok Vão parar de fazer merda Tão deliberadamente Eles vão fazer a merda Antes que você reage É claro Aquele negócio Eu vou te falar Tem policiais treinados Com anos e anos E anos De experiência Que em determinada situação Em determinado dia Pra alguma coisa Cara Comete o equívoco Fazer uma cagada Você acha que O cidadão comum Que não tem anos e anos De treinamento Que trabalha todo dia com isso Esse cara eventualmente Comete equívoco Você acha que É uma pessoa Que fez um treinamento Pode ter sido extensivo Um treinamento intensivo Forte Mas um treinamento Que durou 3 a 6 meses O cara Daqui 8 anos Ele não vai dar um escorrego Fazer uma cagada Vai Pode ser Pode ser Mas aí é um risco Que a gente corre Do outro lado A questão é assim Primeiro Nem todo mundo Que rouba Tá armado Hoje em dia Você nem precisa estar O moleque bota o dedo Embaixo da mão assim E ele leva o que ele quiser Não, mas esse assalto O bonito culto Que é mungou O meu celular Foi roubado assim O meu celular Foi roubado assim Tudo que eu queria Naquela hora Era uma arma Pra tirar no pneu Daquela bicicleta E fazer ele voar Não queria matar Aquele moleque Mas eu queria fazer ele Parar com o meu celular Agora A questão é Hoje É uma segurança De que nada vai acontecer O cara entra na tua casa Ele faz o que ele quer Ele para o teu carro Ele leva o que ele quer Ele faz o que ele quiser Porque ele tem a certeza Que a porcentagem de gente armada É mínima Sim, Cris É mínima Só que é aquele bagulho Que eu falo Os caras Eles roubam um carro forte É um movimento Um veículo blindado Sim De duas toneladas Mas precisa de muito estudo Com quatro guardas Fortemente armado dentro Mas não é todo dia Que acontece Não é todo dia Que acontece Mas os caras Que estão fazendo aquilo ali Eles sabem que o prêmio É maior E que eles podem fazer aquilo ali E um daquele ali Vai dar a sua Se eles souberem Que todo mundo está armado Os caras vão se ajeitar Pra poder assaltar a galera Mas eles sabem Que todo mundo está armado Não No carro forte No carro forte E eles assaltam do mesmo jeito Só que a diferença É que Segurança de carro forte Toma tiro Segurança de carro forte Morre Mas quantos carros fortes Foram assaltados No último mês Cara, os caras assaltam É porque não sai tudo Não, não é Com muita frequência Não, não é Não é tanta frequência assim Porque os caras sabem Olha Já aconteceu Tipo Fechar todas as lojas E arrastão Aí qual é a única loja De São Paulo Que não sofreu arrastão A loja de arma E o dono estava lá dentro Quietinho assim E todo mundo sofrendo arrastão No centro de São Paulo Não, tudo bem Cris Agora Eu vou te dar um exemplo Se eles assaltam menos Carro forte Porque tem muita gente armada Certo Se tiver muita gente armada Na rua Os caras vão ter Que assaltar E aí Aí arrumam um emprego Ou vão preso Ou morre Não vão Ou mata Ou mata Mas tá bom Os caras que estão nessa condição De duas Ou é a galera que é muito ruim E faz Porque é uma saída fácil Ou é a galera que nunca teve Espaço para outra coisa Na vida E foi apresentada Para essa pessoa Essa solução Olha mano Toma esse bagulho aqui Na tua mão Vai lá Bota a arma na cara do cara Pega o celular Vem aqui Vende E leva E aí ele entrou Na sua solução Ele entrou nesse ciclo Ele faz isso na tranquilidade Certo A partir do momento Que tá todo mundo armado Os caras vão achar Mas não é todo mundo Vou dar um exemplo A partir do momento Que eles acharem Que tem uma boa Possibilidade da população Que tá armada Os caras vão começar A achar outras maneiras Ou os caras vão assaltar De seis E vão botar seis armas Na tua cara E vão roubar a tua Ou os caras vão chegar Atirando sozinho Tá sozinho Não tem mais seis Não tem gangue Pra fazer Ou tá sozinho Ele vai vir Atrás de você Mas aí cadê o contingente Maior da polícia Ele vem dois caras Numa moto Ele para do teu lado Puxa a arma Dá um tiro na tua cara Aqui rouba o que tá no carro E vai embora Pra não correr o risco De você perceber e sacar Ninguém tá alerta 100% Às vezes você tá dirigindo aqui Você tá ouvindo a música De boa O cara vem Para a moto do teu lado E dá um tiro Porque ele acha que você tá armado Esse é o tipo de coisa Que a gente aprende Quando faz o curso Eu não dirijo distraída nunca Então Cris Mas esse é o negócio Cara A decisão Essa decisão da arma Eu acho que também Pra própria pessoa que faz isso É uma chavinha Que muda na tua cabeça De você viver num estado De constante agonia Pressão e medo Dentro de você mesmo Então Cris Com medo Pois é A questão é Esse medo Que a gente tem agora Cara A gente tem que A gente tem que batalhar Com ele E batalhar Pra que a gente faça Uma mudança A curto prazo Principalmente com as forças De defensoria pública E a longo prazo Na educação A gente tem que batalhar Pra caralho Pra isso Antes de batalhar Pra caralho Pra armar todo mundo Que não tem condição de ter Mas Nil A esquerda Que é contra o armamento E apoia a educação Isso aí pra mim É anti Não Espera terminar a frase Fora direita e esquerda Espera terminar a frase A gente teve 14 anos de governo de esquerda Que é contra o armamento Tanto que perdeu o plebiscito E tirou a arma da rua Sim E a esquerda Que é contra o armamento Não apostou na educação Quem vai apostar Pra gente poder ter O armamento correto Cara A questão Entende Quem aposta nisso Não fez A questão A questão De verdade É a gente Parar de pensar Como tipo Direita e esquerda Não, mas você entendeu A minha pergunta Você entendeu O que eu falei Eu entendi O lado que é contra o armamento A gente tem um lado agora Que é a favor O lado que tava Ali no poder Era um lado podre O PT Mas contra o armamento E agora podre também É agora podre também A minha questão é A gente não vai ter essa educação A gente não teve antes Não vai ter agora E talvez não tenha nunca Ó Eu vou te dar um exemplo A Dilma Foi pichada Foi pichada Foi Teve um crime Muito foda Muito caralho Com a Dilma em si Não Teve uma pedalada fiscal Que era um negócio Que todos os presidentes faziam Foi um negócio pequeno Que não era pra O Bolsonaro já tem Cara 60 processos de impeachment Com coisa Escabrosamente pior E não foi nem pra votação Ainda O que que isso diz O dela também teve vários Que ficaram esperando Certo Mas o que que isso diz Qual é o O denominador Que fez essa diferença Que ainda não conseguiram Convencer o Rodrigo Maia Que agora saiu Não cara Porque na época era o Renan Certo Mas o que que foi Que era um filho da puta De marca maior também Exato Ele só colocou pra votação Quando foi interesse dele Era o que o Rodrigo Maia Tava esperando O Rodrigo Maia É outro filho da puta também Exato Mas a questão é essa No momento Cris No momento A diferença A diferença foi o que Foi a mesma coisa Que aconteceu com o Collor Foi a mesma coisa Que aconteceu No governo militar Foi o Diretas Já Foi a galera ir pra rua Foi as pessoas Pararem Todo o país E falar assim Vem cá Ou para essa palhaçada Ou a gente não faz Mais porra nenhuma Porque na verdade Na verdade Eles estão ali dentro Regulando Legislando o caralho Mas quem manda essa caralho Nesse país É a gente Quem faz o dinheiro É a gente Quem trabalha É a gente É a gente que manda neles E não o contrário A questão é isso Ah vamos ter que esperar a educação Não cara Não tem que esperar a educação A gente tem que parar A porra do país E falar Vocês vão resolver como? Agora A gente quer agora Como é que vai resolver isso aí A gente não aguenta mais Ser assaltado Ser roubado na rua A gente não aguenta mais Não porra Você vê muito mais assalto Do que viatura na rua A gente não aguenta mais E agora Você vai resolver como? Essa porra Vai parar a porra do país E falar A gente não aguenta mais Viver numa guerra civil É isso Não me dá uma arma Que eu vou sair pra bala também Não Se a gente para A caralho do país Esses filhas da puta Olha e fala Eita velho Mesmo que seja Pelos maus motivos Falar assim Se eu não prestar atenção No que eles estão falando Eu vou perder minha boquinha aqui Mas antes de solucionar O povo O povo tem o poder Não são os políticos Tem o poder A gente é feito acreditar Que a gente não manda Em porra nenhuma Sim A única coisa que a gente manda É votar neles lá Ok Mas você falou assim Você falou assim Que a gente não consegue ter hoje Porque culturalmente A gente não consegue ter O brasileiro não tem educação Pra ter arma Então não vai ser numa parada É diferente de você parar Pro impeachment É diferente de você parar Pra uma manifestação De ditadura ou não Porque isso é cultural Ainda que a gente fale hoje Assim ó Mudem tudo agora Vai mudar a educação agora O resultado é Daqui três gerações Não é agora Ó Cris Eu vou te dar um exemplo Se tem uma Uma onda de criminalidade Muito grande Uma coisa muito 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 grande Que faz a população Toda ir pra rua Eu vou te dar Um evento Cataclísmico De ver Tipo Vou dar um exemplo assim Uma ração Na cada esquina É alguma coisa assim Tipo Sei lá O crime organizado Resolve Organizar arrastões Tipo Todo dia Igual o Teu No Rio de Janeiro Todo dia Todo dia Nesse momento Que aconteceu isso Que a galera se tocar A galera pegar E for todo mundo Prova e falar assim Cara Vocês precisam dar um jeito Nessa porra Agora Mas a gente precisa Esperar chegar nesse ponto Enquanto vocês não fizerem isso Não vai ter nada O país está parado Até que vocês tomem Uma porra De uma atitude Mas não vai acontecer isso Tem que acontecer Então Não vai Culturalmente Não vai Esses caras estão com arma na mão Estão com bazuca apontada Para baixo do morro Não vai É outra conta Entendeu É outra conta Esses caras estão muito tranquilos De agir Estão muito tranquilos De andar armado por aí Estão muito tranquilos De assaltar Muito tranquilos De estuprar Muito tranquilo É muito tranquilo Não tem nada Que os impeça Legalmente não tem Quando a polícia Quando aconteceu o roubo Do meu celular Na frente do Copan No outro dia Todo mundo falou assim Ah normal Mas como normal Como normal Ah porque o dia que a polícia Veio aqui e catou o moleque Saiu 40 pessoas do prédio Começaram a gritar Solta o menino Solta o menino Mas que solta o menino Tem que levar este merda Preso Entendeu Trancafiar Foda-se Assim ó Eu acho que a nossa legislação Ela falha muito No sentido de A gente tem um sistema Judiciário Que ele acredita Na recuperação Antes da punição Eu não sou contra a recuperação Mas antes da recuperação A pessoa tem que pagar Pelo que ela fez E se defende muito antes A reestruturação da pessoa Do que ela pagar Pelo erro dela É muito mais a penalização Ah como vai ser depois Desculpa Depois é depois Agora é agora Agora ela fez merda Agora ela paga merda Então existe Essa passação De pano O tempo todo E é muito difícil Você lidar com um lado Que é obrigado O tempo todo A andar na linha Eu vou te dar um exemplo De como funciona a coisa Quem é que tá proibido De funcionar Os bares e restaurantes Que tem alvará O que que tá funcionando Pancadão É isso O que que não vai parar nunca O pancadão Não vai parar Por quê? Porque lá a lei não chega Se o cara estivesse preocupado Com a lei Ele tava fechado Entendeu? É a mesma coisa do bandido Ele não tá preocupado Com a lei Eu tô Ele não tá Então ele vai conseguir Você vai tomar a arma dele Hoje ele consegue Três amanhã É muito difícil É muito difícil Porque a gente tá secando gelo É cara então A gente tá secando gelo Porque a gente precisa De uma mudança profunda Cara Isso só acontece Quando a gente forçar Se deixar na mão Daqueles filha da puta Lá esperar Com certeza Com certeza Mas é que Essa mudança cultural Ela vai demorar 30 anos Se ela começar hoje Agora Mas tem Em 30 anos eu já morri Eu quero ter uma arma agora Você morreu Mas a Mari não Ah O Eduardo não O Guilherme não Meus netos não Mas eu quero Que ela tenha uma arma agora Mariana já fez cruz de tiro Mariana não passa necessidade Na vida não Se aquilo lá pegar uma arma na mão Ela mata É que a Mariana Mariana é ligeira demais Dá até um pouco de medo agora Mas Não mexeu com a família pai É Não Eu falo pra ela Mariana Conhecimento ninguém tira da gente Mariana tem mais cabeça que eu Cara Mariana é outra pessoa também Que se quiser ter uma arma Também eu confiarei Que ela Eu chamo de pirraia Porque eu conheço Desde os Oito Oito anos Mas ela tem mais cabeça Conhecimento ninguém tira da gente Aprender a mexer Não custa Sim Aprende a mexer Vai que numa hora Ela cai Numa hora de assalto Caiu Correu a arma Mas ela sabe não o que fazer Aprende Quando eu vi A gente tava no Quebrando Tabu Colocamos uma pessoa Que defende o armamento Pra conversar com outra pessoa Que não defende o armamento Mas eu e o Guilherme A gente faz isso sempre A gente faz altas conversas Eu tô aqui ainda Tatiana não gosta Tatiana não fica puta Essas conversas Ela fala Pô gente vai falar de alguma coisa Big Brother Que grudada Pô Tu viu que o fulano Comeu esse crânio A gente fala Pô legal Mas Cris Eu acho que tá errado E a gente fica Que inferno Aí na hora de Bora abraço Beijo Isso é uma coisa Isso é uma coisa Isso é uma coisa Cara Que é Eu tenho falado bastante Sobre isso Que é uma coisa Que a galera mais jovem Desaprendeu muito a fazer E é uma coisa Que eu tenho muita felicidade Que eu tenho isso Com a Cris Que é minha amiga Pra caralho A gente tem divergência Cara Já tem Divergência política Tem divergência Em alguma porrada de coisa Eu nunca briguei com a Cris A gente sabe A gente sabe Concordar em discordar Eu posso falar assim Puta Cris Não concordo muito Com o teu argumento não Mas porra Entendi o ponto Pronto Eu acho diferente Mas foi o que a gente falou agora A Cris não mudou de ideia Eu não mudei de ideia Pronto A gente concordou em discordar Eu fiz uns pontos válidos A Cris é uns pontos válidos Mas ela acredita que é melhor E eu acredito que isso aqui é melhor Beleza As pessoas não conseguem mais fazer isso Claro Não conseguem Não consegue Não consegue Não consegue A galera não consegue Para os dois Para os dois A galera não consegue E para mim que vai falar A Yasmin está aí ainda O cara fez um show sobre isso Claro que ele trouxe uma bagagem enorme Ela está estudando para ser Para ter o porte e a posse de armas Ela está sendo treinada Claro E eu só estou aqui Eu sou contra, irmão Fechou? Super beleza E estou aprendendo Estou do lado do Neo Mas não estou tendo mais informação não Estou pegando aqui Só estou Sei que tem que mexer na base do problema E não uma solução E o pior disso Sabe o que é? É as vezes a galera chega nos comentários E fala Ah, porque a Cris está mais certa A Cris ganhou Ah, o Neo ganhou E cara Se você olhar Tiveram argumentos que eu falei E a Cris não respondeu E teve argumentos que a Cris me falou E eu não respondi É uma discussão, cara Que em teoria É claro É extremamente teórica Sacou? É Porque a nossa sociedade Não é igual a Noruega Não é igual a Austrália Não é igual a Canadá Não é igual o Mianmar Não é igual Não é igual A gente tem uma condição muito única Nesse país A gente aqui Então a gente só pode teorizar Sobre o que aconteceria Então nessa teorização Eu imagino que vai ser Muito mais Maléfico do que benéfico E a Cris acha que vai ser Mais benéfico do que maléfico Não tem como dizer Que a Cris está certa Ou que eu estou certa Só se rolar Só se rolar Na hora que rolar A gente vai saber Tem uma coisa que eu falo pra Anne Que a Anne é minha amiga De ultra esquerda Mais próxima, né? E eu falo pra ela Que assim O que é bom É que a gente concorda Que assim A gente sabe Que o problema É aquele A gente só pensa Soluções diferentes O meu problema Não é você E o seu problema Não sou eu O nosso problema É aquele É aquele É o maluco Que está matando a gente E roubando a gente É o nosso problema mesmo É tipo Nós estamos com muita louça suja Você acha que a gente Tem que lavar todo dia Eu acho que a gente Tem que usar louça de plástico São duas soluções O problema é a louça O meu problema não é você E o teu problema Não sou eu É isso Mas isso é muito verdade E ainda tem uma galera Que bota a culpa na comida Que não tem nada a ver Mas isso acontece muito Eu ouço muito lá na rádio também Cara como é bom ver pessoas Conversar cara É só isso A gente conversou Apresentou pontos Engrandece cara Você engrandece E você fortalece o teu argumento Claro Conversando comigo Sim Sim fato Você pode até mudar de ideia Exatamente Nua dessa É Não tem problema Te prova o contrário Você fala Puta não tinha visto por isso Mas peraí velho Deixa eu dar uma olhada Você olha e fala Caralho acho que eu estava errado Deixa eu contar um negócio O que aconteceu Semana passada Veio a notícia lá na rádio A gente deu a notícia De que estavam mudando Estavam pensando em mudar O nome do estádio do Maracanã Para homenagear o Pelé Veio essa notícia E a gente estava comentando E o Romain Ele é muito fã do Maradona Tanto que quando O Maradona faleceu Ele ficou mega triste E tal E aí eles estavam falando disso Sobre essa homenagem do Pelé O Romain é o Romain do Tijuana? É O Romain é o Romain do... Ele é argentino Ele é Ah é por isso É traidor Aí a gente estava falando disso E aí ele falando Ah porque a gente tem que separar A pessoa do profissional e tal né Aí eu falei assim Bom Aí eu falei assim É duro falar isso Porque A gente fala tanto sobre mudança na comédia Mudança na música Mudança na TV Mudança na novela Por que não a gente repensar homenagens? Porque a partir do momento que você pega um cara Que não assumiu a filha E que levou isso pro túmulo E até o fim Ele agiu como um pai ausente Você estava falando pra outros caras Que se ele for um bom arquiteto Um bom dentista Um bom engenheiro Tá tudo bem ele não ser um bom pai Ele vai ser ovacionado O que importa é a profissão É E aí na hora ele falou assim Caralho Crisinha Você me fez repensar agora isso Porque é verdade Tipo A gente tá repensando tudo A gente não tá repensando tudo? Sim, sim A gente tá repensando publicidade A gente tá repensando piada A gente tá repensando tudo Por que não repensar também homenagem? Você pega um cara que Que não foi um bom pai E mostra pra todo mundo Que tudo bem? Você não assumiu teu filho? Mas vão falar Não, mas foi um grande jogador Ótimo Incrível Mas não Não precisa prestar uma homenagem Pra pessoa Sabe? Como o cara Sim pro futebol dele É, incrível Ganhou títulos Palma pro título Mas pra você Faz um museu do futebol Do Maradona Pra você Não, não era nem do Maradona A gente tava falando do Pelé mesmo Que não assumiu a filha A menina morreu sem ser reconhecida Pelo pai Imagina Não, o Pelé fez muita cagada aí também O Maradona fez mais do que ele Mas Mais cagada Foi mais cagada e menos gol Eu achei que tinha sido Maradona Porque Não, a menina O Maradona fez mais cagada e menos gol A filha do Pelé morreu A filha do Pelé já morreu Sem ser reconhecida Ah tá, entendi Então ela tentou E ele chegou a falar Tipo assim Fez o teste de DNA Ele falou Beleza O que é seu de direito é Mas nunca vai Nunca vai ser seu pai Porra Entendeu? Aí você pega um cara desse E fala que ele merece homenagem Doi o coração Principalmente aqui A mãe solteira Sabe? Dói o coração você pensar A tua filha ouvindo isso É pra se fuder Beleza Tá aqui tua grana Mas não me enche o saco E grande homem A pessoa não tem culpa É isso A menina não tem culpa É isso A menina não tem culpa De absolutamente nada Você tem uma treta Com a pessoa Se resolve E o que ela queria Era o pai Com a qual você produziu Aquela criança Você resolve com a pessoa A criança não tem porra Que produziu a criança Produziu a criança Pra não falar Aquela metidona top E gozou dentro Só pra ficar um pouquinho Mais de putaria Nesse seu YouTube hoje É o que é melhor Só pra mostrar Que isso aqui é um podcast É porque Tem meus fãs também Que assistem Quando eu passo Seis minutos Sem falar de cu O pessoal reclama comigo Aí eu tenho que falar Tem que dar um negócio Aí você só solta um Ah, tem cu Pronto Só pra lembrar que é você Eu falo assim Pô, eu sou contra as armas Porque às vezes Você tá comendo um cu E aí o cara Você tem que botar no meio O pessoal Tem que agradar o pessoal também Só falando o sério Também fica chato Fica chato Não, tá certo Estamos na indústria do entretenimento Aqui tá livre Você consegue que é livre É porque a educação do Brasil Às vezes a pessoa tá lá Comendo um cu Não sabe É, tem que educar a pessoa Entendeu Tem que educar a pessoa Depois a pessoa Não faz a chuca Come o cu Ih, deu medo E atira É, não Aí fica puto Dá um tiro no olho Dá um tiro Dá uma bagunça Entendeu Tem que Tem que Tem que O pessoal reclama O Vitor até passou mal lá agora Como é que estamos aí, Vitor? A galera tá xingando muito nós Conta pra gente Falaram muito mal de mim e do Nil Ah, sempre tenho, né Sempre tenho Nossa, o chat está alvoroçado É que as pessoas não entendem Que quanto mais elas comentam E xingam E dão like ou dislike É tudo interação E o YouTube não considera Por tipo de interação Negativo ou positivo É, eles só consideram interação Exatamente, o dislike O dislike pra gente é igual ao like É igualzinho É igualzinho É igual Diferença alguma Vai estar mais visto E vai ser mais entregue ainda Exato É isso É isso Xinguem-nos Que nós pegaremos a sua interação E choraremos em Paris Então pra quem tá falando aí Obrigado Tiro pro alto Obrigado você que me mandou tomar no cu Obrigado você que me mandou a gente tomar no cu Forte abraço aí pra você Valeu Forte abraço Vocês vão pra Paris Eu vou pro Texas E todo mundo ficar feliz É isso Não ameacem Pelo amor de Deus Esse carinha que tá aqui Ele só tá expondo os pontos dele É, exatamente Tem uma galera que é maluca Assim, né Tipo, é foda Que a pessoa não pode discordar, né É A pessoa não pode discordar É, pô Se fosse o documentário do Netflix Das redes Sim É isso, cara A gente desaprendeu a cruzar com pessoas que não Que tem pensamentos diferentes É Porque você fica naquele mesmo ciclo ali Todo mundo que você segue pensa mais ou menos a mesma coisa As pessoas que te seguem pensam mais ou menos a mesma coisa E você fica naquela bolha de 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 certeza Completa Você só lê e ouve o que Fortalece aquilo que você já pensa Exatamente E aquele bagulho Você faz um bagulho Você posta alguma coisa E aí vem alguém que comenta Fala, cara, discorda Você fala Vai tomar no seu cu, seu fascista Vai tomar no seu cu, seu comunista E aí você bloqueia a pessoa e fala Eu venci Eu nunca mais preciso ouvir o seu otário E aí você não discute Eu aqui no Vênus Eu falo qualquer coisa diferente da Cris Paiva O pessoal Esquerdista lacradora de merda do Vênus A Cris fala qualquer coisa Bolsominion Direitista do caramba Pronto Direitona É isso É isso Cara, é foda As pessoas só enxergam isso agora É direita e esquerda Eu tô falando de comida Cara, o meu primeiro vídeo interativo Eu tô falando de comida Eu estou falando de comida Eu quero comer coxinha de mortadela Não Morra, deve ser gostosão Tem o Habibis É mesmo? Eles fizeram Aí cagou, né? No Habibis Capitalista Esperar alguma outra pessoa fazer Porque era coxinha de mortadela Essa era a piada É, não, mas é porque o Habibis tem um negócio da farinha deles lá Que me dá um negócio, uns gás, assim, terrível Nossa, é desagradabilíssimo Aí eu evito Essa é nova, cara Pelo bem das pessoas É a cara do Habibis A cara do Nil Qual farinha será que está Não sei, viado Eu não sei o que que dá, cara Eu como aquela coxinha ali É uma desgraceira E esfirrinha Eu gosto pra cara É gostosa É? Porra, me dá uma A Tati não pode usar o banheiro uma semana Puta merda, horrível Meu Deus do céu Horrível, horrível Não, e nem usar o banheiro Nem de cagar Cara, eu pego Não é nem o que me dá a diarreia Não dá É o quê? Cara, eu fico peidando de uma maneira Insustentável, assim, na sociedade É insustentável, assim É sério isso? Nada, eu não consigo Eu evito ir pra lugares fechados Depois que eu comece Eu não consigo Eu fico me peidando Mas muito, assim Muito Se você nascesse na minha família Você estava ferrado Cara, eu... Esfirra Eu sou a Rai Eu estava gravando um podcast Mas é qualquer uma? Do Habibis Ah, só do Habibis Especificamente O Habibis é meu tio É Fala, pô, tio A Esfirra é bem gostosa Mas eu nunca Muda a farinha aqui Troca a farinha É, troca a farinha Pelo amor de Deus Aí eu fui, pô Eu fui gravar o podcast, né Com o Di lá E aí ele ia gravar depois Com o Monark e com o Igor E tal Que aí, pô, dois caras Que eu queria conhecer e tal Não conheço ele e tal Eu falei, pô, os caras vão chegar Pô, vou dar um oi pros caras E tal, não sei o quê E aí Chegou Aí os caras chegaram Falei, pô, dei oi, pai E aí e tal Falei, não, pô Fica aí, a gente bate o papo Depois Falei, não, beleza Eu morri de fome, morri de fome E aí chegou as Esfirra da Bíblia Eu falei Mano, eu tô com muita fome Vou ar, cara Comi as Esfirra Cara, deu uma hora e pouco, assim Aí eu fiz o Puta, não vai dar Não vou conhecer os caras hoje Que Depois os caras falaram Não, vou chamar o Nuno Falei, o que? O maluco que peida pra caralho Nem foi três horas Com o maluco que peida De maneira alguma A sala é fechada Falei, não, cara Aí o porco Eu falei, tem que ir embora Eu não fiquei Pra bater o papo com os caras Porque tá me peidando Porque eu tive que comer e a gente fica com fome Meu Deus, cara Você acredita? Foda Então Você Não passou fome Mas você queria conhecer os meninos do Flow É Olha isso, gente E você conheceu eles quando? Não, deu um oba Tipo semana passada Terça-feira Terça-feira Que eles gravaram com o Dila E você viu Segunda-feira Você viu o Monark aqui Antes de ir Eu vi, ele falou E aí Eu cruzei com o Igor Ele apertou a minha mão Quando eu tava entrando Ele tava saindo E aí, peidão Eu falei, é, beleza E peidão Não, porque ele me viu muito rápido Eles entraram no estúdio Ele deu o oi e tal Aí o Dila falou Pô, é o Nio, não sei o que Eu falei, pô, prazer Tá, tá, caralho Aí ele, pô Aí eu falei Vou deixar vocês aqui Pra vocês gravar Porque eles vão gravar, né Aí fechei a porta Do lado de fora Aí o Alex falou Pô, fica aí, pô Os caras A gente bate um papo depois Ele falou, não, beleza Aí, pô, bateu fome Pô, comia de fia Deu uma hora e pouco Aí eu senti o negócio Eu vou embora Eu vou embora Porque o Uber já vai sofrer Na volta Ô, você foi Num podcast ontem? Tava ao vivo? Não, ontem Não foi? Mas saiu ontem Foi na segunda passada A gente gravou Saiu ontem Ah, tá O podcast do Dilopes Mas o que você acha de Por exemplo Várias vezes em vários podcasts Em pouco Um período curto de tempo Cara, é legal pra caralho Porque as pessoas são diferentes É, conversa totalmente diferente O papo que a gente teve hoje Foi completamente diferente Do que eu tive com o Di Do que eu tive com o Vilela Com a galera Então, tipo O papo sempre vai pra outro lugar Porque são pessoas diferentes Você tem o seu podcast? Tenho Ah, você tem? Ah, é? Lá no Olá No Olá Podcast No Olá Podcast Inclusive, Bruno Veiga Forte abraço aí É, Olá Podcast Legal pra caralho Foi pela Cris Que a gente Que eu entrei lá no Olá A Cris do Lindo Povos É E aí eu gravei lá Inclusive, tinha mais gravado Um dia comigo lá Bora Eu sou a Bulsona É, é legal porra É legalzão Eu sou em avulso Eu sou inatória É isso A gente fala nos assuntos avulso E aí durante o podcast A produção solta as informações avulso Pra gente É isso mesmo? É E aí a gente pode ou entrar na conversa Do avulso Ou a gente só fala Porra, foda-se E continua também Perfeito Acho que esse é meu estilo de podcast Esse é meu estilo de podcast Legal pra caralho Você tava conversando Puta conversa aqui Pô, de armamento Gente, vocês sabiam que as girafas Não tem corda vocal? Fala, caralho, irmão Sério? Era pra isso? Não, mas tá bom Vambora Caralho, não tem Mas como é que fala? E aí você começa a falar de girafa do nada A girafa não tem corda vocal? Não tem corda vocal Não faz barulho Não, eu sabia que ela não emitia Mas ela não tem corda vocal? Não É tipo Um pescoço daquela porra Daquele tamanho Não tem E não tem um espacinho Não tem corda vocal Não fala Não fala, né? Nenhum bicho fala, né? A não ser que você fume muito Ou tem uma sessão da tarde Porque é sempre um cachorro Que joga futebol A gente não tá falando de Hans Christian Andersen Nem dos Irmãos Green Porque daí os bichos falam O louro fala O louro O louro fala Só fora os papagaios Desculpa os papagaios Não queria excluir vocês Eles vão te cancelar Porque eles literalmente Têm lugar de fala Têm Ai, que pessoa insuportável Elumina, meu Deus do céu Tá bom, então fala pra gente Do seu podcast Ele é semanal? É Cara, eu tô Foda Porque agora voltou O show tá difícil de gravar Mas geralmente é semanal E você sempre leva um convidado E sempre tem um convidado Tá Aí É eu e mais um convidado A gente fica batendo papo E trocando E aí vem as informações avulsas E começa a mudar de direção o papo É, cara Teve um que Essa informação da girafa aí Veio quando eu tava fazendo com a Yara A Yara Souza Que é Sim, produtora Que é produtora e tal Empresário do Pochá e tal E aí a gente tava começando A ver essa informação Por causa dessa informação Ela puxou de quando ela viajou Pra Namíbia e fez safári E aí o papo foi pra África Foi um acerto É, cara É legal pra caralho Quando vê essa informação assim Incrível Tem hora que vem uns que é meio que Puta, caralho Bastante foda-se Mas Bastante foda-se é ótimo É, bastante foda-se É porque tem o foda-se Tem o bastante foda-se É porque, assim Porra, foda-se muito Foda-se pra caralho Mas bastante foda-se Eu gostei porque Um requinte Tem um requinte Tem um, não é um Ah Você sabe que Lá na rádio a gente não pode falar palavrão Não pode Porque o horário, né Das duas às quatro da tarde Ao vivo Pode ter criança ouvindo A pessoa tá ouvindo em família e tal Então quando a gente quer falar alguma coisa assim A gente fala assim Ah, também dane-se com F Também, né Dane-se com F Maravilhoso Eu também vou Adota essa Dane-se com F Também dane-se com F Também isso, né Eu tenho algumas expressões que substituem Por exemplo Catapimbas Casseta Foi do casseta Ah, você não fala palavrão? Ele não sabia dessa informação Casseta Ah, você não fala palavrão? Não É mesmo? É porque você não gosta É, eu já expliquei isso Não quero fazer esse drama de novo Porque vou colocar um corte assim A vida difícil de Yasmin assim Que não fala palavrão Entender forças Guerreiras A triste vida da guerreira Que não fala palavrão Força guerreira Parabéns Nossa, você não está perdendo nada Um comentou assim Parabéns Isso se chama educação Aí os caras foram lá Vai tomar no seu É, eu não consigo Basicamente é isso Eu não consigo É um bloqueio, pessoal Ah, entendi Pronto Entendeu? E aí Você tem paralelo Exato Eu falo Isso foi do caramba Meu Deus, você é um bobão Ah, seu tolo Macacos me mordam É, catapimbas Catapombas Essas são minhas expressões Mas na verdade eu falo Vai tomar no seu orificio anal É a merda Eu me permito falar merda Agora em inglês Your big asshole Fuck you Eu não tenho esse Ela não tem bloqueio Não tem esse bloqueio Go fuck yourself You sucking dick Motherfucker I suck my dick Suck my dick Little bitch I don't have dick But suck it É isso É isso Aí ela flui Aí eu flui em inglês Então acho que Você pode estabelecer Na sua vida Que você só xinga Em inglês Deus está falando assim Vai morar em outro país, linda Você sabe que O Porchat tinha uma piada com isso Que uma vez ele viajou E aí ele estava no aeroporto E ele falou É muito difícil Porque na tua cabeça Vem toda a briga Né Porque ele chegou no aeroporto E estava overbooking Eu não lembro o que era a piada dele Mas ele falava assim Que quando você está em outro país E você precisa brigar Em outro idioma É muito difícil Porque a briga estava toda Na minha cabeça Eu estava pensando Escuta aqui Você vai me remarcar sim Porque se eu for de vocês Eu estava nesse voo Isso é um absurdo É um desrespeito Você me coloque em outro voo Agora E eu conseguia só fazer assim Não Não Não, não, não Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Só isso Eu amo muito isso Cara, essa piada é muito Poxa, é foda É É demais, cara Poxa, é muito foda Referência? É, pra caralho Quando eu comecei assim Era um cara Referência-aça Quais são suas referências maiores? Do stand-up nacional Cara, o Gun Ah, o Gun é foda O Gun foi meu padrinho E me ensinou a fazer isso O Gun é o Pochá Tu falou que era contra armamento? Hã? Tu falou que era contra armamento? Agora tu tá falando Gun, minha grande inspiração Entendi Toma aí na tua cara Hipó Enfim a hipocrisia Não, hipócrita é o Gun Que chama o Murilo Gun E agora é hippie Hipócrita é ele É verdade É não, é hippie assim Eu não sei qual é a onda dele Lá do bagulho Mas ele realmente tá Porra No retiro espiritual É E pá E energias do End É quando a pessoa fica milionária No nível que ela não precisa mais fazer sentido Ela se permite Certas loucuras É, não Eu não vou, cara Eu não vou nem julgar Qual é o rolê Porque cada um tem seu rolê E eu ainda não sei exatamente Qual é O rolê exato do Gun O Rodrigo Não O Albani que contou que foi pra lá Você já viu o Albani falando isso? Não Que o Albani foi pra lá E daí passou uns dias lá com eles E daí eles estavam no lance lá De fazer meditação Que eles fazem, né Todo dia eles fazem meditação E o Albani falou Ah, eu tava começando a fazer também meditação É, vamos meditar Vamos meditar Tá bom, fui meditar E aí diz que ele sentou assim Ele falou 15 minutinhos aqui, né Que eu faço minha meditação e tal Tranquilo aqui Aí ele ficou aqui e tal Aí ele falou Terminei Estou bem Fui abrindo o olho Ninguém tinha terminado Voltei Falei, vou esperar um pouquinho Aí ele falou assim Dei mais uns 10 minutos Abri o olho Ninguém tinha terminado ainda Voltei Vou esperar um pouquinho Ele falou Vou começar do começo Meditação Pra ver se até eu terminar O meu ciclo De novo, né Ele falou Dei uma hora e meia E tava todo mundo Ali em silêncio absoluto Ele falou assim Eu comecei a ficar ansioso Começou a sementar a minha perna Ele falou A meditação começou A me deixar nervoso Uma hora e meia Assim, tá sem fazer nada Começou a ficar Desesperado E o Gun Eu vi isso aí Ele falou Ele fazendo Foi um vídeo Uma live Que ele fez E aí galera Pô, vou fazer uma live aqui De meditação E tal Pra vocês E pá Tô aqui com Ele tá chamando o Dani De Minha Rainha do Egito Ele falou Minha Rainha do Egito Isso é um esposo Ou a música do Elton Que você tem aí Minha Rainha do Egito E tal Não sei o que Eu falei Não, beleza Cada casa Tudo bem, né E aí viado Ele falou Não, meditação Então vamos lá E tal Ele parou E ficou assim Uma hora de live Ele aqui Uma hora de live Em silêncio Isso é um conteúdo Muito fácil De se criar Eu vou fazer também Pô, fechou esse pote Já tem um cochilo E deixa filmando Mas já teve blogueira Que fez isso Foi meditar e cochilou? Não, não Se filmou dormindo Ela fez uma live dormindo E as pessoas ficavam assistindo Tem a live do sono Altamente creepy Quem fazia também É o Fred Mascarenhas O cara que assiste É muito creepy O cara que assiste isso aí É, ele fazia todo dia Live do sono Você tá doido Ele botava pra dormir Colocava o celular E ia até dormir O Instagram em uma hora Derruba a live, né Cai sozinha Então a pessoa tinha uma hora Pra dormir e ficava lá E todo mundo Agora ele dormiu Meu Deus Ele teve um espasmo Mano A internet tá um pouco A cara do Nil Que maravilhosa Eu acho que A reação foi maravilhosa A gente precisa rever Esse entretenimento Que a gente tá tendo aí Cara Porque Por isso que a galera Assiste Big Brother Entendeu? Não julgue Não, cara É tipo um bagulho Que eu já achava muito errado Eu já achava react Eu já achava um negócio Muito errado Porque você não tá Criando conteúdo Você tá pegando conteúdo Que o cara E fala Como é que eu tô reagindo Nesse conteúdo Foda-se como é que você tá Reagindo esse conteúdo Caralho O conteúdo é do cara Tu não tá fazendo nada Tu tá ganhando mais dinheiro Guarda pra você Toma no teu cu, irmão Assiste sua porra em casa Sozinho Guarda pra você O que você achou Eu não quero nem saber O que que tu achou Da porra do dia O Marcos Mion falou Que ele inventou Eu quero que você vá Pra casa do caralho Esse modelo Ah, porra Vai tomar no react Porra Meu Deus do céu, cara Não, e gente que faz live Na Twitch também Assistindo Conteúdo dos outros Tipo assim É isso Né? Como assim? Faz live na Twitch Hoje vamos assistir Tal coisa E as pessoas assistam A pessoa assistindo? É Ah, não Oh, não Oh, não Dá grana, viu? Dá grana Porra, os caras do ASMR As pessoas só querem alguém Pra comentar sobre aquilo Elas não querem assistir sozinhas Eu vi o Entendeu? Elas já assistem com outra pessoa E dão risada Mas eu acho assim Cara, e daí você não é Criador de conteúdo, né? Exatamente Você é um tirador de sarro De conteúdo Você é comentarista de conteúdo É Comentarista de conteúdo É isso E não tem nem o Galvão Buena Do lado Pra ficar mais legal E tá mais rico que nós Ah, grande Olha Tem a galera do ASMR É ASMR também Que eu acho um negócio Altamente creepy Assim Do quê? Hum Ah Ah, credo Aquilo é horrível Cara, tem uma galera Eu tenho misofonia Mega Perdeu a minha ignorância Eu não faço ideia do que seja É quando você tem agonia De certos barulhinhos Sons Ah É, mas aí Mas são específicos Tipo, eu tenho de Lambida de animais Cachorro, gato Isso aqui, ó Que específico Eu Eu não Nil, eu acordo Assim, ó Você bota uma banda na minha janela Faz Eu tô dormindo Eu tô aqui, ó Um gato No quarto ao lado No hotel Sei lá onde eu tô Lambiopato Faz assim, ó Pra você é a mesma coisa Passar a unha no quadro Assim É muito pior E tem gente que tem de mastigação também A pessoa não pode ouvir mastigando É isso Que tem E a pessoa surta Cara, então Aí tem uns bagulhos desses Que a pessoa fica mexendo no microfone Tem uns que ela penteia o cabelo Tem Ela fica passando a mão na escova Tem É uns, cara Um bagulho assim Faz de skincare Faz de maquiagem Altamente creepy E a galera fica ouvindo Fica Pincelzinho de maquiagem E todo mundo acha satisfatório Que nem aqueles vídeos Mas é isso Não é? Altamente satisfatório Aqueles vídeos de miniaturas Que todo mundo acha muito satisfatório Tipo uma mini cozinha E a pessoa corta um bife milimétrico Vocês já viram esses Ah, eu já vi esse bagulho também Tem um pratinho Isso me irrita muito E as pessoas Nossa, que satisfatório Isso me irrita Esse tipo de vídeo de miniaturas O que eu gosto muito É daquelas sequências de vídeos que tem Às vezes que as coisas encaixam perfeitamente Isso é muito bom Tipo a bolinha vem do nada Você acha que vai bater Aí essa aqui faz assim e encaixa Isso é perfeito De pintar dentro do círculo E pintou perfeitamente Eu sou um cara mais destrutivo Assim, eu gosto de ter um vídeo Que eu Um canal que eu amo Que é o canal da prensa hidráulica Ah, eu sei Prensa hidráulica Sei qual é Sei qual é É uma prensa hidráulica Mega potente Os malos vão botando objetos Estragando whatever Whatever Uma bola de futebol Um celular Um notebook Uma câmera Um tênis E aí eles filmam Em ultra slow motion Assim E aí você vê a coisa sendo Esmagada Milimetricamente esmagada Cara, tudo em slow motion Eu gosto pra caralho O Slow Mo Guys É um canal gringo Que é do caralho Assim Que é São dois caras São dois caras que Um é É cara de câmera É pica de câmera Assim De filme Que era um tempo Do caralho E o outro cara É um ex É um ex-militar E tal Então eles fazem muita coisa Tipo de tiro É tiro e canhão O cara Atirou um canhão Em ultra slow motion Tu vê a bala do canhão Assim Girando É do caralho Explode alguma coisa Caralho Muito foda E ele é o Youtube Originals Esse aí É muito legal ver Bexiga explodindo Assim Também Eles fazem isso Porque cara Com água A água fica ali Um milésimo de segundo Mas o contorno da bexiga Sai E você consegue ver A água Toda Nossa E tem câmeras específicas De slow né Deve ser um cara Tem uns bagulho muito Tem uns caras que só faz Trick shots Tem um canal O cara tem 55 milhões De inscritos Chama Dude Alguma coisa Não lembro agora Alguma coisa Dude Que ele é só Tipo sei lá Dude alguma coisa Ou alguma coisa dude Ficou bem fácil pra gente Todos os canais americanos Não tudo bem Não porra dessa É Se você botar The Uda É dude Acho que ele vai Pra ter 55 milhões De inscritos Cara Deve ser o primeiro Que vai aparecer Que ele é trick shot Ele pega sei lá Qualquer coisa Uma bolinha aqui Aí ele vai jogar Aquela vai quicar Oito vezes E cair naquela Ah isso é legal É Aí ele pega uma tabela De basquete E bota embaixo Numa represa Aí ele joga a bola De cima da represa Isso é tudo calculado né É E cai assim Aí esse cara faz Tudo com uma porra de coisa Tem um maluco Que ele pega assim Ele bota um Nintendo Wii Sabe Que é o videogame Que ele tem aqui E a entradinha dela Daquela que tu encostas O disco e ele entra Mas ela é aberta Aí o cara pega o CD E joga ele e quica E entra no Wii Isso é satisfatório Isso é Ou aqueles vídeos Dos caras Não sei se é indianos Não sei se são indianos Indonésios Construindo A própria casa Paraísos na mata Ah sim Às vezes eles fazem piscinas Eu nunca vi Nunca viu? Não Ah é muito legal Sem som Todo som que você escuta É tipo Pessoal montando As coisas de montar É como? Isso aí O vídeo assim inteiro Cara Sabe o que é engraçado Isso aí é o som Que os velhos de Recife Usam para escrever boquete É Ela veio e pagou o boquete Eu não fiz nada disso Não Ela chupou minha roda Maravilhoso Maravilhoso Desculpa Esse foi o corte da putaria Que precisa ter Para o pessoal Precisa ter Tá vendo? De 5 em 5 minutos Vem o corte da putaria O cara construindo casa No parê Boquete Aí voltou para casa Na Indonésia Suck my dick Ela tá vendo? Ela fala Inglês ela fala Inglês ela também Aí ela solta Ela tira um atraso É total Acho que vou fazer uma terapia em inglês Aí Aí Ah essa que eu boto Foi uma parada que eu queria fazer É mais fácil Você não tem bloqueio Você não tem bloqueio com a língua Você solta tudo mesmo É Você fala Fala que fala Eu queria saber qual que é Essa do bloqueio Do idioma Isso aí cara Eu tive Poucas vezes que eu tinha A oportunidade de fazer Vamos perguntar para a Lumena Ela é psicóloga Vamos ver se ela me libera Falar a palavra Eu nunca tinha Eu nunca tinha viajado Nunca viajado para fora Assim e tal Mas eu já falava inglês Então tipo Eu tinha a maior facilidade Tipo Xavecar e tal Mulher gringa Assim para mim era facil Fazer piada Facílimo Chegar e Poxar e tal Não sei o que E puxar um assunto É facilimo Em português É um terror Tá vendo A próxima vez você faz A sua pesquisa de água Em inglês Em inglês Porque daí você Quando chegar no tiozinho Da banca Expersonal Expersonal information 3 horas e 5 Caralho Porra Rendeu hein Rendeu pra caramba É claro que ia render né É Cris, macho de buceta E as minhas Lógico que rende na cara Tá louco Meu agra Agra é pop Às vezes eu falo para a Iasa Assim quando vem o convidado Eu falo assim Não Esse aí a gente não precisava nem ficar A gente pode deixar sozinho aqui Faz uma pergunta e pode sair Que ele dá conta Ele sozinho faz Não deixa que ele vá rodando sozinho Esse aqui Esse é dos que a gente Não precisa nem ficar A gente está simbolicamente Como host Você só rola a bola E fala faz teu nome Faz teu nome guerreiro É isso É a gente pode trazer o livro Falar Ah niwagra Muito prazer Muito bom ter você aqui Conta aí Ele fica aqui lendo 3 horas Depois os caras vão falar assim Vocês falam mais que o convidado Não Não falamos não Não falamos não Isso aí Ias Não falamos não Não Mas deixa eu falar uma coisa Caralho Não Eu acho Ô louco Bicho Parece a reclare do show É essa fera É isso Preciso levar a Ias No show teu Nil Ah pô Vamos segunda-feira No beta Aí ó Vamos Onde é No Hilarious SP Aonde É que horas Nove Temos Vênus Podcast É mesmo Toda segunda Terça e quinta Arruma um show No outro dia Arruma um show Tá Tem o Nordestando Na quarta Daqui até perto É no Hilarious ABC Ah então Pronto Vamos marcar isso daí Nordestando na quarta A gente vai ter o ano todo Vai ter o final de semana Até amanhã Vocês querem amanhã Amanhã? Amanhã? É isso Nilzinho Obrigada por estar aqui Obrigada por ter aceitado o convite Amor, mas manda um beijo Pra aquela delícia da tua esposa Que está cada vez mais delícia É uma delícia Pra todo mundo Vou te falar Parabéns RM 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 Parabéns RM Tudo de bom É isso Galera do Vênus Se inscrevam no canal Isso Sigam Cris Paiva Nas redes sociais Sigam Nil Agra Nas redes sociais Sigam o Iasiacine Sigam o Vênus Em todas as plataformas Por favor Exatamente E nos apoiem muito Pois temos um projeto lindo Que é o nosso bebê Que está crescendo cada dia mais É E a gente está muito feliz Quantos estamos? Cento e quantos mil de inscritos? Um bilhão Um bilhão Um bilhão Bilhões É Chupa Carol Conká Toma A gente está com 110.260 Toma Tô louco Hoje cresceu mais uns 3 mil Hoje cresceu mais uns 3 mil Obrigada meu querido Isso é efeito Nil Agra 3 mil É efeito Viagra Bom bem Cresce né Cresce Deu um endurecido né galera É isso aí porra E obrigado pelo convite A galera que assistiu até agora Valeu também E quem não for inscrito no meu canal Se inscreve lá também Nem falamos de BBB Toda quinta-feira tem Como é o seu canal? É Nil Agra Nil Agra N-I-L espaço A-G-R-A Nil Agra Só que com o espacinho no meio Você vai ter um carotário de regata Eu tô de regata na minha foto do canal Que é pra já o pessoal perceber como Basquete Do que pode esperar dali A sério eu me levo Pouco me fodendo Seu nome é Nilson? É Newton Newton Eu o Rodrigo acho engraçadíssimo Me chamar de Nilson E ele me chamou de Nilson É Nilson Pra mim é Nilson Como se Newton fosse muito pior Ou muito melhor Pois é É porque ele usou a minha estratégia Roubou a minha estratégia Eu tenho uma estratégia que é Quando você quer irritar uma pessoa Você erra o nome dela Pelo mais próximo possível Ah Isso é muito bom É Eu chamei o Osmar Quando ele era Osmar Júlio Eu chamei ele Duas vezes de Oscar Júnior Ele trocou o nome no cartório Depois Hoje ele é Osmar Campbell Porque eu chamei ele de Júnior Sacaneando É real? Entendi E você é o Nilson Nilson E a Agra é seu sobrenome mesmo Agra é sobrenome mesmo O Dura que é a Yas Não tem como usar muito Yasmin O que é parecido com Yasmin? Yasmin O vinteiro me chama de Yasmin 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 Ele me chama de Yasmin Yasmin Todo mundo tem um nome próximo Cristiane Cristiana ou Cristina Cristina Crisleine Crisleine é foda também Crisleine já é vacaleção Cristian Cristian Crisleine é vacaleção Que nem o Ventura Vai falar meu nome Ele fala ele é Newton É isso Tá bom Aí já é aumentar um pouquinho Ele é Newton Agra Mas ele troca uma letra É Eu não gostava Quando eu me chamava Quando eu era mais novo Eu não gostava Eu chamava de Milton Com ele Eu achava horrível Odiava Milton Aí seria Mil Agra Mil Agra Mil Grau Quase um É isso Já nos despedimos Então você que tá aí até agora Comente curta Ou dislike Like Faz o que você quiser Comenta Indique Assiste os cortes Que estão saindo a partir de já Temos um canal de cortes Que está aqui na descrição Ele é oficial Então suportem nosso canal de cortes É isso As redes do Newton também estão na descrição Tá o arroba dele lá E tá o canal dele lá Aê Caralho É isso aí Vitão não tá aqui de brincadeira não Obrigado Vitão É nóis É nóis Caralho E quinta-feira estamos aqui novamente Estamos Beijo Beijo Tchau